Vamos fazer ser ninjas, porque a gente vai fazer o que? A gente vai botar aqui, ó, brusão, vamos pro sofás. Vamos lá, papai. Vamos pro sofás. Calma aí, senhoras e senhores, fiquem aí que nós estamos arrumando vivo. Propagou a outra? Não. Pode deixar um live, uma livezinha daqui, ó, tudo a ferrado? Deixa, deu 30 views já. Agora funcionou, hein? Vocês estão ouvindo a gente bem, né? Tá, tá bem, tá. Vamos sentar aqui. Não, eu vou pra rede. Você vai pra rede, é? Vou. Se não é seguro, mas vou. Oi, tá, amiguinhos? Tá zoando aí, tá louco. Para com isso que dá bem. Ô, Gé, você vai ficar responsável por ler os comentários. Mas tem aí na tela. Mas nunca vou enxergar. A não ser que você queira... Ah, não é só louco. É, ah, é, você pode carregar, deixa eu ver, aqui tem uma tomada, achou. Aqui, ó. Tem uma tomada aqui, que você pode deixar carregar. Ah, ou puxa essa extensão aí. Pronto, agora tá tudo sob controle. Tá tudo maluco. Merda. Mas tá tudo sob controle. Já avisa os amigos, já pega esse link e manda pra todo mundo. A Gé já vai mandar nos grupos do WhatsApp, do Festa Secreta, do Topzeiros e Topzeiras, no grupo do Torrocast Fãs. Não solta, não. No grupo do... Cadê o like? Vai deixando o like pra eu saber que vocês estão assistindo. Vai mandando oi e deixando o like. Deixando o like e mandando oi. Mandando oi e deixando o like. Que eu quero conversar com vocês, coisas seríssimas. Eu quero conversar com vocês. Por que você deixou eles tão longe de você? Porque era pra caber os três aqui, minha. Ah, mas era pra fugir. Se você fugir, eu e o Lusão, nós vamos ficar em dois sofás. Então, aqui na frente. Peraí. E a minha vida eu improviso. Pronto. Se nós vamos ficar mais próximos de vocês. E vocês vão amar mais a gente se a gente tiver... Sei lá, ele não para de andar, ó. Um abraço aí pro Saga, pro Bob. Ele falou, voltou. A tomada é a... A atenção que ele... A coube. A coube, coube. Vê se tá ligada na tomada, tá? Carregou? Pronto, carregou. Então, boa. Estamos aqui nessa grande emoção. Estamos aqui... Cadê o Ogro? Vocês estão com quantos canais agora? Beijo ali. Nós estamos com uns 97 canais, aproximadamente. Todos com Shadowban. Tirando os que foram removidos do YouTube. O Didi Javali falou... Duas da manhã. Duas não. Uma e meia. Javali, você que altere a sua vida toda pra assistir essa porcaria sem sentido nenhum. Você que acorda de tarde, troca o horário do seu trabalho, confessa com o seu chefe. Olha o que eu fiz assim pra ele. A Jé mandou fazer isso aqui pra você, Li. É só pro Li, tá, gente? Mentira! Ô, Taivara, filha da puta! Ah, desculpa. É estendido. É assim, ó. Nem sei fazer o jeito que ela fez. Ela fez dois, assim. Virei. Virei. E ainda tem aquela que tá desligada. Queria se ligar aquela, fica bom. Senhoras e senhores. Acho que a cor da parede combina, né? Vocês estão economizando like aí, hein? Dois likes? Quinze pessoas e dois likes? Ó, lembrando que não está escrito aqui, mas tá valendo o LivePix, tá? LivePix.gg.torro Mas como ele pode saber? LivePix.gg.torro Não, nós vamos saber. Porque a fita aqui no celular, que eu vou saber. Por que você não escreve no comentário? É. Eu vou escrever e fixar pra ficar mais fácil, né? É... Como é que ele vai saber? Eu vou deixar os livros que vai aparecer, ué. Não vai? Não sei. Acho que vai. Vou testar. Não, porque ele tem que mandar cinco reais e eu não tenho mais cinco reais. LivePix.gg.tor Vem cá, tá aparecendo na tela o chat, é isso? Tá. Aí tá. Não, mas pra todo mundo ou só pra gente? Tá, pra você, né, ó. Mas quando você assiste, aparece na tela, né? Não. Aparece, mas você tem que fixar por aí. Aparece embaixo. Fala alguma coisa aí pra eu saber, ó. Blusão, sou seu fã, falou, gosta dos espíritos. Tá ligado. Aqui, ó. Tem que fixar aqui. Não, mas eu tô dizendo, não tá aparecendo no vídeo, não, né? Tá aparecendo isso aqui, pô. Aí embaixo, sabe o chat, né? Mas tá ali o LivePix, se não fixou. Ah, então. Vocês podem mandar Pix também. Ô, Gé, acho que hoje eu vou botar a chave Pix normal. Comenta e fixa, pô. 9, 16, 181. Tem que cadastrar, aparelho. Ah, descadastrou? Ah, então não põe não. Então deixa normal o que a gente vai deixar no LivePix. Ó, ramo do ano. LivePix.gg.tor Me fala se precisar fazer essa nota. Tá. Ó como é que as caras são, hein? Hum, primeira coisa que eles perguntam. Onde vocês estão? Doido pra poder dar um mole pra descobrir o endereço, mas cheio de troço. São manzinhos. Vocês são stalker, hein? Nós estamos meio ubatuba hoje, ó. Tá igual a... Ah, não consegui ler. Você falou muita coisa. Eu me lembro uma vez que no recreio do Ribandeirante, cara, eu filmei a janela do hotel. Eu filmei a janela do hotel pra mostrar a praia, né? Lá no recreio do Ribandeirante. Em questão de vinte e meia hora tinha uma fila de motoboy no meu quarto. Nossa, tá maluco. Ó, deixa eu falar. Só porque eu filmei a janela. O Javali falou. Taiguara, eu e a Jé conversamos todos os dias no Instagram. Eu não queria te contar, mas um dia você saberá o meu lance com ela, né? O Live Sem Blusão é Melhor. Ué, cadê nossa esposa, Taiguara? Vai se danar. Boa noite, Taiguara. Boa noite, Jé. Morra, Blusão. O Neymilés falou, né? O Marcos Andrade. Taiguara, cuidado com esse ogro. Ele... O que ele faz? Ele é galanteador. Deve estar dando uns pega na sua mulher. Caramba, pessoal. Eles pensam numa piada que eles acham engraçada. Eles ficam repetindo a mesma coisa muitas vezes. Parece velho. A meta deles é... Blusão tem que ficar sozinho. Todo mundo tem que se afastar do Blusão. Ninguém pode ter contato com o Blusão. Mas eles repetem muito as piadas. Eu acho boas, mas só que repete muito. Parece tio do pavê. Sabe o tio do pavê? É pavê ou paca? Aí eles ficam toda hora falando a mesma coisa. Daqui a pouco alguém vai falar assim, ah, cadê o 27? Ah, cadê não sei quem? Não consegue enxergar o que estão escrevendo ali? De longe sim, de perto não. Ih, então tem a mesma coisa que você também. Olha lá. Eu só enxergo de longe, de perto não enxergo não. Então usa o meu óculos, que você vai enxergar. Ó, testa. O quê? Tenta e olha ali perto. Mas isso aí vem com a idade. É, mas... Também na casa com o papai alemão também, que ela... Ih, caralho. Enxergou tudo. Não. De perto não. Não. Não, não é mesmo. Põe e tira. É pra vocês, ó. Não é mesmo. Não. Tira aí o mal. Não é mesmo. Não, por exemplo, ali eu não enxergo. Aí se eu boto fotos eu enxergo. Oi. Tá, agora por que seu maxilar é liso sem barba? Porque eu não acho horrível a barba. A mulher ali faz a barba dele. É, minha mulher que fez minha barba mesmo hoje. Olha as placas na parede. Eles estão em uma pousada. É, blusão, vou levar cebola pra sua casa. Eles ficam tentando. Eles ficam tentando. Eu faço o endereço. Só que se vocês não mandarem nada pago, o problema é de vocês. Porque eu não vou pagar. Eu não tenho onde cair morto. Não, eles ficam tentando. Nós estamos em Ubatuba, pousada dos jacarés. Ubatuba, pousada dos jacarés. Só que é o seguinte. Eu não tenho dinheiro. Se vier motoboy, azar o de vocês. Porque eu não tenho onde cair morto e tá registrado aqui, filmado, que eu não tenho dinheiro. Agora, se quiser mandar coisa de graça, pode pagar e mandar. Ubatuba, pousada dos jacarés. Ó, um caminho de cebola, não sei o que. Tô aqui, Taiguara. Você tá aqui em Ubatuba? Vem visitar a gente, porra. Ó o Vanderson ali. Saudades de Ubatuba. Tem 25 pessoas já, 30. Tá subindo. Vai dando like, vai dando like, que a gente vai... Taiguara, por que a sua cabeça é redonda? Você tá falando do pau ou do meu pescoço? Porque as duas são. Você já viu, blusão? Dá uma olhada aqui. Mas e se der, eu não quero olhar nada não, que eu já viagem. Nem pra dar uma manjadinha, blusão, nossa. Eu só queria que você visse essa mancha aqui, que é normal. Não, olha, tem esposa. Tem esposa, tem esposa. Hã? Tem de olho na bateria. Ah, eu tenho o carregador aqui, em algum lugar que eu perdi. É... Carregador? Ah, depois eu pego. Tá fazendo cosplay de Raul Seixas, ou, né? É, boa noite, Taiguara, e blusão, é... Ih, é, não ganha em balanço? A Jéia tá aqui também, só que ela quis ser forgada. Ficou na rede. Mas não dizem que Baiano é preguiçoso, só vive na rede? Taiguara parece um cearense. Todo humorista é cearense. O que você acha do Léo Lins, ou Cabeça Redonda, o que o Jim Javali falou? Eu acho... Eu acho o Léo Lins loiro dos olhos claros. O humor do Léo Lins é ofender os outros. Não, não é ofender. Ele nem faz humor de ofensa. Boa noite, Bruno. Não? Não. Sabe quem faz humor de ofensa e ninguém liga? O Diguinho. Diguinho? Eu nem conheço o Diguinho. O Diguinho faz humor de ofensa. Ele falou, seu filho da puta, eu vou te quebrar, seu desgraçado, seu gordo do caralho, filho da puta. Isso que é humor de ofensa. O Léo Lins faz um... O que ele chama de humor negro, que na verdade, tem pessoas que chamam de humor ácido. Deixa eu ficar com o cabelo ruim também, que o meu tá do formato do boné, de tanto que eu usei boné. Ele toma a forma. A tinta ela resseca, né? Tem que usar a tinta. Não, aí você lava, ó. Tem que não ver que o cabelo. Passa a mão, ó. O meu cabelo não é bom, não, pô. O meu cabelo também não é bom. Só que você pegou com um jeito meio hétero no meu cabelo. Eu queria que você pegasse assim, ó. Mais um canal que vai cair. Cara, esse canal novo não vai cair por um simples... Aquele canal que caiu, ele começou a gerar uma fake news de que ele era um canal que tinha um sentido que não era. Esse outro canal não, é só um canal bobo. Não tem por que cair. Não tem nada de errado com ele. Agora, ela tá na maldade pro blusão. Ele tá querendo. Ninguém resiste à sedução do ogro. É o mojo dele, né? Ô, falando sério... Sem zoeira, vou falar um negócio pra vocês. Vou contar... Vou fazer um expose do blusão aqui. A gente anda na rua e as mulheres elas dão muito em cima do blusão. E ele é meio devagar. Ele não percebe às vezes. Ele às vezes tá meio aqui, ó. Panguando aqui, ó. Fala, blusão. Acho que a menina ali do restaurante está dentro de você. Que nada. É porque ela me reconheceu. Ela quer tirar foto. Que bom que foi esse? Fantasma. É como se tivesse um... Um besouro dentro de casa. Deve ser um besouro. O Batuba tem muito besouro. Aí... O que que acontece? A gente tava lá num restaurante de... Quem é o Batuba? Aí o... A menina começou a olhar... Várias vezes eu já anotei isso. Aí eu falei... Ela tá dando em cima de você. Ele não. Às vezes é fã, quer tirar foto. Muita gente para ele pra tirar foto, né? Aí eu falei... Não. A pessoa quando quer tirar foto, ela fica com o celular na mão assim, ó. Esperando você olhar pra ela. Agora a pessoa quando tá dando em cima, ela faz assim, ó. Uma coisa que eu já reparei que o Paulista... Dá pra saber quando a Paulista tá te dando mal. Porque Paulista não dá confiança pra ninguém. Paulista só vive de cara feia. Só vive com cara de mal-humorada. Se uma Paulista sorrir pra você, mano, ela tá te dando mal. No Rio não, no Rio tá sempre rindo. Já percebi isso aqui, velho. Aqui, aqui, olhou, sorriu, mandioca no vombril. Aqui em São Paulo é. Se olhou, sorriu, a mulher tá te dando mole. A gente vê o que parece. As Paulistas, mano. No Rio de Janeiro, no Rio é o que mundo sorriu. Então a Jé tá te dando mole. O Didier Javali falou... A Jé nunca ri de nada, ó. Olha ela ali, ó. Ô, Jé. Oi. Vou contar uma piada pra ver se você tá me dando mole, tá? Cara, eu tô. Deixa eu ver no ar. Tá, vou contar uma piada pra Jé pra ver se ela tá me dando mole. Ô, Jé. Hum? O Pato foi atravessar a rua. Aí ele foi atropelado. E era um foie gras. Tá vendo? Mas isso é piada? Ela não quer transar comigo. O name last... Acabou? Acabou. Você lembra de perguntar se a Pato ficou viu, bom, mano? Ah. Parai, velho. Tão perguntando se minha filha é maior de idade. Não, é menor, seu tarado. Paulista, seu imundo, tira meu estado da sua boca. Deixa eu ver se dá pra divulgar aqui. Cadê o 27? Olha lá, não falei que ele ia começar a falar isso. Eles são tipo tiozão do pavê. Live pix.gg barra torro. Só vou responder pix, que vocês estão falando de... Afão Otaku e me dá depressão. Eu vou testar pra ver se o live pix aparece aí, viu? Eu não tenho. E aí, galera, beleza? Tô eu e o Itaiguara aqui. Olha o Itaiguara, a gente tá no hotel. Recanto das Chibatas. A gente tá no hotel. Vamos viajar. Os coloridos vieram viajar. Está online agora no canal Festa Secreta. Estamos online agora no canal Festa Secreta. Festa Secreta do YouTube. Vem assistir, vai. A gente tá esperando vocês. Então, no hotel online agora no canal Festa Secreta. E amanhã, aqui em Ubatuba, show do pamonho e palmito no hotel Jacaré. Vem, vem, vem. Pousada Jacaré. Falei errado. Itaiguara. Chama aquela morena que estava no episódio do Blusão Kids. Ah, ela tá... Ela mora nos Estados Unidos. Aquela linda morena. Ela vai amanhã nos Estados Unidos. Ela tá em São Paulo? Puxa, bem hoje que a gente tá em Ubatuba. Aquela morena, o nome dela é Anastácia Nascimento. Vocês podem seguir ela no Instagram. Só que na vida real, ela não é humorista. Ela é agente de viagens. Ela é representante do Brasil lá na Walt Disney. Então, ela recebe os famosos. Ela é super famosa lá e tal. Uma socialite. Só que como ela é muito gente boa e muito engraçada, eu convidei ela pra gravar. Porque ela tem um senso de humor muito interessante. O DJ Javali falou, eles estão em São José dos Campos. Puta merda. Eles são assim. São José dos Campos. Eles querem adivinhar de qualquer jeito. Já paralei onde é que eu tô. Dei o nome da porra da pousada. Liga aí na pousada e pergunta. Que a gente tá comendo? Era amendoim, mas acabou. Amendoim do frigobar. Tá, agora... O que que é? Não li. Escrevam poucas palavras que eu tô fazendo live do celular hoje. Tô na fazenda do meu tio em Iubatuba. Ué. Cês vão visitar a gente aqui? O DJ Javali, o que que cê fala é nome dele? DJ Javali? Hum. Oi, DJ Javali. Oi, DJ Javali. Prazer. Vamos amar-me agora. Vamos amar-me. Tô dando passagens. Cara. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Amanhã a gente vai fazer o primeiro show. Seria o show do Blusão For Kids. Mas graças a vocês que fuderam com a nossa marca. Amanhã será o show do Pamonha e Palmito. Chama a Aninha Lopes. Pô, a Aninha Lopes é uma das minhas melhores amigas. Eu amo a Aninha Lopes de paixão. Ela é muito linda. Gostosa. Muito bela, muito gostosa. Mas ela foi banida do Instagram, tadinha. Bora travar o zap deles. Eu tenho o número do Ogro e do Tayhore. Cara, isso é tão mentiroso. Porque o Blusão foi banido do WhatsApp. Banido. Ele não tem mais o WhatsApp nem pra eu conversar com ele. E o meu eu não tô nem aí. Porque eu tenho um milhão de chips aqui. Eu passo eles na live toda hora. Vocês são muito bonitos. Eu vou ficar bonito aqui na tela porque eles estão apreciando a minha beleza. Estamos... Agora vai... Agora... No canal... Bora travar o zap. Isso é um papo de quem usa a Motorola que eu vou te contar. É, eu já pensou mal. Classe média baixa. Vocês estão de Motorola? Que horror. Nós, da classe média confortável, não usamos Moto G Plus. A gente usa Xiaomi com Tera. Vocês vão ter que mandar muita pornografia pra travar nosso zap. Blusão bloqueado. Taiguara, conta pro Blusão... Puta, não deu pra ler. Muita coisa. Conta pro Blusão a noite que você comeu 26 mulheres. Blusão, você acredita que uma noite eu comi 26 mulheres? Depende. Tá bom. Eu não quero no swing. Se você não gozou, não é possível. Não, eu não gozei 26 vezes. Eu comi 26 mulheres. Então, mas qual é a graça de comer e não gozar? A graça é que você tá comi... Não, vamos botar o pé no chão. Eu consigo gozar umas 3, 4 vezes, assim, felizão. Eu acho que sexo, se não gozar, não vale a pena. Não, acho que vale. Então, existe alguma notificação aí? Lógico que vale. Não, mas o app se é gozar. O que a gente transa pra gozar? Não recebe não, Pix. Lime Pix. Eu tinha uma amiga minha que tudo aqui era boa de cama pra caraca. Mas toda vez que a gente transava, ela nunca deixava gozar. Resultado. Era uma merda transar com ela. Eu demoro. Eu sou uma merda pra gozar. Eu também demoro também. Demorava, né? Eu demoro. Pera que eu demoro. Agora, eu sei... Eu acho estranho. Eu demoro. Mas quando me adapto à mulher, eu já gozo mais fácil. Eu sou muito louco pra gozar, eu demoro. Pera que a mulher não deixa gozar. Só que o que que acontece? Ela nunca deixou gozar. Eu não gozei 26 vezes. Não é frustrante quando você tá transando e a mulher não deixa gozar? Com certeza. Então, fala aí. Pegar 26 mulheres, mas não gozar. Mas por que a mulher não deixa gozar? Ah, tem mulher que você gosta do jeito que ela quer. E às vezes a gente quer gozar de um jeito diferente. Mulheres são estranhas. Homem é bem simples. Homem só quer transar e gozar e acabou. Mulheres não. Mulheres são estranhas. O staff, olha o papo do lado da mulher. Mas, cara... Eu não gosto de gozar. A minha mulher fala mais rápido... Não gosta? Mais bem do que eu. Mas qual é a graça de fazer, então? Ela gosta. De sentir o tesão. Tá mentindo. O clímax. O legal é o clímax. Não a finalização. A finalização, você dorme depois. Eu curto durante também. Gozar alivia, mas não é o meu objetivo. Eu gosto do durante. Eu acho que, sim, putaria de sexo assim, não gozar não vale a pena. Desafio gozar uma passaragem. Não faz questão de gozar. Quando eu quero gozar, ele me faz gozar em um minuto. Então, bora gozar, pô. Não, mas é uma coisa que eu vou te falar. Não é justo. O quê? Mulher tem gozo infinito. Goza a hora que quiser. Homem, goza uma vez na ela. E quantas vezes quiser. Eu gozo. Juro. Juro por Deus. Tá igual ele mete, goza e continua metendo. É. O meu pinto não para. Ele continua. Não fica morte. Não. Para. Então, o cara fica alisado. O máximo que acontece é assim. Se eu gozar muito forte, eu tenho que contar até sete. Sete segundos? É. Só para passar aquela agonia, aquele arrepio. Mas aí, mas não fica... Mas ainda assim, enquanto ele está nos sete segundos, ele está fazendo outra coisa. É. Aí você disfarça, dá um beijinho. Não é nem repara que você parou. É um cara que é desado. O que que é? Tá igual a Eagé falando sobre sexo com javalício. É zoofilia. Não sei se eu falo uma coisa. Mano, tecnicamente zoofilia é de qualquer jeito. Porque ser humano também é animal. Dã. Ou tu acha que ser humano é vegetal ou mineral? Mas é de que eles são uns pau no cu e eles transam com vegetal. Pô, o pessoal é idiota do caralho. O cara eu esqueci de copiar nem o que que é. É. Deu uma aumentada, né? Primeiro, mulher que não goza. Tem umas que não. Eu gozei pela primeira vez e eu já tinha 28 anos. Ah, tem mulher que goza. Tem mulher que tem que... Tem muita mulher que não. Desde 19. Tem muita mulher que não sabe gozar. Eu não sabia. Tem que ensinar a menina a gozar. E tem muita mulher que finge orgasmo também, viu? Tem mulher que... E é tabaço. E eu nunca fingi, viu? Tem mulher que finge que goza e nunca gozou. Sabia? Eu nunca tinha gozado e nunca fingi. Porque eu não sabia o que que era. É porque é diferente o jeito que o... Que a mulher goza e que o homem goza, né? Sinceramente... O Sures falou assim, ó. Relacionamento aberto, né? Desafio, blusão... Tem mulher que finge, já, cara. Quando a mulher tá no tesão... Deixa eu contar uma coisa aqui, detalhe. Não sei se sua voz tá saindo. Tá sim. Vocês tão ouvindo a Jé? Quando a mulher tá no tesão extrema, ela não consegue fazer xixi. Então, é mentira dessas pessoas que falam que a mulher faz xixi pra fingir que tá gozando. Eu não consigo mijar dentro de uma mulher. E essas mulheres que fazem xixi pra fingir que tá gozando é porque não tem tesão nenhum. Porque a mulher no tesão não consegue fazer xixi. É porque o canal fecha, né? Não consegue. Eu digo porque eu já tentei e não consegui. Pô, tem muito negro aqui que é virjão. A gente tá falando de sexo. Eles tão se sentindo... É porque eles vão aprendendo. E saiba, mulher é bicho complicado. Ó, 62. Vocês fariam um podcast e vocês dois? Faremos. Em breve. Tamo comprando um lindo estúdio. O staff tá falando... Squirtle! Adoro. É o pokémon do jato d'água. É o... Tartaruba. Ele falou Squirt, na verdade. Mas eu falei Squirt. É a tartaruga. Que é a tartaruga que solta jato. Me ensina na prática. É... O Yuri tá ali também. É o Yuri do Bondi e Companhia? Yuri é bom demais. Eu li Bondi e Companhia. Blusão. Qual a próxima cor de cabelo que você vai colocar? Os fãs... Os fãs vão escolher a nossa cor de cabelo. Rocha ou verde? A gente combinou o quê? A cada cinco mil? Eu devia ter escutado ela, sabia? Botado roxo? Não, tá tudo cheio de casca machucada aqui em cima. Ah, mas é o... Como é que chama? É o... Descolorante. O bagulho queima. Mas é o descolorante. Não é tinto não? Não. É o descolorante. É água oxigenada. Pô, antes eu fiquei tirando casca pra caramba e machucado aqui de cima. Mas aí tem uma hora que descasca tudo e daí para. Saudades dos tempos que o público do Blusão fazia zoofilia com porcos. Cara, que coisa bizarra vocês falam. Meu público é bizarro. Então o público agora... Querem comprar uma cueca usada sua. Alguém quer comprar calcinha? Hoje eu tô usando. Você tá usando calcinha? Hoje sim. Por quê? Estranha. Por quê? Por quê mesmo? Manda aí no livepix.gbarratrol. Você tem certeza que não quer? Porque olha... Acabou. A Gê tá muito alterada. Ela enxugou uma garrafa de vinho sozinha. Vamos ter que levar ela na UTI pra tomar glicose. Eu ofereci, vocês disseram não. Tá igual a Blusão, fazem broderagem todas as noites. Não. Caralho, tem cinquenta e sete pessoas. Agora vai ficar pra lá. Já tentando centros de Blusão. Ô gente, acorda pra vida. Eles são loucos. Quando a gente fala que transa, eles falam que a gente não transa. Quando a gente fala que não transa, eles falam que transa. Eles são do contra. Eles vão falando tudo do contra. Isso aí é verdade. Deixa eu ver. Qual foi a última vez que a gente transou? Uma da tarde. Eu e você? Uma da tarde. É, antes de levantar. Uma da tarde. Uma da tarde. Foi a última vez. Ou seja, já atendou mais de doze horas. A Gê me falou no privado que tem... Ô, já valei, deixa eu te contar um segredo. Meu marido tem acesso a tudo que eu vejo. Pode ficar tranquilo. Inclusive as pirocas finas que eu recebi, ele viu todas. É, uns pintos muito feios. Você não tem nenhum fã de pinto bonito. Pelo menos não é. Lógico que a gente pega o posto na internet, não? Ô, mas pega uns pintos feios, velho. Emagreceu. Mas eles filmam, assim, a piroca é uma piroca estreia. Parece um carregador de aipônia. Ô, tem uns que parecem cogumelo. Um fio, uns pintos. Nossa. Parem de mandar rola feia pra Gê. Se vocês forem mandar rola pra Gê... Não, me manda tetas. Não me manda rola não, porque eu não me interesso por rolas. Teta, então. Atenção, você mulher. Manda tetas. Mulheres, mandem tetas. Mande tetas, que ela não quer ver rola. Eu gosto de analisar peitos. Tetas femininas e não tetas masculinas. Que também não me interessa. Que não tem graça nenhuma. O ogro tem HIV. Ele fez uma live fazendo teste uma vez pra provar que não tinha? Sim. Tem live. Quer dizer, não tem mais o que apagar agora. Tinha. Mas tinha. Tá lá. Quando eu gravei, aí... O cu também é sem graça. Então não adianta me mandar cu. Porque eu não gosto de cu. Não, se for de mulher, manda que você me mostra. Eu gosto de... Ah, eu não gosto de cu de... Não, eu não gosto de cu de homem. Outre... Ai, droga. Me bolou. Cu de homem é horrível, mas cu de mulher é bonito. Você não acha cu de mulher bonito? Não, Deus. Você não curte um... Que eu não falo. Vai, pamonha. Eu tenho pamonha. Eu vou comer pamonha. Qual é a graça de ficar olhando? Cara, você é só levando aqui? Eu vou comer pamonha não é legal falar. Porque o pamonha é um blusão. Vou pensar que você vai comer ele. Mas eu vou comer uma pamonha. Eu não falei que eu vou comer o pamonha? Mas vai ser assim. Vou comer uma pamonha. Você tem que falar que vai comer palmito. Doze reais, cara. Doze reais? Doze reais? Barato. Barato o quê? Se eu soubesse, eu tenho que comer. Doze reais um doce? Vamos falar sobre o maior número de pessoas que vocês aí do chat já transaram. Sem mentir. Tem gente que na vida aí não comeu mais do que cinco pessoas e olha lá. Tem muita gente que parece virgem aqui. Boa noite, Taiguara. Não curto o orifício. Cara, eu gosto de um furico feminino, claro. Não curto o orifício feminino. Curto o orifício feminino. Qual é a graça de ver? Oi, gente. O Lucas está falando assim. Qual que é o tema do canal? É pamonha e palmito. É um novo blusão 4Kids? Não. Blusão 4Kids foi eliminado. Acabou. Não tem mais baludo. Não tem mais palhaço. Não tem nada. Agora o pamonha e palmito vai ser sobre o dia a dia. De amigos. Cadê? Por que o chat sumiu? Virou daily vlog. Pode ser bêbado. Vai. Há defeito, gente. Ó. As primas da Vila Mimosa contam. Puta conta meio ponto. Meio por quê? Não. Mas tem umas que valem mais do que muita mulherada, viu? Eu não estou falando que puta vale ou não vale. Eu respeito todas. Vou sentar aqui. Só que... Não passa de frente pra passar. Você não. Meu je... Ai, não quero aqui. Vai, não caiba. Obrigada. Eu pedi de tudo pra você sentar aqui. Você não sentou agora. Eu vou botar pra gente. Então, voltando. É... Vou explicar como é que funciona o cálculo de quantas pessoas você já comeu na vida. Ai, já está querendo, hein? Quando eu quero, eu faço. Não sei porque eu fico mandando recado, não. Para de ler tudo. Me deixa ler enquanto eu estou enxergando. Então... Deixa eu explicar pra vocês. Que bonita você fazê-lo aqui. Tá? Aí, prostituta não conta. A não ser que você tenha comido a puta de graça. Porque aí vale dois pontos. Dois por quê? Claro. Se você conseguiu comer, ser uma puta dá pra você de graça. É dois pontos. Eu tenho vários pontos, hein? Você já comeu puta de graça? Já. A mulher não conta, porque toda puta é lésbica. Ó, tenho 17 e já comi 33. Tive quatro relacionamentos a vida inteira. Sempre sonhei em começar uma família. Mas, infelizmente, deu tudo errado. Continua assim. Acho que por minha causa. Mas, enfim. Cara, eu tentei montar família muitas vezes. Eu já fui casado uma vez. Tive uma filha. Não deu certo. A mulher... É... Fugiu com o melhor amigo dela da escola. A tua mulher? É. Eles desceram pra buscar uma pizza e nunca mais voltaram. Depois eu me casei de novo com uma menina que era amiga dela e pediu meu telefone pra ela e veio e engravidou de mim. Aí a gente ficou uns anos casado, mas também não deu certo. Porque ela brigava muito e não gosto de briga. Aí depois eu me casei de novo com uma mulher que tinha grana. Que eu falei, ah, pelo menos ela é rica, ela não vai me roubar. Aí eu não vou contar o final, mas ela me trocou por uma sapatão. Aí depois eu falei, puta, a mulher rica não dá certo. Aí eu fiquei com uma ajudante de manicure e cabeleireira da permuta que eu tinha no salão. Aí ela engravidou, abortou, me largou e casou com o negão do pagode e teve um filho com ele. Tu conta tudo no quanto a mulher que teve. Ele teve cinco casamentos. Eu nem lembro mais. Seis comigo. Casamento, falando bocetas. Ah, é. Também tive um outro casamento que eu fiquei muitos anos com uma mulher que não transava nunca comigo. O dia que resolveu transar na igreja. Não, não exagera, não exagera. Não exagera nas informações. Por favor. Então, assim, eu tive muitos relacionamentos ruins até chegar no meu relacionamento que é bom. O meu relacionamento com a Jé é bom, sabe por quê? Vou falar pra vocês. Por que eu sou tão seguro? Porque a gente já estava de saco cheio de ter casado. Casamento é uma merda. Casamento é muito chato. Então, quando a gente começou a sair, a gente foi fazendo uma espécie de um contrato. Falando sério, isso não é zoeira não. Eu sei que vocês só falam piadinha o tempo todo, mas eu vou falar sério. A gente fez um contrato entre nós dois do que a gente queria ou não queria no casamento. Entendeu? A gente foi falando, ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, aí pergunta. Eu gosto de vinho. Não, isso não está no contrato. Isso que você está bêbada. Eu só estou falando que eu gosto. Então, por exemplo, Taiguara, você é homossexual? O que você acha da comunidade LGBT? Sou. Eu sou o líder dela, por isso que eu gosto. Então, por exemplo, eu passei por esse lance daqueles casamentos que você ficava muito tempo sem meter. O DJ Binho falou, eu tenho mais inscritos que você. Que bom. Parabéns. Sim, sim, pra você. Me divulga, então. O blusão acabou de quebrar um monte de coisa. Não, eu sou o solteiro. Olha lá. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não estou conseguindo ler o que vocês estão falando. Vocês estão falando muitas besteiras. Aí, o que a gente fez? A gente fez um contrato. Por exemplo, eu não queria ter um relacionamento onde eu casava e não tinha sexo. Então, a gente combinou. Mas ela, por sorte, isso combinou comigo também. Porque ela também estava num relacionamento com um cara que não estava... Minha regra foi, tem que transar comigo. É, o ex dela estava deixando ela na mão. Então, isso daí a gente falou, pô, check. Legal. Aí, tipo, eu falei, eu não quero ficar brigando, porque eu odeio briga. Não quero viver num relacionamento onde as pessoas brigam. Ela também não gosta de brigar. A gente conversa. A gente se entende, check. Não dormimos brigado. Mas esse negócio é mais um relacionamento de química, não? Não. Tem mulher que você fica junto e você tem vontade de transar com ela toda hora. Mesmo não gostando dela. Tem mulher que tu gosta e não dá vontade nem de pegar. Não. Não, porque mesmo não dá errado. Ainda mais quando é mulher fresca cheia no mitoque. Então, mas aí está errado. Nossa. Então. Mulher fresca cheia no mitoque é um saco. Eu sou fresca, eu sou chata. Não, não é não. Eu não entendi aqui, não. Você não é fresca, não. Mulher chata, na verdade. Mulher cheia no mitoque? Porra, tem mulher que... Nossa. Eu já tive o desprazer de pegar mulher que só transava, assim, papai e mamãe. Ah, não. Gozava rápido. Nossa, era uma merda. Tem que fazer piruês. Não, não é. Não deixa nem um toque aqui. É crama de tudo. Menos. Tem crama de tudo. Não opina muito. Ah, esse aí eu não gosto. Esse aí eu não quero. Esse aí eu não tô afim. Ah, que chato. Sabe? Boa vida. Chato do caralho. Caralho do meu braço. É, eu tô vendo. Hoje, pelo visto, eu vou ter que... Então, agora você já comeu o anel da gente? Claro que sim. Pelo amor de Deus. Já, mas aí agora eu não dou mais. Sem detalhes. Por favor, já. Caramba. Ah, é, né? Saco. Fica falando. Sem detalhes. É sério. Tá vendo? Eu tô falando. Claro que eu tô. Tomei a porra de um garrafo de muito sorriso. Deixa eu falar. Você tá numa live cheio de animal de teta. Um monte de cabaço que fica em fora. Eu também tenho, ó. Comprei a minha, mas tenho. Tem, tem, os caras são foristas de Reddit, de 4chan. Eles são tudo punheteiro. Daí? Aproveita pra bater punheta, então. Eles batem punheta pra mulher no Instagram. Aquelas mulheres fazendo dano de teto. Aproveita. Porque... Punheta graça. Oi. Para, já. Tá causando, parou. Aí, vamos, você expulsa aqui do hotel. Ah. Ah, tá. É verdade. Fala pra sua mulher mostrar o WhatsApp pra você. Hum? Estão falando pra você me mostrar seu WhatsApp. Já é? Hum, hum. Ele tem acesso. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Não é porque vocês são cornos e frustrados que o meu marido é. Tá bom? A gente tem um relacionamento muito bom. Muito feliz. Eles não sabem o que é isso que eles nunca tiveram. Tem muita gente com vontade de pegagem, né? A Renata falou que o blusão amava a Duda Hunden. A Duda? A Duda era sexo mesmo. Sexo. A Duda era... Mulher topa tudo. Não recusava nada. Não negava nada. Sempre tava fim. Eu fiz merda. E eu usei aquela porra, aquela testosterona. Me feiei. Será não mesmo? Tá. Agora, você sabia que o cara que fez massagem em Suzano tem envolvimento com o blusão? O que? O cara que fez massacres em Suzano. Só porque o cara não assistia. Ah! Teve um barulho de massacres em Suzano, um moleque que ele tá no colégio e tal. É. Só porque ele assistia. Ah, ele assistiu a turma da cultura também. O que que você ia ver? Poxa, eu só vou falar uma coisa. O que é que todo mundo fica falando? Que a gente fica falando que é swingueira. Gente, a gente pega mulher. Lala falou. Seu relacionamento é aberto. Você é corno. Sou corno. Sou corno. Se tem uma chana, se tem uma chota, pode mandar currículo. Não adianta mandar pirocas. Não adianta. A piroca que eu gosto tá bem aqui. Lala. Agora chanas e tetas, pode mandar. Porque aí a gente analiga. A única mulher que amou o blusão foi a Pana. Não. Tem muita mulher que ama ele. E olha, nós fomos na Liberdade gravar o último vídeo do Palmito. Jé. Geralmente a gente anda no shopping e fica aqueles otaku, aqueles malapessoal. Na Liberdade, só mulher para hoje. Lógico. E como tinha a menina gata. E eu posso te mandar ela? A primeira tinha uma casquinha de mim. Ela colou o espeto dela no braço. Não. E teve uma lá no andar. Ela deu um colador no espeto meu. Falei, caralho, que corre essa. A menina lá em cima. A de lá de cima, que tinha um grupinho. Não, uma que tinha um grupinho. A grupinho não ia parar não. Nossa, tinha uma menina que falei, caralho. A primeira tinha uma casquinha de mim. Isso aí eu senti que ela tinha uma casquinha de mim. Ela veio com uma vontade. Ela me deu em mim. Falei com uma luz. Só que você é muito respeitoso com as donzelas. É raro um monte de mulher me abordar assim, que demora. Oje, demora para um quarto mesmo tempo. Esse cantor está fingindo um pouquinho. Dá para mim isso aqui? Não. Deixa eu experimentar. Mas só experimenta porque acabou. Tá, mas vai indo enquanto eu experimento. Porque aí eu te entrego a taça quando você atravessar. Ah. Ai, meu Deus. A mulher que o ama, o Ogro. Deixa eu falar com eles, amor. Você está com a cabeçona na frente. É que eu estou lendo. Alguém que falou alguma coisa aí, ó. Ogro, como é que é ser odiado pela internet toda? Eu não ligo. Não me importo com a opinião dos outros. O DJ Vinho falou. Teta caída. A mulher que ama o Ogro é o Asdress. Quem que é o Asdress? Sua baranga. A mulher que ama o perseguidor lá que, ó, eu amo a mulher porque o santo... Galera, a mulher vence com 30 anos. Eu já sou vencida. Eu tenho 33. Não, a mulher hoje em dia não vence. Vence sim. Vence. Não, eu não vou mentir. Vence. E tem uns com mais de 30 aí, se achando gostosão, não aparece um tribo full. Tem que deixar... A mulher do Taigora vai para o quarto responder o WhatsApp. Eles estão falando que você fica fazendo sexo virtual com eles no WhatsApp. Faço, mas com o meu marido filmando. Não, não é em troca de pix. Ah, se o pix for alto, eu faço. Tipo, a partir de mil. Você nem pixa o seu pix ali, né? Não, porque é tudo perrapado. Livepix.gg barra toro. Livepix.gg barra toro. Ela é homem. Sim, eu disse... Tirei a tarraxa. Mulher para mim é igual marmita descartável. O quê? Não consegui ler. Pera. Se fuder, Jair. Deixa eu ver aqui, ó. O que está ligando? Ô, Jair, sai daqui, vai. Sai daqui. Não, não. 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 Você me expulsou da live, eu vou ficar. Ô, Jair. Não, você me expulsou. Ó. Te amo. Que estranho. Eu quero ler o que o cara falou aqui. Caralho, você é 24 pessoas. Mulher para mim é igual marmita descartável. Tome, come e depois joga fora. Tá agora a pergunta para o blusão, se ele lembra. Não deu pra ler. Ô, falem só coisas úteis. Vocês estão falando coisas muito inúteis aí. Blusão não é amigo de mulher. Blusão come todas. Esse foi um vídeo antigo de 2012, quando tinha um monte de mulher, a gente ia no saco no Facebook. Não é como mulher, não. Olha aí, se não é pra me dar, vai me dar? Se não é pra me dar, não me manda mensagem, não. Eu não quero amizade com mulher, não. Eu quero se for pra dar. Se for pra dar, é de contar. Se não for pra dar... É quando eu tava no pânico. Logo quando eu fui no pânico, o meu Facebook era... Aí eu falei mal de homem, falei mal de mulher, falei mal de todo mundo. Aí eu falei, mano, se for mulher, vou me dar? Na época eu tinha um quadro de comer fã. Então eu falava, se for mulher, porra, isso que eu recebo. Eu lembro de uma época que você comeu um monte de gente, que você comeu até mentir. Ah, doido, doido. Eu lembro de uma fã pra caralho. Eu lembro de uma época que você pegava umas meninas nos eventos. Quando eu era magrinho, nossa senhora, eu pegava geral. Era uma coisa da Deus. Aí eu falei, se não for pra me dar, não... Mas eu não ligo mais, não. Eu não me importo mais com isso, mas não. Mas eu já transei gordo, mago. A gente, quando eu peguei ela, eu era gordo. Eu emagreci faz pouco tempo. Eu não tô falando questão de ser gordo, mago, não, cara. Eu tô falando que tem uma fase da vida que tu quer pegar todo mundo. Quer pegar o máximo de mulher pra cima. Chega uma hora que tu, ah, sou saco baixo. Eu não me importo mais, não. Eu acho que depois da merda lá que deu lá com o lance lá com a Duda lá, eu já não me importo mais tanto, não. Pra mim tanto faz quanto precisa. Tipo, se aparecer, apareceu. Se não aparecer, é azar. Faça questão não. Eu não acho que o valor é sossego, não. Deixa eu falar pra esse DJ Binho aí, que ele falou que vocês fizeram pra criança. Ô, DJ Binho, você tá sendo muito filho de uma puta de falar isso? Eu vou te explicar por quê. O blusão 4Kids nunca foi canal pra criança. Ele foi cadastrado como um canal pra adulto. O tempo todo nós fizemos vídeo pra adulto. E tem mais. Além de você ser filha da puta de contar uma mentira babaca dessa, você tá sendo um filho da puta também, sabe por quê? Porque nada do que foi feito lá tem problema nenhum se uma criança assistir. Embora não era um vídeo feito pra criança, não tinha problema nenhum. A gente não fez nada do que metade desses influenciadores digitais fazem. Esses influenciadores de criança aí, tem uns molequinhos aí que faz gameplay de Minecraft que só falam putaria, ensina a criança palavrão, fica falando de comer mãe dos outros, de gozar na cara, e vocês não falam nada. Vocês estão aqui porque vocês gostam de encher o saco do blusão. Só que o que vocês fizeram de ficar espalhando por aí que esse canal é um canal pedófilo, não sei o quê, vocês só são filho da puta e só mostra o quanto vocês são filhas da puta de falar uma merda dessa ou porque não assistiram o canal. Então, ó, vai tomar no meio do seu cu que você foi filha da puta de alastrar essa porra aí. O blusão for kids era um canal que tinha um palhaço falando com um boneco, um carabanguelo com um nariz de palhaço, e a gente falando que branca de neve não pode porque o príncipe beija ela dormindo. O desenho verdadeiro da branca de neve, o príncipe beija ela dormindo. A gente só estava falando que não podia beijar a mulher dormindo, que foi isso que a gente fez. Então, assim, ó, vai tomar no cu quem mentiu que o blusão for kids era pra criança. Vocês sabiam que não, o YouTube também sabia. E o motivo que o YouTube deletou o canal, o motivo que está lá, foi uso de máscara. Uso de máscara, porque existe uma merda de uma regra no YouTube, onde é proibido usar máscara. Então, se você botar um vídeo. Eu acho que essa regra é pro canal inteiro. Eles consideraram o nariz de palhaço e tal como máscara. Só que é uma palhaçada, porque se fosse assim, o canal do Patati e Patatá tinham que ser deletados. O blusão, o blusão não, o blusão jacaré, que é o cara que tá ali. Você tá falando merda aí, tá? Mas como você é imbecil e gosta de falar merda, você pode falar. Agora aquele outro lá falou mal intencionado. Vai se fuder. Quem falou isso aí é um babaca. Tô puto mesmo. E eu peguei pilha do cabeludo. Gustavo Lazo. O cabeludo. Você falou isso aí atrás da câmera. Fala isso daí na minha cara. Gustavo Lazo. Fala na minha cara. Eu assisti o teu vídeo, cabeludo, de você com a menina lá. O que você falou naquele vídeo, eu assisti. É, hipócrita do cabeludo. Eu assisti. E eu sei muito bem. Então, não chame os outros daquilo que você é, cabeludo. Ele mora em Campinas. Pau no cu dele. Quero ver ele cruzar meu caminho. Pau no cu do caralho. Agora, bota o blusão para jogar Pokémon. O blusão não gosta de videogame, cara. Eu gosto de Pokémon Go. Pokémon Go não. É Pokémon Stadium. Stadium. Do Nintendo 64. Velho pra caralho. Puta, Pokémon Stadium era legal. Do 64. Mas esse que ele tá falando do Game Boy era bom também, hein? Ah, o do Game Boy? Aquele Pokémon. É, aquele que fica rogando a cidade inteira e tal. Jogava também. Era legalzinho. Maneiro também. Chamou o Jesus Cristo pro fight. É um puta de um pau no cu do caralho. O estábulado não é do Rio de Janeiro, não. O estábulado é dos Campinas. O que ele fez... O que ele fez... Eu vou te falar uma coisa. Vocês ficam aqui xingando a gente. Falando a gente de... De corno, de não sei o quê. Eu dou muita risada. Eu acho muito engraçado o hate. Eu já lhe dou com o hate desde 1994. Eu sou macaco velho. Metade desse chat não tinha nascido em 94. A Jete há 4 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com... Ô, Lucas, fica tranquilo que eu já estou processando todos os youtubers que falaram sobre pedofilia. Sobre o Zon Forkis, tá? Todos os youtubers que falaram sobre pedofilia estão sendo processados. Vão pagar dinheiro pra gente, tá? Que fique bem claro. E vão responder criminalmente também pelo que fizeram, tá? Vão responder... E, ó... Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é. Tá? Então, vai tomar no cu. O Lucas Inácio falou assim, ó... É... 1, 3 estão resolver o problema de vocês e falou um negócio feio. Ah, vai tomar no cu. Aprenda a escrever, só analfabeto do caralho. Ainda perco o meu tempo. Ó... Eu não estou entendendo nada. Vocês estão escrevendo muitas coisas. Manda pix aí. Livepix.gg barra torro. Que não dá mais pra ler o que vocês estão falando, o que vocês estão falando muito. É... Ah, eu posso banir as pessoas, né? Deixa eu banir. Eu também posso. Você pode, né? Você é admin? Tô. Vou te falar uns nomes aí pra você banir, ó. Bane esse Lucas Inácio aí. Pode banir? Tá. Pode banir. Bane pra sempre. Não deixa mais entrar aqui, não. Deixa ele criar outro gmail. Se quiser entrar. Todo mundo que falar pedófilo pode banir. Vai tomar no cu. Bando de pó no cu. Mas a gente tá falando desse cara, eu tô falando do cabelo. Ah, que se foda. Por que que eles estão falando? Eu tô tentando fazer live aqui. O cara fica repetindo uma frase que ele escreveu tudo errado. Puta babaca. Aprenda a escrever, ó. Mobral do caralho. Ah, cheio não. É, ó. Para de falar aí, ó. Um, três, tão, resolver. Ele faz lá o homem das cavernas. Porra. Quando o blusão sair do celular. Então, fala em alguma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. O cara falou uma coisa interessante. Agora, se você fosse mulher, você comeria o blusão? Claro. Que sim. Óbvio que eu comeria ele se eu fosse mulher. Se eu fosse mulher, eu teria um pênis. Tô perguntando e por que foi o quíndice. Por sátira. Não tem que explicar nada pra vocês. Vamos se foder. Estão burros pra cara. Vocês não entendem o que que é isso. Vocês só entendem de encher o saco. Mandei um pix pra ajudar. Muito obrigado, viu? Livepix.gg. Deixa eu ver aqui, ó. Ueta, agora. Você vive falando que gosta de sofrer hate? E se diverte? Por que que perdeu a linha com o cara? Cara, eu vou te falar por quê. Porque é o seguinte, ó. Hate é quando alguém fala assim. Ah, você não tem graça. Ah, você é feio. Ah, sua mulher te chifra. Ah, mas isso tudo é engraçado. Agora, quando os caras começam a fazer em forma de jornalismo. Porque foi o que ele fez. Ele é um canalzinho de fofoca. Só que ele falou como se fosse a maior verdade do mundo o que ele tava falando. Incitando mãe a fazer denúncia. Agora que eu me liguei. Isso se enquadra em fake news, né? É fake news. Não tem aquela nova olhada fake news? Se enquadra como é fake news, né? Tem um escritório inteiro. Tem um escritório inteiro. Ela tá chapada e não me acha. Pior que a verdade, hein, Jé? Eu achei. Obrigado por me mostrar. Tá. Vinte e quatro horas. Não. Bane pra sempre, né? É que só tem até vinte e quatro horas. Ó. Pronto, Lucas. Deixa eu falar. Você tem que criar. O problema é que ele não tá brincando. Quando você tá num ambiente de zoação. Ah, estamos aqui zoando. Eu falo. Ah, ô, Luzão. Você enfiou uma baleia no cu. Tô zoando. Agora, se o cara faz uma notícia. Acusando uma pessoa de crime. Fica botando uma puta pessoa. Meu Deus. Cuidado com as crianças. Ai, não sei o quê. O nome desse cara. Ele é um canalha. Um filho da puta de um caça-like. Um caça-like. E, se vocês jogarem o nome dele na internet. Vocês vão descobrir. Que tem vídeo. Tem vídeo. Não opina, Jé. Ai, que droga. Eu não posso pegar. Mas tá vendo. Eu não opina. Joga o nome desse cabeludo na internet. Você vai ver que não é hate. O que eu tô falando. O que eu tô falando é que ele acusou. De coisas que ele é. É isso que eu tô falando. De coisas que ele fez. Tá falando muito abobrinha. Então, pega essa. É, é. Vocês estão. Como assim pizza? Pizza de abobrinha. Eu falei pra usar abobrinha. Eu vou fazer pizza. Quanto pra deixar o Hugo beijar o. Por três minutos o pé da sua esposa. Manda mil reais aí. Que eu deixo. É. Pô, Taiguara. Eu perguntei. Quais animes de temporada vocês já assistiram? É. Ô, Yuri. Desculpa, viu? Mas é porque esses retardados mental ficam me escrevendo muito. E eu tô no celular. Isso dá pra ler uma mensagem por vez. Aí tá fludando aqui. Mas a Jé tá banindo todo mundo que tá fludando já. É. Eu tô enchei. O Yuri, os animes que eu mais gosto, cara. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu vou falar. Vou tentar ser justo com alguns animes que eu não dei muita importância. Tem um que chama... Não sei o que, Neverland. Neverland. E você que fala sobre ele? É. Só falar dele? Não, é porque esse daí é bom e não é todo mundo que conhece. Não, é porque eu vou ficar falando Dragon Ball, essas coisas óbvias. Promissade, Neverland. Promissade of Night. Deixa eu ver um outro castigo. Death Note é o meu favorito. Sempre será. Meu é o animes que eu tô falando também. Eu tô falando um animes diferente. Deixa eu pensar. O Hunter eu já falei também. Eu acho que ele é um dos melhores. Hunter vs Hunter. Deixa eu ver se tem mais algum. A viagem de Shihiro é uma bosta. Eu sei que é um clássico e vou ser cancelado por ter falado isso, mas é uma bosta. Chato pra caralho. A viagem de Shihiro já assisti 500 vezes. Ô, Lucas, Renan, quando fizer a pergunta, espera, velho. Fica repetindo, não, que é chato pra caralho. Deixa eu ver o que ele falou. O que você achou do novo filme dos Transformers? Ah, cara, Transformers já era chato nos anos 80. Eu parei de assistir um sexto. Aí eu assisti um lá porque tinha uma mulher gostosa lá. Depois que tiraram ela, eu parei de ver. Tá, agora. Você mandou R$5,00. O blusão passa o polenguinho em você e na sua esposa? Hum, passa na tua mãe. Quem tem o pau mais murcho, você ou blusão? Agora ou daqui a pouco? Ah, tem lugar que entrega pizza essa hora, hein? Mas você quer? Tem miojo aí, vamos fazer miojo. Ah, mas você não gosta de pizza? Ah, eu gosto de comer pizza. Tem um lugarzinho que não me entrega pizza aqui agora. Tô pobre. Não tem interfone, tem que ficar esperando o meu. Mas aí não dá pra ver pro LeFood que o cara chegou? Não. Não quer não? Gospede. Alô. Tem pizza não? Aqui, que legal. Se você quiser, pode pedir. Não, mas aí você tem que pedir pro seu. O meu tá lá. Tem que usar o dele, tá lá. É... Deixa eu ver aqui, pra ver. Pare de bloquear, galera. Não tá sendo ignorado, não, Gelli. Não tá, não. Por enquanto a gente só bloqueou um trouxa. É... Tá igual a pica suja do blusão, tem gosto de queijo? Eu não sei, eu nunca provei a bigola dele. Eu não sei que gosto tem. Quanto pra arrumar os dentes do blusão? 50 mil? 60, na verdade. Dá 60 mil reais. Aliás... Deixa eu falar sério. A gente tá pensando em fazer uma vaquinha pra fazer isso aí. Ou pegar um patrocinador, a gente tá em dúvida. O que você prefere, pizza ou McDonald's? A gente pode ir lá também, no Mac. Não, a gente não tá em casa fazendo live. Ah, mas esses caras tão me irritando hoje. Não quer fazer live, não? Sério? Tá ficando irritado de verdade? Vocês podem ir, eu fico aqui na live. Não, precisa... Você não pode ir nem comigo aqui, tá louca? É... Não quer não. Ah, fica quieta, já. Eu tô um pouco brava com você. Tem que deixar pra entrar lá. É, eu sei, eu tô pensando aqui. Não lembra? Não, a Gé sabe. A Gé tem ali. Ô, Gé, faz um favor. Pede aí uma pizza no iFood e manda o código PIX. Não, mas tem um lugar que tá de boa aqui. Ah, ela vai escolher lá? É, peraí que eu vou mutar. Eu não saí do personagem, eu tô imitando o vinheteiro. Cada dia eu gosto de imitar uma pessoa. Mas não tem pizza aqui. Manda um salve aí, um salve pra você. É, isso daí. Mas a Gé... A Gé resolve, né? É, a Gé resolve. Mas tem que botar um... Que o cara só não sabe o nome. Não, eu só... Eu só falei isso daí pro cabeludo. Por quê? Porque assim, ó... Porque aí, o celular dele me mostrou. As pessoas... Puta merda, gente. Voltei aqui, galera. Alguém falou que eu não tenho 1% do intelecto do Lorde Vinheteiro. Faz qualquer pergunta aí pra mim que você vai ver que eu sou o cara mais inteligente que você... Que já cruzou os seus olhos, tá? Até agora, por favor, reage o canal. Não adivinha. Não dá? Porque eu tô... De celular. Hoje eu tô sem computador aqui na pousada. Até agora, pegue uma pizza com muita cebola. Sei lá, do pinto do blusão. Eu nunca vi ele pelado. Vocês são todos tarados. Colocam o pessoal como ADM. Vou botar o Nego Ney como ADM. Pode deixar. Vocês vão chamar mais algum membro pro time? É que saiu essa, né, Gabriel? Cara... É... Sim. Tem... Paralelamente, a gente tá fazendo uns projetos verdadeiros. Um salve aí pro Magrim. Eu não tô enxergando muito bem. Eu uso óculos. Vou pôr o óculos pra enxergar vocês, tá? Eu não tô enxergando muito bem. Eu curto o ano de 1994. Puta, é bem legal, hein? Alguém falou cego do caralho. O Gabriel falou assim... Ô, Palmito, fala pro pamonha me mandar um salve. O Gabriel falou. Fica aberto até... Salve. Salve. Eu adoro pintar o cabelo. A barba e o viva... Até agora. Você é o cara. Tenho que reconhecer sua criatividade. Muito obrigado. Eu vou dedilhar algumas notinhas musicais no meu piano de cauda para atrair as champolas douradas. Quando vai vender OnlyFans da sua esposa, hoje, eu farei aproveitar aquela tabela, né? Bota eu de ADM, sou seu fã. É... Livepix.gb.com.br. Só que eu vou ter que ir lá buscar já já o player do Livepix, tá? Eu nunca vi um refrigerante tão caro. Quanto tá? Vinte conto. Vinte reais um refei? É, ela só gosta de zero, né? Tão roubando, viu? Não, pra mim pode comprar nada. Eu não preciso. Eu tenho água no frigobar e tenho... Eu tenho água no frigobar. Tua mulher tá mamando. Tá assim, ó. Tá mamando, ó. Olha só, ela mamando. Vamos mamando, Brasil. Você bebe ponta uva? Eu bebo tudo. É só não bebo você nem de camelo, porque pega na boca. E eu fico com dois gogós. Taiguara, fala seis números pra mim jogar na Mega Sena. Vamos lá. Vou falar o número um, o número dois, o número seis. Aí aqui tem o número sessenta e dois, então vou falar o vinte e seis. Teu vinte e três. Já foi? Ou faltou algum? E o número oito. Falei todos os números que estão aqui na minha frente. E agora eu vou falar também. Cadê o ogro? Cadê o ogro? Cadê o ogro? Tá aqui, ó. Sete, onze, dezessete, vinte e cinco, trinta e dois. Eu virei a câmera pra cá pra eles verem vocês, tá? Quarenta e cinco. Eles estão vendo só a... Eu vou querer qual sabor? A busanfa da Gé. Eu não tô com fome. Você não vai querer comer pizza? Quer qual sabor que agora? Pode ser colar. Pode escolher, que eu como tudo. Eu só como calabrisa em português. Eu como tudo. Vocês têm dinheiro suficiente pra comprar esse lanche? Eu posso ajudar. Manda aí. Live pix.gg. Quem quiser apoiar com o pix. A gente vive da doação, né? Nós somos mendigos virtuais. Vou fazer o pix. Ah, já sei. Pode mandar no pix do blusão também. Qual que é? Pix do blusão. Arroba gmail.com. Pix do blusão. Arroba gmail.com. Geralmente chama o ônibus. Mas por que tu não escreve o teu e deixa... Oi, vai, bota aí. Pix do blusão. Arroba gmail.com. Que é o do blusão, já tá os dados do Jé. Tá, agora ensina a gente a desenhar. Ô, Yuri. Eu tenho um canal de desenho que não fez o menor sucesso, por isso eu abandonei. Mas ele chama... Ô, Jé. Por favor. Tá gritando aí. Ó. Que parada chama. Eu tô gritando. Tá bocejando ou gritando. Porra, é só o que faltava agora. Eu sou proibido a bocejar porque você não quer. Vai tomar no meio do seu cu. Eu tenho um canal de desenho. Ah, caraca. Se não com bela. Você prefere morena ou branca? Que legal. Eu gosto de preta, de morena, de... Mulher branca eu não gosto muito não. Quer dizer, eu como, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, sei lá. Homem que escolhe cor de mulher é porque é viado. É, eu como qualquer coisa. Mas se eu puder apertar um botão e escolher, eu escolho uma moreninha, né? Tá, agora tá sério. Hoje por quê? A Jé dormiu de calçadinhas? Não é. Porque é o seguinte, é porque vocês são muito psicopatas. Vocês não são fãs normais. E ela não tá acostumada a lidar com hater. Ela tá acostumada a lidar com fãs de verdade. E como ela bebeu uma garrafa de vinho... Eu não tô falando nada. Ela tá falando coisas que não são pra falar. Até porque a gente processou muita gente. Essa semana vai começar a voar processo pra todo lado. E tem coisas que a gente não pode falar aqui, entendeu? Fala o nome do seu canal de desenho. Puta, eu esqueci. Abracadabra desenho. Abracadabra desenho. E também no Torrocast eu fiz vários lá. Torrocast era o meu podcast onde... Pronto, agora oficialmente zerei a garrafa de vinho. Então agora, tem algum spoiler de um novo projeto que está por vir? Cara, a gente tá fazendo tanta coisa. A gente tá trabalhando tanto. Agora você tem que mandar o código pra mim. Já tá copiado já. Mando 10 pra ajudar-se e mostrar o rabo da tua esposa. Demorou. Manda aí que eu mostro. Quem ganha, Gabriel Monteiro ou Blusão? Depende. Se for em Filha da Putice, o Gabriel Monteiro ganha. Se foi o que foi mais pra cadeia, o Gabriel Monteiro ganha. Qual a sua opinião sobre a Revolução Industrial? Eu acho que a Revolução Industrial é tipo a inteligência artificial com os dubladores falando... Ai, eu perdi o emprego porque o robozinho tá imitando minha voz. Até hoje eu não entendi por que a gente pergunta isso pra todo mundo. Revolução Industrial? É, a gente pergunta isso pra todo mundo. Até hoje eu não entendi isso. É porque... sei lá. Eu falo não sei, não quero saber, tem raiva de que eu sabe. Nem sei qual é essa. Deixa eu conversar com vocês. Ficam aqui. Mas vão falando o que você fez em 1945 e 1935. Eu nada, porque eu não tinha nascido. Eu nasci em 81. Lusão acho que nasceu em 75. E a Gé nasceu em 90. Eu nasci nos anos 70. Qual a sua opinião sobre a Revolução Francesa, então? Eu não sei, eu não tava lá. Minha opinião é que eu sou Napoleão. Ai, meu Deus, que brome. É isso que eu penso. Mas uma remosta de futebol odeio. Eu odeio futebol. E aqui na internet eu posso falar isso. Vocês vão ver o hotel, é que o da Gé é grátis. Não sei quem falou que você visse o rabo da Gé ia pagar 10 reais, ó. Pronto. Plaguei. Paga 10 reais. Você pagou? A pizza. Eu vou te mandar depois. Mandar o quê? Você tá pagando muita pizza. Não, deixa eu pagar. Eu não lembro que você paga, não. Pode pagar. Mas é muito legal. Homem não gosta que o outro homem paga as coisas, mas a mulher adora. O caminhão do meu pai é de 1975. Vou vender ele. Tem ideia do blusão, ó. Agora tem que acompanhar o nome dela. Enxerga rápido aqui pro bicho. Não. Não, demora. Não é? É? Não, demora. Tá, agora. Dá uma lambida na cabeça da Gé. Manda pix aí no livepix.gbarratorro. Parece que eu vou desligar o like, mas eu não vou. Só vou trocar de janela aqui rapidão. Tá, agora. O cabelo da sua esposa parece o da Ramona. É. Tá, agora. O que você, o Napoleão, mostra? Já que você, o Napoleão... Ela vomitou. Ela vomitou? Eu escutei. Olha que ela tá passando mal. Como é que eu olhei aí, meu Deus? Ela fez graça de tomar uma garrafa de vinho inteira? Ela tá passando mal. Quando o blusão vai fazer lives igual antigamente pedindo pix? Eu não tenho necessidade de fazer lives mais. Mas o que ele tá fazendo agora? Eu vou fazer lives pra ganhar dinheiro. Eu não preciso mais fazer lives pra ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro e eu tô falando. Sabe como é que eu ganho dinheiro? As pessoas pagam pra conversar comigo. Eu tô no nível... Deixa eu explicar pra vocês. Eu tô no nível de fama. Na internet, tão alto, por mais que vocês falem que eu não tenho fama, que eu ganho dinheiro conversando. As pessoas me pagam pra conversar comigo. As pessoas me pagam pra ter um áudio meu. Você vomitou, né? Me pagam pra ter um vídeo meu. Eu não ouviu você vomitando. Claro que não. Vocês ouviram descarga. As pessoas me pagam, tá ligado? Bruzão, fala comigo. Só pagar. Bruzão, manda um áudio pra mim. Só pagar. Bruzão, manda um vídeo pra mim. Só pagar. Bruzão, conversa comigo. Só pagar. Então, hoje em dia eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro conversando com o público. A Jê tá grávida. A Jê tá grávida. A Jê tá grávida. A Jê tá grávida não, gente. A Jê tá muito inspecional. Porque a Jê não é trouxa igual a vontade da mulherada. Embora eu tenha esgurmido no quentinho hoje. Pra caralho. Olha o microfone. Vou falar no microfone. A Jê tá grávida. Uma vez que a Jê ficou bêbada na live. Eu fiquei sozinho com ela. Hoje o blusão tá aqui pra ter que aturar ela também. Então, pelo menos, eu não tô aturando. Problema é seu. Não tô nem aí. Canta, Jê. Canta, vai. Meme, ó. Pra vocês. A. H. 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 Eu não gosto muito de gente bêbada. É por isso que eu fico meio irritado com ela. Gente, minha língua tá boa. Mas é porque meu vinho era tinto, ó. Nossa, parece que um mineiro de carvão gozou em você. Ai, mas a porra do mineiro é branca também. Checa. Menos, menos, menos. Ele não aguentou, não. Quando ele fica bêbado, é um caso sério. Agora, não deu tempo eu ler, não. Chapeu o globo. Chapei. Tomei uma garrafinha de vinho. Come ela bêbada. Eu não posso transar com ela porque é estupro. Agora eu só vou poder comer. Não, mas não interessa. Não pode. Segura firme. Ai, não deu tempo eu ler. Já tira a roupa. Paga quanto, amor? Quintão. Quinhentos reais eu tiro. Na dúvida, pode mandar no Pix do Blusão. Sua opinião sobre os judeus. Que eles não precisariam descascar o pênis deles. Mas se quiserem continuar descascando, não tem problema. Tem que ver lá se foi confirmado já. Ah, é verdade. Pix do Blusão. Porra. Arroba gmail.com Agora, você comeria uma mendiga? Cara, pode lavar ela antes ou não? Lava, porque tem bactérias mortais. Eu acho que hoje em dia que eu sou velho e aprendi a comer mulher. Você tá na balada dançando, quebrando o velho, quebrando o esqueleto. Tu encontra uma gostosona que quer trepar contigo ali na balada, onde você tá ali agora. Você vai mandar ela tomar banho antes? Não porque eu gosto de uma perereca suada. Mas o problema é que a mendiga não tem perereca suada. Mano, quantas casas de mendigas que já te pegaram, morreram de AIDS, pegaram de AIDS que você conhece? Quantas casas de Patricinha, mulher rica, que já morreu, cheia de doença sexualmente transmissível? Às vezes não é questão disso não, hein? Mas é que as mendigas, elas... Eu nunca vi falar de nenhum morador de rua que morreu de AIDS. Cara, eles morreram antes, atropelado. Alguém falou aí, se o Taiguara conseguiu pegar a Gé, nós também vamos conseguir pegar qualquer mulher. O Taiguara já assistiu o filme... Puta merda, pulou. Fiquei curioso pra saber o filme. Vai, vai chegar, vai chegar. Vai, vai quanto tempo vai chegar lá? Não sei. Ah, aqui tudo demora. Taiguara prefere mato ou lisinha? Eu gosto dos dois jeitos, cara. Mas eu gosto de uma peludinha também. Eu deixo meio a meio, metade lisa e metade mato, porque assim ele fica satisfeito. É, o Adam Astor Pitaco da Perereca, Gé. Táiguara, já assistiu o filme Por Lugar Incrível? Não, nunca vi. Luzão, tua barba tá parecendo algodão doce que caiu no chão. Falei que ia ser rapidinho. É pertinho. Cala a boca, Luzão, vai se fuder, né? Gentilmente falou aqui um gentleman, né? O Bruno Silva falou, maravilhosa, Gé, linda, bêbada. Para de ser assediadora, a menina tá completamente embriagada. Mas eu tô sã. Não. Eu tô entendendo o que ele tá dizendo? Então eu vou te perguntar uma coisa em húngaro, você me responde. Pode apertar. Não, não adianta que meu cu eu não vou dar. Viu? Falei outra coisa. Falou isso aí. Falei que não pode entrar com carrinho de feira em supermercado, ó. Mano, esse cuzão do Blu Lixo tá falido. Como é que é? Não pode entrar com carrinho de feira em supermercado? É, em húngaro. Falei. Não pode entrar com carrinho de feira em supermercado. Na Hungria. Tá. Mano, esse cuzão do Blu Lixo tá falando. Não. Como é se juntar com esse lixo e não ter 80 pessoas numa live? Pode entrar com... Aí se tivesse 200, vocês iam falar, não tem mil. Se tivesse mil, vocês iam falar, não tem dar é mil. Vocês iam achar, de repente, não tem jeito. É. Com carrinho de feira... Taiguara, ensina esses virgens a chegar numa mina. Taiguara tá parecendo o meu house do Simpson. Puta merda. Pior que eu tô. A Jé já fez filterra? Não. A Jé tem nojo de cu. Ela faz em mim todo dia. Não faço. Ela fala assim, ó. Vem cá, baludo. Não faço. Não faço. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Uma coisa que eu já percebi muito. Quando o homem não quer fazer algo na mulher porque ele tem nojo, a mulher fala, ai, você é egoísta. Você só pensa em você. Você não pensa nos meus desejos. Você não pensa na minha vontade. Você só pensa em nossa satisfação. Mas quando é o contrário, ai, você é egoísta. Você não pensa nos meus desejos. Você só pensa na sua vontade. Você quer me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer. Você já reparou isso? Não importa a situação, o homem sempre é errado. As mulheres... Eu acho muito louco isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tá na moda esse negócio de mulher ter direito, não sei o que. Só que a verdade é que as mulheres sempre mandaram em tudo. A minha avó mandava no meu vô num tempo onde o machismo era machista pra caralho. Ela que mandava. Meu vô não escolhia se ia ter bife, se ia ter frango. A minha avó controlava meu vô com a perereca. Quem tem buceta, manda na casa. Aqui, ó. Como é que você fala em Londrina? Viu? Falei certinho. Igualzinho. Mulher é chato pra caralho. Homem é chato pra caralho. A única coisa... Eu não gosto de cu. Não gosto de cu. Eu gosto. Quem quiser dar... Eu não gosto de cu. Eu nasci com buceta e não piroca. Então, não me peça pra comer cu porque eu não vou comer. Entendeu? Não me peça pra enfiar o dedo no cu. Mas eu tô falando, eu não tô falando o que tá ficando, eu tô falando o que eu não faço. Não tinha também pedido pra fazer fio terra que eu não faço. Deixa eu desiludir o GL. Posso desiludir o GL? Mano, o rosto dela até mudou, o rosto dela. É, tá bêbado. Deixa eu te falar um negócio. A língua. É roxo, ó. Tá da cor no cabelo dela. Eu vou desiludir o GL. Ele falou assim, como é que vocês estão aguentando o cheiro do blusão? Vou desmistificar uma coisa. Olha, ele não fede não. Se ele fede, eu mando ele tomar banho, viu? O blusão não fede. Essa é uma dúvida que todo mundo tem e fica me perguntando. Ele não fede. Eles perguntam isso pra tudo, mas eu não tô dizendo pra eles. Eu sou muito chata com cheiros. Meu nariz é muito sensível. Muito sensível. Então, se ele fedesse, realmente, eu acho que eu seria capaz de tacar ele debaixo do chuveiro. Pergunta da Vanise, Taiguara, manda um salve pra quem? Sei lá. Pulou 300 mensagens aí de ver. Pra nós indígenas de Espigão do Oeste, Rondônia. Eu não sei se você tá zoando ou não, mas eu sou de família indígena. Por isso que eu chamo Taiguara. Esse é meu nome mesmo, não é apelido. E é um nome indígena. Taiguara, libera a Gé pro blusão comer. Não, obrigada. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Não é o Taiguara que manda em mim. Quem tem que querer sou eu. E outra? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pô, do um, não quer dois, não briga. Ilusão, só faltou a Tita aí. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu ia chamar ela, mas ela fez um vídeo mentiroso hoje, então eu preferi não chamar. Deixa eu falar um negócio. Jéssica, você toma banho? Sim, no mínimo dois por dia. É. Mínimo. Como é que vocês aguentam a radiação do ogro? A única radiação que ele tem, que ele transmite, são os haters, que são muito tóxicos. É a única radiação real. Porque minha linha do tempo... Ô, eu posto uma foto com o meu filho, o nego começa a comentar merda. Eu posto uma foto com a minha filha e começo a falar que querem comer ela. Vocês são muito sem noção, hein? Ó. Desafio a cheirar a boca do blusão por 10 segundos. Ah, velho, eu não ia cheirar nem a sua, nem a da... Nem a minha mulher não cheira a minha boca. O que você quer ver meu pé? Porque eu tô vendendo pé que você vai expor de graça. Ah, você tá vendendo? Sim. Mostra que eu tô vendendo caro. Qual a opinião de vocês sobre o Raulzito? Cara, eu vou falar a real pra você. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara em toda a minha vida. A gente pintou a merda do cabelo colorido pra fazer graça. E nego apresentou pra gente essa bosta, que parece que foi um gordo, filho da puta. Que supostamente é pedófilo e foi preso. Pau no cu desse Raulzito. Se ele for um pedófilo de verdade, eu acho que ele merece a pena de morte. Ó, só pra constar. Sim, não foi. Eles estão pintando o cabelo porque o meu cabelo é rosa e azul. Que é a cor que tinha lá em casa pra pintar. Tá, ó. Porque é caro. Rosa e azul. O pessoal falou assim, quando as pessoas devem ficar divertidas no carro, a gente vai ficar chata. Mentira. Porque as pessoas quando ficam bêbadas, elas ficam chatas por caralho. O GL falou, vale a pena pegar empréstimo do banco e comprar tudo em Miteconho. Para de falar fezes. Miteconho é o pior em mim. Miteconho até agora colocou 100 reais e ficou com 17 reais. Desculpa. Padre Júlio Lancelotti. O que é isso? É tudo puta. Vocês assistem muito da tela, né? Ó, o Lancelotti é alguma coisa de espada. Lancelotti é o melhor cavaleiro do rei ator. Viu? Eu falei que tinha a ver com espada. Mas Padre Lancelotti é alguma coisa que saiu no... Padre Lancelotti é aquele padre que fica distribuindo comida pros mendigos em São Paulo. Aí tem vídeo dele tocando punheta pra coroinha menor de idade. Puta, pariu. Sério? Uhum. Aí mentindo, falando que era montagem. Pra poder tentar incentivar ele, porque ele é petista. Ah, ó, o Lucas tava falando, o que vocês acham do governo Lula? Pix do blusão. Deixa eu falar. Arroba gmail.com Ah, cala a boca. Alguém falou que quem pinta o cabelo apoia a pedofilia. Vai tomar o número do cu, você que pensa isso. Eu nunca ouvi tanta merda na minha vida. Sua boca é um cu de uma vaca que só defeca de tanta merda. Porque é o cu da vaca defeca estrume, que é coisa boa pra nós. Deixa eu mandar um beijo aqui pra moça. A única mulher de verdade que entrou na live aqui, uma linda donzela. Desculpa, viu? Ô, donzela. A Edna Lima. A Edna. Um beijo pra você, ô Edna Lima. Finalmente uma mulher de respeito e requinte aqui nessa live. Ô, Edna. Eu peço desculpa pela falta de educação desses animais que estão aqui hoje, porque a nossa live foi invadida por pessoas completamente sem escrúpulos. Estão perguntando o que eu acho do... Gê, você tomou... Deixa eu falar uma frase, mulher. Você tá bêbada. Pô, você tá em outra vibe. Gê, você tá bêbada? Tô. Eu tomei uma garrafa de vinho. Você tomou remédio? Não. Eu tomei uma garrafa de vinho. Tá, agora você é muito ofensivo com a sua mulher. Eu? Toma aí, ó. Cala a boca, ó. Você tá concordando com eles? Não, você não tá deixando eu falar. Puta que pariu. Puta que pariu. Como é que é uma música da puta que pariu? Tá, agora. Uma vez no cabaré, uma prima não deixou eu ir pra casa porque ela gostava de desabafar comigo e me contou um pouco sobre a vida dela. É terrível virar psicólogo de puta porque você gasta seus minutos ouvindo os problemas. E elas têm muitos. É, se eu ir de trás, pegaram igual a rodoviária. Tietê. Não é, fazendo rio, Tietê. Sabe? Do ladinho ali. Boa noite. Qual a opinião de vocês sobre o Gabriel Monteiro? Cara, eu não tive problemas pessoais com o Gabriel Monteiro como o blusão teve, mas eu gostava do Gabriel Monteiro quando eu achava que ele era um cara sério e ficava lá acordando o médico dormindo em um hospital público, mas depois que eu descobri que tudo aquilo era farsa, ele estava gerando clique pra conseguir voto, eu peguei ódio dele e odeio ele hoje dia. Tem um porno dele com menor de idade. É, e ainda ele foi preso por coisas terríveis. Então eu odeio ele e por mim ele morreria na cadeia. O que você acha do governo Lula? Tá, eu falo. Você quer saber o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que eu não posso opinar. Entendeu? É o que eu penso. O que eu penso é que o governo anterior, eu podia falar o que eu achava do governo anterior. Esse governo atual, eu não posso falar o que eu acho. Então é isso, essa é a minha opinião. O blusão tá olhando pra sua esposa. Tudo que é bonito, hein? Vai se mostrar. Tira! Tira! Agora manda salve pro Guest, por favor. Tá bom, Guest? Um salve pra você, um grande abraço, Guest. Você é o cara, Guest. De todos os loucos do mundo, estou mandando salve pra você, Guest. De todos os loucos do mundo, eu quis você. O quê? Você quis o Guest? A sua, não, você. E por que você falou isso aqui? Porque eu lembrei da música. Mas eu tava falando pro Guest. O Guest, que foda-se. Como é que tu manda um salve? Foda-se, ele tá te pagando? De acordo com o blusão, ele falou que não vai mandar salve de graça. Não, o blusão é famoso, eu sou fudido. Então, Guest, vai tomar no meio do teu cu. Sabia que tu mandava salve pro Guest de graça? Sabia. Qual a melhor comida do mundo, cara? Aquela que você goza e dorme depois. Ah, não era essa? É, tão perguntando qual que é a melhor comida do mundo. Eu vou te falar. A melhor comida do mundo... O que o Galo cantando? Meu Deus, já é de seu brilho, vai dar insuportável, velho. Ah, você sente agora o que eu sinto, né? É bom pagar a mesma moeda. Não tô conseguindo falar uma frase aqui. Vai, fala. Qual é a melhor comida do mundo, por favor? Cadê o microfone? Puta merda, como você atrapalha? Tá nada, tá 72 pessoas e tinha 68 quando eu entrei. Então, vai tomar no meio do seu cu e fala mal de outra coisa, vai. Fala, responde qual é a melhor comida do mundo. Gé, o Guest ficou ofendido porque você xingou ele. Foda-se. Para! Qual é a comida melhor do mundo? É, carambola. Você nem come carambola. Ah, eu contei uma mentira, só pra encurtar o assunto. Carambola é nojento. É, nojento. Eu não sei porque que come essa merda. É doce, mas dá pra comer não. É doce. Agora você tem pets, não. Ultimamente eu tô sem cachorrinho, mas eu sempre... Bruno! Eu sempre tive... Deixa eu falar. Eu sempre tive cachorro. Meu último cachorro foi um Lulu da Palmeirânia. E eu amo cachorros. Eu acho gato bonito, mas eu não gosto de gato porque... Cara, tem um Galo cantando pra caralho. Que pariu. Por que gato? Porque você é alérgico. Eu sou alérgico a galo? A gato. Tá engraçado. Tá falando coisa por coisa, essa cachaceira, pé de cama. Puta que pariu. Pesando um... Lembrei, ó. Ai, puta que pariu. Pesando um freio. Zé, gente, doeu meu braço. Lusão não propôs nenhuma proposta a mais 18 pra você. Ele falou pra eu pegar carona com o Ted, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu não quero, não. No início até agora falou que ia, mas depois não deu de ideia. O Ted já me chamou pra me dar carona, mas eu não fiz, não. Mas é porque eu pensei que eu ia poder ir sem ter que chupar o pirulito dele. Ele não pode? Não. Tem que chupar o pirulito dele. Essa travesti atrás vocês pegaram em qual rodoviária? De novo a pergunta. Tietê, puta que pariu. Rodoveira, Tietê. Blusão tá mordendo... Ai, não li. Tá mordendo os lábios. Posso ficar com o seu celular pra eu ler as mensagens? Não, eu não. Por favor, é que eu leio em voz alta. Eu não tô conseguindo fazer a live. Eu tô lendo. Então, é melhor você não ler, que assim você não responde o que eu tô falando. Ah, mas eu quero... Ah, tem que ler a pizza. É o que eu leio. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Eu recebi a notificação. Aí sim. Pedido seu pra entrega. Vou descer. Tchau. Não, mas você vai... Eu sei o código. Mas você vai sozinha? Vou. Não abre o portão, tá? Ah, vai. Fala pro porteiro, fica de olho lá. Ah, é sério? É, mas saiu pra entrega, não quer dizer que vai chegar agora, não. Tchau. Saiu pra entrega, não quer dizer que vai chegar agora, não. Às vezes saiu pra entrega, mas o cara vai fazendo outras entregas e demora uma interdidade pra chegar aqui. E acho que ela nem sabe o que foi pedido. Vixão. 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 Duas pistas. É, tá mesmo. Vixão. Vixão. Fazer glory roll aí no motoboy lá. Ó. Vocês estão na casa do blusão. Então agora, você concorda que a marca Multilaser é horrível junto com a Positivo? Cara, não. Tem coisas da Multilaser que por incrível que pareça é bom. Então, a Positivo, o que acontece é o seguinte, ela faz computadores de baixo custo. Então, às vezes tem pouca memória, tem pouco HD e tal, pra pessoal mais pobre ter acesso a um notebook. Um notebook bom custa mil dólares e mil dólares é muito caro, né? Porque é seis mil reais quase lá nos Estados Unidos, chega aqui no Brasil a dez mil reais. Aí eu tenho que pôr o preço da loja, mais o imposto, fica vinte mil. Então, um brasileiro normal não tem acesso a um notebook de vinte mil reais. Porque ele não ganha isso nem por ano. Então, a Positivo faz coisas baratas. Então, é legal. Deixa eu ver aqui, ó. O blusão não pode desejar a mulher do próximo. Sua namorada tá dando pro motoboy. Tomara que ela filme pra eu me masturbar vendo o vídeo depois. Matheus Soares falou, tá agora vai voltar com os vídeos de comida, com a Jepando. Tô esperando. Você gostava, Matheus? A gente fazia react de comidas exóticas. Você pode fazer o quê? É, a gente fazia. A cozinha ali é do mundo. Dá pra filmar ali. Não, é tipo comidinha japonesa, sabe? Ah, comidas onde? Em restaurante? Não, de comprar na Liberdade, uns negócios que a gente não sabe o que é, e comer em casa. Volta pra você. Fala que gravar comida gasta dinheiro pra caralho. Gasto. A gente não tá numa fase onde os vídeos estão se pagando, entendeu, galera? Ó, deixa eu falar uma realidade pra vocês. O blusão é famoso. Eu não. Eu não. A minha fama é uma fama diferente da dele. Ele é famoso na internet. Eu sou famoso no meio rádio. Então, quem que me conhece? Uber que trabalha de madrugada. Porteiro que trabalha de madrugada. A galera que trabalha de madrugada. Ele não. Ele, quem conhece ele? A molecada do TikTok, a vearada do YouTube. Todo mundo conhece ele. Então, os meus vídeos na internet, meu trabalho na internet, ainda não rende dinheiro. Todo o dinheiro que eu arrecado na internet são os pics que vocês mandam aqui pelo livepics.gg.torro. Você entra no site livepics.gg.torro e a partir desse site, vocês mandam mensagem por lá e a gente lê a sua mensagem aqui no Festa Secreta. Todo o dinheiro que eu ganho é assim. Até agora, sua filha é streamer? Sim, ela é. Ela faz Twitch, faz live de jogos. O Jordan Blayplay falou, obrigado por me notar. Poderia mandar salve? Estou sendo respeitoso no chat. Um salve pra vocês. Não, você pode xingar, gente. Não tem problema. Mas xinga educadamente. Mostra os padrões de sampa e faz react. Não sei o que que é isso. Obrigado por me notar. Conheci o Blue pelo X-Vídeos. O Matheus falou. Alguém aqui falou que se masturba vendo seus vídeos. Isso é mentira. Ah, mas deve ter gente que fala isso. Só o Morão que faz isso. Não, o Morão faz a venda pra você. Não, eu já assisti alguns dos seus vídeos, mas sem me masturbar. Mas eu ficava olhando essas meninas que você estava comendo, ela gostava. Não, o melhor vídeo, o melhor vídeo, o melhor vídeo, o melhor vídeo, o que mais foda é o vídeo da ação de vídeo com a Duda. O vídeo que ela está quicando em mim e o vídeo que eu estou pegando lá por trás. Esse vídeo aí é do caralho. Mas eu já aconteceu de eu estar me masturbando, estar no X-Vídeo, e aí no meio ali das opções apareceu um vídeo seu. Uma merda. É. É uma merda. Mas é uma merda, tipo, por exemplo, tem uma amiga minha que é atriz pornô, que chama Kel Aguiar. Ela é linda, gostosa, simpática, ela é o máximo. Mas eu não consigo me masturbar vendo ela, porque eu conheço ela. Me dá um negócio ruim. Não sei te explicar. Eu tenho dificuldade em me masturbar pra atrizes pornôs que eu conheço pessoalmente. Tá complicado. Por que será? Será que eu tenho que falar isso com psicólogo e não na live? Sei lá. Cada um não sou. Então, agora, me dá uma dica de como eu virar youtuber igual vocês. Eu sempre quis ser famoso na internet, o GL falou. Ô, GL, falando sério, um dos meus trabalhos como profissional de marketing é da consultoria. Já chegou? Eu tenho que remontar canais no YouTube. Dá outro, já chegou. Já. O Max Spider falou, tá, agora, qual o tamanho da sua peça? Já chegou? Peça de teatro, duas horas. Se você estiver falando... Olha aqui, ó. Isso é motivo pra pegar o dinheiro de volta. Mandaram planta laranja em vez de uma. É, sabia que isso aqui pega o dinheiro de volta? Pode reclamar, tira a foto no iFood. Não, deixa eu falar. É uma sacanagem, né? Eu falo pra mim, não sei o mesmo. O blusão, ele é fanático por... O blusão, ele é fanático por fantauva e nunca tem fantauva nos lugares. Ó, quem quiser aprender a desenhar de verdade, se não for mentira, pode me chamar no inbox do Instagram. Que eu vou fazer uma live ensinando a desenhar, de verdade, falando sério. Eu ajudo, de verdade. Não vou cobrar nada por isso. Aliás, eu não cobro nada por nada. Quem quiser mandar pix, manda pra ajudar mesmo, só pra colaborar. Até agora, você gosta de jogos? Gosto muito. O que você achou do Baldur's Gate 3? Ganhou o melhor jogo do ano. Eu não joguei. Não joguei. Esse jogo, então eu não sei te falar, cara. Mas eu posso te falar o melhor jogo que eu já joguei esse ano. Foi o Super Mario Wonder. Super Mario Wonder do Nintendo Switch. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Foi um jogo muito legal. Ele tá funcionando. Essa pizza é bonita e boa. Não é aquela pizza porcaneira que é da última vez, não. Olha o que causa daquela última pizza. Tá horrível. Ô, me deu caganeira aquela pizza, você acredita? Você deu aquela ruim. Ah, a última tava ruim. Aí, ficou com um pouco de bagulho, não é? Eu fiquei com caganeira com a daquela última pizza. Ô, Jair, não precisa de prato pra mim, não. Bota no papelão aí. Eu como com a mão. Não tem papelão, não. O xaropinho que eu vou... Agora, você aceita que alguém entrasse a Jair? Pagando enquanto você olha. Cara, se você me der um milhão de dólares, sim. Agora, se você, sei lá, me oferecer mil reais, aí sim também. Agora, descreve em palavras os vídeos pornôs do Blusão para os que não conseguiram assistir como eu. Matheus, eu nunca consegui assistir um vídeo completo dele. Ou seja, eu assisti no máximo, assim, alguns segundos pulando. Entendeu? Eu não consegui assistir com clareza, porque eu fiquei muito impressionado. E eu não assisti todos. Mas eu vi um que tem uma mulher que bota um negócio na mão, assim, e enfia o dedo no cu dele. Mas eu só assisti porque o Jack, do Mil Voltos, me obrigou a assistir. Eu ri muito. Como você tem sanidade ainda, eu não tenho. A pizza desse mendigo veio com mussarela dessa vez. Agora, eu queria um canal Geek Nerd. Cara, eu tinha um programa no rádio. Qualquer coisa, eu nem sei o que pedir. Dá uma de calabresa. Nem eu. Qualquer coisa. Presumo de calabresa portuguesa e bacon de champignon. Pode ser dois pedacinhos, pra mim tá bom. Calabresa ou o que mais? Bacon de champignon? Bacon eu não gosto, mas pode ser champignon. Sério? Não, eu como, mas eu... Agora, a verdade que desenhar pés é o mais difícil. Cara, eu acho que o mais difícil de desenhar é mão. É a coisa mais difícil de desenhar é a mão. Ó, a pizza de calabresa veio sem queijo. Pra provar que pizzas nem sempre vem queijo. E essa outra... É, que estão falando aqui na live sem parar. Nessa pizza tem sua mãe? Pode ser que sim, porque ela foi cremada. Podem ter polvilhado minha mãe aqui. Tá aí, galera. Grava um vídeo naquela praça dos punheteiros com blusão. Ah, cara, deixa os caras baterem punheta lá. Porque, na verdade, o objetivo da praça não é bater punheta. O objetivo da praça é as mulheres pararem de carro e chupar seu pau. Então, deixa os caras lá, estão estrepando. Por que o blusão tá tão quieto? Tô comendo. Ele tá comendo pizza. Nunca vou querer ser famoso. Olha o preço aí. Vocês estão cansados e irritados. Que nada, cara. A gente tá zoando. Tudo que eu falo é zoeira. Tudo que eu falo é brincadeira. Quase tudo. Mas eu também nunca minto. Deixa eu olhar os comentários aí, né? Tá. Faz um campeonato de punheta. Manda sua mulher abrir as pernas. 500 reais. Livepix.g.br Toa. Que você não vai ganhar nada em troca. A Jepa entende tudo o queijo. Não gosto de queijo. Tá aqui, ó. No meu prato. Aqui eu tirei. Pretende gravar vídeo adulto com a Genanet? Não. E pra Céssia, posso ir? Vai lá. O quê? A Praça dos Punheteiros. Ah, pode ir sim. Qualquer um vai lá. É na IBM. Não. A IBM... A minha estrena aí, rapidão. A IBM fica... É o prédio da IBM de computador mesmo. Fica ali na 23 de maio. Em volta dela, de madrugada, fica os caras lá com o pinto pra fora com a mulherada a chupar. Oh, eu queria uma de mim, mas tô com preguiça. Pega uma, pega uma, pega uma. Não, 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 não. Eu pego, pra cima. Não. Tô com preguiça de beber. Não é de pegar. Preguiça de beber? Uhum. Não quer uma perimão? Tem uma atira de copa na geladeira. Pega pra mim. Pega. Tem que pegar a copa? Não. Consegue abrir ela? Uhum. Ou gente, eu não sei. Não. Tá tão me perguntando sobre pornô? Deixa eu explicar. Eu não sou ator pornô, nem a Jé. Eu sou humorista. Humor. E radialista. Mas eu tenho inveja dos atores pornôs, só que eu não... Humor. Não sou bonito o suficiente. Experimenta. Nem interessante o suficiente pra ninguém querer me contratar como ator pornô. Mas deveria, já que você come bem. Trabalhar com pornô é bom quando você tem uma atriz fixa. Aí é bom. Mas será que dá dinheiro de verdade? Experimenta e me devolve? Sim, cara. Depende da mulher. Todo mundo tá perguntando o tamanho do meu pinto. 26 centímetros. Ô, caralho. Não fala. Ah, tá. Agora, grava vídeo adulto com a Jé, não. A gente grava, mas só em VHS. Já não fica preocupado em engordar. Não preocupe, meu filho. Você que tá. Eu te contrato por 600 reais pra gravar um vídeo pornô gay. Nunca. Se um dia a gente fizer a morguei, eu vou tirar o celular do cômodo. Pra você não me filmar. Sabe qual é o meu vídeo com mais visualização no pornô? Hum. É o vídeo que só mostra a nossa cara. Metendo. Eu não viro a tua pornô com preocupação de dar vergonha para meus pais, meu filho. Você já vai vergonha para meus pais. Não mostra absolutamente nada. Só mostra a nossa cara. A vídeo não é do velho da nada. Eu não vi a tua pornô porque quase 30 milhões de visualizações. Ah, eu acho que eu não saberia ganhar dinheiro com isso. Se eu pagar os mil reais, eu posso traçar a Jé? Por 30 minutos, pode. Tá louco. Caralho, tô falando mesmo. 20 minutos. Eu ligo o cronômetro. E a hora que zerar, foda-se se você finalizou ou não. Eu levanto da cama e saio. Dá pra queimar a largada facinho. Isso é gostoso? Melhor ainda. Tá todo mundo zoando que você tá mostrando o pé de graça. Eu não ligo. Ah, é. Ah, caiu meu celular. Peraí. Por que eu peguei dois pênaltis de pizza, você é muito? A primeira vez que eu transei, eu brochei. A primeira vez que eu transei, eu odiei. Jé, Amanda, salve. A primeira vez comigo foi ruim? Com você, não. Você foi maravilhoso. Puta que pariu. Foi bom? Foi muito bom. Caralho. Tanto que a primeira vez era só pra ter sido a primeira e última e não foi a primeira e última, né? Eu fico besta como tem gente que fala merda o tempo inteiro sem parar. Há dez anos. Há quinze anos. Mano, é sem parar. Há quinze anos. Há quinze anos. Eu sou brocha antes dos vinte e cinco. Procuro médico. É isso aí, há quinze anos. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei se vocês sabem dessa minha falha, mas quando eu juro por Deus, eu não minto nem fudendo. Eu acredito em Deus. E quando eu juro por Deus, eu não minto. Juro por Deus. Eu nunca brochei. Graças a Deus. Graças a Deus. Hum. Já teve caso, assim, de eu ficar com raiva e não querer transar e meu pau continua duro. Eu sou meio tarado. Onde você está? Eu sou caminhoneiro. Eu pagar mil reais sem zoa. Você paga o mil e depois a gente fala onde a gente está. É, manda o pix aí porque o que não falta é picareta nesse chat. A gente já manda salve pro Jorge Play Play. Se eu começar hoje a aprender a desenhar, quanto tempo você vai precisar? Salve. Cara, sem zoeira, se você tiver o mínimo de coordenação motora, em um dia você aprende a desenhar já razoavelmente. Em uma semana você já fica bom o suficiente pra desenhar o Luffy. E em um ano você já desenha igual a qualquer outro desenhista. treinando. Mamaram no peito até que idade? Não sei, eu nunca perguntei pra minha mãe. A mão é difícil de desenhar por causa dos dedos. Nas posições, porque a gente acha que vai desenhar assim, igual um cartão. Mas às vezes a pessoa está assim, é mais difícil. Tem mamaram no peito até que idade? Por que os personagens de desenho geralmente tem três dedos, quatro dedos? É mais fácil desenhar. É, quando o dedo é gordinho assim, de cartão. A Pamela falou, parabéns, você largaram o filme o filho de menor comendo nesses pratos nojentos. Uou! Para de dar trela pra essa pessoa e eu não falar mais. Ah, me deixa. Você fica na sua, eu fico na mina. Não, mas é porque tem coisa que não se lembra. Por quantos reais fariam algo? Depende do algo. Ah, o que é? Algo é muito generalizado. Deixa eu falar uma coisa. Oi. Não fala nisso. Isso aí, a live cai. Algo é muito generalizado. Caralho, eu nunca teve tanta gente na live. A primeira vez que bombou assim. Você teve mais de 100 pessoas na live? Não, mas da hora que tá 70 anos eu tô dizendo muita coisa. É porque tem uma mulher bêbada. Ah, é? Tem uma coisa bêbada. e hoje a Jé tá com uma roupa interessante também. Tô nada, tô normal. Ah, é? O blusão é famoso, ele é normal. Se não é gostosa, você é normal. E eu não sou cabeçudo, eu sou normal. 200 contos. Que tipo de desafio a Jé faria com logro? Nenhum. Se eu mandar 46,50 no Pix Blusão ele ia gritar meu nome até babar igual no vídeo dele? Abre a porta? Não dá pra gritar. Olha a hora. A multa do hotel aqui vai ser mais alta. Vamos um salve pra não sei quem. Um salve aí não sei quem. Olha o cachorro. Você aprendeu a desenhar? Agora o cachorro. Olha o recheio da pizza pra eu. Eu vou te falar. Eu aprendi a desenhar sozinho. Desenhando sozinho no verso do caderno, na folha do caderno. Aí depois eu comecei a comprar uns livros de desenho que eu sou velho no meu tempo contra internet. Eu comprava uns livros. Tudo livro importado que não tinha livro brasileiro ensinando a desenhar. How to draw cartoons e tal. Mas era tudo uma bosta. Nenhum me ensinava. Aí minha mãe falou nossa como ele desenhar bem eu vou botar ele na Abra que é a Academia Brasileira de Artes. Fiz uma bosta. Não aprendi nada lá. O que mais que eu fiz? Alguém alguém não foi excluído. Foi eu que fui. O que a pessoa falou? Me deu os poderes então assim eu já mas vocês já desenhou o hentai? Já mas não porque eu quis porque alguém pediu e eu fiz. Agora é muito inútil desenhar. é relaxante é gostoso é legal mas é inútil. Antigamente eu fazia um mascote tipo ah tem uma farmácia que tem um cachorro de mascote. Aí eu cobrava cinco mil na época que o real valia e ganhava muito dinheiro. Mas depois da internet cara o desenho desvalorizou muito e agora com a inteligência artificial quem vai pagar por um desenho? Quanto vocês pagariam por um desenho? Mostra essa camisa aí blusão. Vai se fuder. Vai se fuder. Foi o Jack do meu voto que fez. Eu queria uma pra mim. Principalmente porque era do erroso. Nossa o cara quer chamar tanto que ele mistura os xingamentos ele falou que eu sou cook hold passivo. Como assim cara? Passivo não faz sentido. Tá agora eu como artista concordo. eu não sei se você tá falando que come artista ou se você concorda mas assim completamente inútil desenhar é gostoso eu gosto de desenhar por prazer quando eu não tenho nada pra fazer eu fico desenhando mas é uma você não ganha mais dinheiro hoje em dia sem desenhista. acho que eu vou dormir um pouquinho que hora essa mãe não sei deve ser 3 e 20 3 e 20 passou rápido ninguém manda pix livepix.gg barra torre eu vou fazer um negócio fiquem aí não vão embora fiquem aí eu só vou ver um negócio aqui no meu celular voltei só fui mandar um salve pro poeira que mandou lá no livepix.gg barra torre mandou 5 reais mas não mandou mensagem nenhuma então manda livepix.gg barra torre livepix.gg barra torre livepix.gg barra torre livepix.gg barra torre manda pizza para o turismo aqui de São Paulo é muito queijo é né o queijo tem muito queijo essa eu achei salgada a pizza mas é boa mas tá salgada que dói tem segura nessa pizza qualquer coisa aqui? ah para de viadagem come logo você come logo você come tudo você te dá uma prática de giló você come? ah eu como qualquer coisa só não como camarão porque eu sou alérgico mas o resto eu como giló tu come? qualquer coisa lá no site do X tem um vídeo do blusão tomando dedada e massagem é esse aí foi um dos poucos que eu vi foi o Jack que me mostrou tanto que o vídeo faz uma velosa porcaria foi o Jack que me mostrou lá na minha casa você estava? no dia que o Jack foi lá em casa? ele foi com uma gostosa lá em casa você não estava na minha casa? mas eu não vi que eu não manda um salve para o Daniel salve Daniel salve Daniel salve Daniel o Yuri falou até agora tem uma galera que faz artes mais 18 que vende para Carvalho pois é só que o que acontece já existem sites pornôs de inteligência artificial até agora você já foi rico fala a verdade cara que legal eu não sei o que é rico para vocês o que é rico? já ele já foi rico me fala quanto que você acha que um rico ganha no mês se eu gasto no mês 50 mil não cada um acha que rico é uma coisa fala o pix live é live live ponto não perdão live pix eu não aguento comer pizza não põe live pix ponto gg barra torro live pix ponto gg barra torro live pix ponto gg barra torro tá parem de falar que tem vídeo do blusão tomando dedado já assisti vai mandar salve lógico que eu mando mando com blusão tá lindo ele ficou belo de cabelo rosa combinou né achei que ficou style sabia o penteado tá de crise tá igual gastou todo o dinheiro antes da jé casar com ele muito esperto ah você não tá errado pelo menos eu conheci ele duro em todos os sentidos né tá agora como é que vocês os blusão se conheceram eu conheci o blusão na época do pânico o blusão tava morrendo de fome coitado eu também não comi nada eu não sei hoje acho não sei não sei não sei então não apanhe aí vou deitar aqui tudo bem não não tá não não tá tudo bem não vou deitar agora ela apagou calcinha de verdade quem viu viu quem viu fala o que é e se acertar eu mando a foto estranho pizza de português com o gosto de ovo porque tem ovo é mas o gosto o único gosto que sente é ovo como se fosse só pizza de ovo o blusão faz vídeo fingindo estar com cara eu vou falar pra vocês a real o que quanto que é ganhar por mês que vocês acham que é rico porque o guest tá chorando porque você xingou ele pede desculpa pro guest vai tomar no cu pra puta que pariu como que é essa montanha o xaropinho já colou olhando pra você eu quero que vá vai tomar no cu 50 mil por mês é muita grana 50 mil é que um rico ganha então eu vou te falar eu não sou rico gozei pra esposinha do cariguara alguém falou 5 mil reais já é rico pô então eu sou rico não 5 mil reais é não não 10 mil já é rico cara 50 mil é rico gente eu vou falar um bagulho sério pra vocês 30 mil vai 50 mil calma já respira você falou um monte de número aleatório ó 50 mil 10 mil reais se você é um pai de família tem esposa tem filhos 10 mil reais não dá pra nada não dá porque se você tem filhos na escola não tô falando as melhores escolas uma escolinha de bairro você vai gastar dois pau e meio numa escola é isso que é o preço em são paulo nossa eu fiquei sumida nessa coisa é ai tá vazia que eu vou fazer pro início mister beast ganha 5 mil reais por segundo o mister beast tá ganhando bem cara quanto o taiguara e o blusão faz por mês o taiguara fez mil o que que você tá falando já o que que você tá falando meu de live para de falar loucura tá por favor só tá falando besteira posso dormir um pouquinho vai lá pro quarto vai não eu quero ficar mano tem batata na pizza não é palmito é de portuguesa? hum é palmito esvilha ouro mano esses caras ficam falando a mesma coisa em super faz igual eu bloqueio tudo cadê esse de repetição eu bloqueio tipo eu já falei três vezes o que o cara escreveu mas ele fica escrevendo mais hum tipo não irrita o conteúdo da mensagem de vocês irrita que vocês vão repetindo porque o blue tá quieto porque vocês não tão falando nada que interessante porque ele tá machucando o que que o pessoal que eu pedi do blusão deletaram o canal dele deletaram o blusão fortes deletaram tudo se bloquear vai ficar sem pix mulher eu já tô sem pix seu otário o Yuri falou assim tá agora se você fosse bilionário eu gastaria dinheiro com coisas futas que usaria só uma vez cara se eu fosse bilionário o que que eu faria papel higiênico a gente gasta com papel higiênico só usa mudejo eu não eu não gosto de papel higiênico eu gosto de daquela chuveirinha eu uso papel higiênico assim mas com muito ódio no coração quando não tem luxo guardanapo ia gastar com action figure ô Rafa eu já tive loja de action figure tive uma loja na verdade eu já tive três lojas de action figure migue flicks cala a boca ah ele é o único bonzinho ai mandou dez vezes a mesma mensagem ele é o único educado pelo menos ele é streamer porra tá bom já entendeu um beijo pra você viu streamer saco saco agora vai streamar na casa do caralho você é mó legal cala a boca mulher ô Tocato eu vou te bloquear só porque você não deu cala a boca que isso não é assim também é pra bloquear só que não daqui a pouco você volta me deu o poder já era o Gossip falou meu amigo Paulo perguntou se o blusão comeria um paraibano de 32 anos o Rafa stay sorry você está falando a Jessica está linda thank you não flui não tem nada não dá um estado nenhuma de falar com eles você não está vendo o computador inteiro é não eles não falam nada interessante antes de você gravar comigo o pessoal trocaram de boa eles falavam umas coisas interessantes é meu público eu falava um tema da noite todo mundo responde eu posso fazer um tema da noite vou fazer um tema da noite vamos ver se vocês tem dois QIs e conseguem falar alguma coisa que não seja xingar o blusão vamos ver primeiro tema da noite vai se você encontrasse uma lâmpada mágica quais seriam os seus três desejos não vale matar ninguém não vale ressuscitar ninguém e não vale desejar mais desejos tá é igual o Aladim três desejos três desejos quais seriam os seus três desejos esse é o tema da noite para ver se vocês tem o QI de uma ostra ou se vocês conseguem responder uma pergunta interessante e transformar isso aqui num bate-papo legal deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando os meus seriam o seguinte que o blusão não existisse não dá para desejar isso aí tá eu ia desejar pera o góspede falou assim eu ia desejar ser rico ok justo desejaria ser esposo do blusão não dá não dá para fazer ninguém se apaixonar por você ia desejar outra lâmpada mágica também não dá errou deixa eu ver desejo número 1 vinho 7 só você é rico uma noite com a G também não dá para desejar que as pessoas se apaixonem por você tá implícito que não dá para comer as pessoas com desejo ficar rico ter saúde e comer várias putas mas se você é rico você já pode comer várias putas mas eu não garanto que você vai ter saúde porque comer várias putas pode dar uma bonoré que os vídeos antigos do blusão voltassem aí ó pode ser interessante esse desejo aí meu primeiro desejo seria mudar o meu nome para Alexandre Flauzino da Mota conhecido artísticamente como blusão mano os caras eles tem fissura em mim né é fissura é tipo amor mesmo o fã do Java eles são fanáticos desejo número um morar com o Java dois dormir com o Java três comer no prato do Java o fã do Java falou Shrek de Chernobyl vocês não estão com frio aqui em Ubatuba tá calor deixa eu te falar um negócio os três desejos do Aladim esse é o tema quais seriam os seus três desejos da Lâmpada Mágica vocês tem que fazer desejos válidos se não o gênio não faz nada já é peidoso não peguei não ó os meus seriam o seguinte gênio faça eu ser imortal esse aí é uma coisa que ele pode fazer ele não faz uma pessoa se apaixonar mas dá imortalidade dá que doideira só que é meio fezes ser imortal parece que é legal mas é chato meu o Jorgin eu tenho 42 anos eu já não suporto a mudança que o mundo aconteceu dos anos 80 pra cá pra falar a verdade nos últimos 20 anos o mundo se tornou um lugar insuportável de viver porque como eu sou velho eu tava acostumado com um mundo onde todo mundo dava risada todo mundo brincava todo mundo se zoava e agora não pode nem falar mais o que você pensa que você vai preso imagina você ser imortal você ter que viver daqui 10 mil anos que merda que deve ser um choque cultural de 10 mil anos mas você sendo imortal você pode escancarar é tem isso aí pode a gente prender uma pessoa que fica 10 mil anos preso uma bosta você pega prisão perpétua e você passa o resto da sua eternidade na cadeia então é ruim e também você vê todo mundo que você ama morrendo seus filhos sua mulher todo mundo ia morrer pior é ser enterrado ou você se afogar e o mar chupa você desmarrar um peso e você jogar dentro do mar mas aí você desamarrar o peso e não imagina você sendo imortal jogado dentro do mar e sendo devorado toda hora com um tubarão nossa olha o segundo desejo é bizarro é o galo cantando loucamente caralho ele está cantando há duas horas e você está narrando o canto dele ai Jéssica dormindo que fofa eu vou dormir na rede tchau gente deixa eu contar essa aqui Jéssica o desejo ainda do Jordin que foi o mais interessante até agora ele falou assim ele também ia desejar para o gênio gênio faça eu ser imortal gênio faça eu nunca gozar isso é horrível cara demorar para gozar já é ruim imagina nunca gozar essa aí é papo de virgem a melhor parte do sexo é gozar e o cara quer desejar nunca gozar boa noite e o último desejo seria o gênio me mamar até eu gozar ela pode ligar a luz qual a luz que ela pode ligar não deixa ela quieta como é que liga a luz é um desses botões aqui atrás mas não se ligue não ó o Anthony Pereira falou assim ó eu desejo dar meu botão para o blusão o blusão assuma a filha dele não tem filha cara ainda tem isso os caras que se metem na minha vida que se metem na minha vida que se metem na minha vida do que eu tem um vídeo tem um vídeo do blusão tomando dedada com o vibrador tá que pariu ia desejar saber voar ok ser muito inteligente puta inteligência é uma bosta cara ignorância é uma mente as pessoas mais felizes são aqueles burrão que fica tomando pinga no boteco com a barriga pra fora aqueles tios são muito felizes eles pegam uma moeda uma moeda bota no junkie box pra tocar a Grinaldo Timóteo e eles ficam felizes a Grinaldo Timóteo já tá vivo ainda na Grinaldo Timóteo não sei tá morto mesmo que esteja vivo tem um vídeo do blusão tomando dedada com o vibrador o meu seria o seguinte gênio faça o ser imortal ah tá agora eu vou mandar o gênio mamar ser milionário legal juventude até o fim da vida tá morreu já fezes que você pode morrer de homem tem uma pergunta esse povo que deseja ser um milionário o que vocês pretendem fazer com dinheiro? é ser milionário é meio chato sabia? é ruim ser pobre blusão é uma bosta não tô romantizando a pobreza porque é muito chato ser pobre mas sabia que ser rico não é legal? sei porque ah as pessoas só aproximam você por interesse você não sabe quem é sincero e quem é verdadeiro ou não e outro o dinheiro muito rapidamente em questão de um ano menos te anestesia você não sente mais prazer no dinheiro você acha ruim de não ter mas quando você tem você não fica com vontade de comprar nada é muito ruim ter dinheiro bizarro é tô falando sério gente eu 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 falo com conhecimento de causa eu ia desejar ter dinheiro trazer o canal do blusão de volta e o terceiro ele não sabe eu vou dormir aqui muita gente desejaria ser amigo do blusão quem pagou a pizza foi o blusão ele não deixou pago ele é rico o meu seria o seguinte gênio o cara quer ser mamado pelo gênio de qualquer jeito deixa eu dar uma pulada aqui pra ver se alguém falou alguma coisa interessante claro que não desejo ficar bilionário legal todos os pets de rua tivessem um lugar pra serem amados mas é proibido transar com cachorro Yuri é um desejo muito triste e ter os poderes do Goku outro desejo inútil que muita gente tem é ter super força é muito inútil porque assim sei lá o Goku o super homem primeiro você deve quebrar as coisas muito facilmente eu adoraria ter um desejo de mão o super homem quebra as coisas não você pega você 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 pega por exemplo esse aqui e quebra não você pega esse aqui você 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 vai quebrar mas é inútil também você dá um super homem ou se fosse um soco na cara de alguém se fosse assim a gente não podia ter filhote não é tipo por exemplo gato pega um gato assim que apertar o gato já era o gato tá mas por exemplo popó se tivesse a força do super homem ele não poderia bater no bambam ia ter que controlar a força dele quem que ia ser um maluco que ia lutar com o cara com a força do super homem ela tinha tudo volte no tempo e permita que o capitão ganhe as eleições de 2022 vou dormir gente é um bom desejo isso aí eu acho que dá hein Luzão já disse uma vez que ter dinheiro é bom pra caralho cara claro que é bom eu vou te falar imagina quantas putas você poderia contratá-las não eu posso eu vou eu vou fazer auto expose posso fazer posso eu já tive muito dinheiro a ponto assim de não ligar pra dinheiro de não me preocupar não perguntar preço pra comprar pra viajar ou pra qualquer coisa de poder juntar 10 amigos e levar pra Disney na minha conta eu já tive esse dinheiro a parte boa do dinheiro é que você pode proporcionar momentos legais pra você você pode ir pros Estados Unidos é legal você pode comprar o que você quer é legal só que a parte ruim é que se você tem dinheiro e seus amigos não você tem que pagar pra eles e você não liga de pagar mas sabia que seus amigos se ofendem de você pagar vamos supor que eu sou muito rico aí eu fico eu não me ofendo não pode pagar pra mim é que você é interesseira tô falando de gente normal aí eu sou mesmo pode pagar não é sério os amigos de verdade não aceitam dinheiro e aí porque são mentirosos não não é não tô falando eu tô falando porque eu já vivi isso aí por exemplo assim mas todos aceitaram ou seja não não é verdade você tá enganada os amigos de verdade não gostavam por exemplo eu falava assim vamos no fogo de chão o cara paga não tem dinheiro deixa que eu pago porra aí o cara até ia uma vez mas na segunda ele já se sentia vai pegar mais de cara que existe é 300 conto pra comer lá 300 reais só o rodízio 300 reais só o rodízio mas foram você ter ricoca e 10% vai dar 500 reais foram alguma vez muitos não eu já ofereci Disney pra alguns amigos muitos não foram porque não tem visto senão teria ido não não eu pagava o visto deles então tem esse ponto que as pessoas não gostam de ficar recebendo o dinheiro tem 70 pessoas nessa caralha dá pra deixar o curtir por favor vou mandar um pix no live pix porque esse dinheiro todo que eu tinha acabou foi roubado eu recebi um golpe que não interessa como foi mas eu perdi tudo e aí eu fiquei em depressão um ano e joguei tudo pro alto e aí eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar eu só ia fazer coisas que eu gostava tá igual a rádio pagava bem não e trabalhava de graça não rádio paga mal a top tava falindo então eles não tinham dinheiro pra me pagar agora a metropolitana paga paga mal sei lá acho que eu ganhava menos de 3 mil reais lá eu trabalhava duas horas por dia bem menos não não é bem menos eu ganhava 2.800 mais ticket mais estacionamento agora na top eu não ganhava nada top não me pagava nada e ainda reclamava que tava gastando dinheiro você acredita? você trabalhando de graça eu trabalhava de graça reclamando eu pagava estacionamento aí não podia falar assim eu levava patrocinador aí eles tinham preguiça de assinar o contrato e não aceitava o patrocinador aí um dia eu falei tinha prêmio grátis eu que arrumava os prêmios lá tudo aí um dia o dono da rádio falou tira esse programa do ar ele falou por que? você não gasta nada com o programa os caras tão trazendo audiência tão dando ibope tão dando prêmio ele falou mas tá gastando conta de luz e aí depois que você falou o que ficou o que ficou o que ficou no grudado? botaram um cara que era estagiário da metropolitana mas agora ele é radialista é o Wesley que é amigo do Diguinho e aí eles pagaram? pagam um salário de fezes lá mas coitado não é o suficiente pra ele ter uma vida boa paga um salário de fezes como que esse Diguinho ficou famoso? o Diguinho? é ele ficou famoso na rádio fazendo band de coruja só que aí ele explodiu famosão quando o Danilo Gentili botou ele no De Noite mas ele era famoso já na rádio o Danilo era fã dele entendeu? entendi mas o Diguinho é bom eu fico zoando ele mas ele é bom ele é de programa da madrugada ele é um dos melhores acho que é o melhor o Diguinho acho que talvez seja o melhor radialista assim de humor atual eu gostava muito do café com bobagem e do do pânico eu gostei muito por muitos anos quando era comédia e gostava dos sobrinhos do Ataíde tem saco ainda ficar vendo programa de madrugada de rádio ah quando era moleque comprava CD eu só ouvia música ah eu já não gostava de música só ouvia música só rock eu gostava de comédia Deus me deu só rock 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 eu não gostava de rock agora livepix.g barra do então e a época que eu tive grana cara teve um teve um dia nunca vou me esquecer sabe quando que eu descobri que o dinheiro era uma coisa bad eu tava nos Estados Unidos no melhor hotel que tem lá que chama Swan and Dolphin que é um hotel caríssimo tava comendo um monte de mulher tinha umas loiras gostosas lá dando pra mim tinha dinheiro à vontade paguei pra um monte de amigo tá lá e tal e eu tava num hotel que tinha um barco que de dentro do hotel o barco te levava pra dentro do parque da Disney porque o hotel ficava dentro do parque e a coisa que eu mais gostava na vida era de ir pra Disney tipo, era o meu sonho de criança e eu amo eu amo ir pra Disney só que teve um dia que eu abria assim a porta do hotel tava saindo do quarto indo tomar café da manhã e me deu uma depressão e sabe quando vê um buraco assim de tristeza aí eu falei caralho por que que eu tô na bad eu tô rico deixa eu ver o que que eles tão me xingando enquanto eu falo isso eu falei assim eu me deu uma deprê aí eu falei assim mano por que que eu tô triste eu tô comendo gente eu tenho grana eu tô num lugar mais legal do mundo eu tô no topo do mundo e tô com e me deu uma depressão aí eu e eu fiquei triste naquela viagem eu fiquei deprimido na Disney aí eu falei caralho que merda aí um pouco tempo depois eu perdi meu dinheiro me divorciei foi num divórcio que eu perdi o dinheiro me divorciei fui roubado fui passado pra trás o show Filhos da Mãe Joana os humoristas se juntaram contra mim fizeram o show sozinho sem me tiraram do show do meu próprio show e mudaram o nome do show os Filhos da Mãe Joana antes daquela galera do Pânico logo antes foi em 2012 o que que aconteceu? o que tira o dono do próprio lance dele? vou te falar eu falei assim vamos voltar a fazer o show em janeiro que tava duro já mesmo ele tinha me roubado tudo eu tava sem grana mas o show me rendia uns 30 mil por show aí eu falei ah foda hoje em dia não dá mais tá gente tira o cavalinho da chuva que stand-up não dá mais 100 reais mas na época dava aí eu falei vamos fazer o show em janeiro aí eles falaram não a gente tá de férias vamos fazer em fevereiro não sei o que aí eu falei ah beleza fechei com o teatro pra começar o show em fevereiro aí todos os humoristas menos eu montaram um show chamado Os Impossíveis no mesmo dia no mesmo horário no mesmo no mesmo teatro e chamava Os Impossíveis era o Catito o Bartô o Marcelo Batista que é um ex-pânico e não lembro mais quem e aí eu liguei lá pro teatro falei caralho é o Adriano o diretor do teatro falei Adriano você tá louco velho que porra é essa que caralho né ele falou é não é seu show falei não ele falou como não se foi sua esposa que fechou aqui com a gente falei porra larguei dela foi mesmo mulher ela bancou o show dos caras do bolso dela só pra me fuder aí aí tipo meu os funcionários tudo me bloquearam aí eu fiquei com depressão aí eu fiquei um ano triste chorando em casa o Charopinho tá rindo falou dá 30 mil por show o Charopinho pesquisa joga no Google aí Os Filhos da Mãe Joana foi o maior show de stand-up do Brasil tem foto entra lá no facebook.com barra Filhos da Mãe Joana que você vai ver foto dessa época ganhei muito dinheiro lá mas foda-se se você não acredita também eu acho que hoje em dia stand-up pra dar certo e não ser considerado o crime você tem que se auto-zoar tá na ninguém vai preso por causa de stand-ups é mas o local é alto na internet agora se você se auto-zoar o Léo Lens zoa cadeirante gente que ele voltou pro SBT e ganhou dinheiro pra caralho nesse tempo que ele ficou fora dá dinheiro só que o que que acontece antigamente se você fazia propaganda do seu show e ele enchia você ganhava dinheiro hoje em dia só ganha dinheiro quem é famoso então os caras de TV ganham dinheiro o Rafinha ganha dinheiro o Danilo Gentili ganha dinheiro o Fábio Rabin e o Thiago Ventura ele tá sendo preso tá nada não fala besteira não tá sendo preso o Léo Lens nunca foi preso as poucas ações que ele responde são ações civis de danos morais geralmente por uso de imagem ele paga 10 mil reais lá de indenização e não acontece nada com ele só que uma piada que ele faz gera muito mais do que 10 mil reais não eu acho um absurdo essa população que não percebe o ridículo que é uma pessoa ser presa por falar uma piada num show de comédia não é falar sério falar uma pessoa ser presa por falar falar vou te falar se um jornalista prender uma pessoa porque a pessoa falou não se um jornalista na TV fala assim ó ah o blusão acabou de assaltar um banco aí a polícia corre atrás de você e te prende essa pessoa causou um dano em você agora como os caras ficam falando aqui ó ah o blusão tem AIDS aí uma gostosa que tá lá na live acredita e não dá pra você porque fala que você tem AIDS aí o cara te prejudicou agora se eu tô num show de comédia e fala assim ó vou fazer piada ah piada do pintinho que não tinha cu foi peida e explodiu ai você está dando gatilho ao suicídio você fica ser preso porque a Luisa Mel não gosta que mate pintinhos aí vai tomar no cu né é mano as pessoas são presas por falar ô gente eu sou ninguém deveria ser preso por falar cara é um ridículo você prender alguém porque a pessoa falou o Antony Pereira falou aí sobre racismo não sei o que eu não consegui ler direito o que ele falou o crime de racismo existe tá o crime de racismo existe só que deixa eu explicar uma coisa sabe qual é o verdadeiro racismo o verdadeiro racismo é quando você exclui uma determinada raça de algo por exemplo eu abro um restaurante o restaurante só pra branco negro não entra isso é crime de racismo e não é falar é uma atitude eu excluo pessoas de cor de entrar no meu restaurante você não vai entrar aqui e acabou o pior né eu vou te falar um negócio isso é o verdadeiro racismo o verdadeiro racismo é a exclusão no meio artístico e eu vou falar dos lugares que eu trabalhei tá eu conheci pessoas que eram racistas de verdade racistas de verdade evidente que eu não vou falar o nome da pessoa porque é seríssimo isso que eu estou falando mas eu conheci pelo menos três ou quatro pessoas que tinham um racismo assim terrível e na frente dos negros eles eram super educados eu já conheci um artista famoso que se chegasse um fã negro ele saia correndo e se escondia pra não ter que dar a mão porque ele falava ah não vou dar a mão porque a pessoa é e assim esse é um racista de verdade agora ele não é cancelado por esses mimimi sabe por quê? porque ele faz tudo certinho no ar quando liga a câmera ele é todo educadinho ele defende as causas mas ele tem nojo de negro e ele é um racista de verdade então assim é isso que eu digo sobre a lacração a maioria desses caras que estão falando que racismo racista racista são os caras que ficam rindo da minha cara quando eu lancei a minha música Eu Sou Negro é porque eles um monte de bando de hipócritos acabei de lançar uma música na internet agora Eu Sou Negro fica tudo rindo da minha cara porque eu lancei uma música falando isso pela lógica da lei Brusão tinha um programa na MTV eu nunca tive um programa na MTV que papo é esse? a cor a cor da pessoa quem define é ela pela lei? que lei? pela lei por exemplo vamos dizer que você vai prestar um concurso público tem isso agora? eu posso escolher qual é a minha etnia? não você tem que se declarar por quê? porque uma outra pessoa não pode definir a sua cor você entendeu? isso é isso existe isso só que o PT está querendo fazer uma lei se eu quiser dizer asiático então eu posso só fala que eu sou asiático a raça no caso as opções que tinham lá é branco pardo ou negro aí você é que se declara por quê? porque você não pode falar que um pardo é pardo ou se ele é negro ele que tem que se definir só que o PT quer acabar com essa lei e quer fazer uma lei onde eles vão ter uma tabela e aí eles vão escolher quem é preto e quem não é por incrível que pareça existe essa essa possibilidade segregação segregação nacional dá uma olhada pra ver se tem Pix lá no LivePix não tem que se não apita aqui livepix.gg barra torro a gente só recebeu um mísero Pix hoje foi o pior dia de Pix de toda a história e foi de 5 reais ah os caras ficam pesando pergunto que ele já sabe a resposta ilusão você já sofreu racismo cara eu já sofri racismo e vou falar eu cheguei olha só eu cheguei no eu cheguei olha o racismo que eu sofri olha o racismo que eu sofri eu tava eu ia muito numa house gratuita muito gratuita do governo ficava lá na rua Camerindo lá no centro do Rio de Janeiro aí me deu vontade de ir no banheiro e o banheiro era nos fundos aí pra tu chegar no banheiro você tinha que passar por um pátio mano aí eu saí da lan house fui passar pelo pátio pra ir no banheiro tava tendo uma exposição da cultura negra só pessoa afrodescendente com um pátio quando os caras me viram eu fiz até um vídeo falando sobre isso quando os caras te expulsaram? não deixa eu falar quando os caras me viram sabe eu tinha 100 pessoas todo mundo ao mesmo tempo virou pra mim com cara de raiva cara de nojo aí eu passei por meio dele não tem hoje no mercado todo mundo olhando pra mim só que com cara de nojo eu passei eu fiz um vídeo falando sobre isso no passado eu passei no meio desde que fui no banheiro banheiro todo molhado banheiro todo inundado banheiro tava todo nojento o banheiro mal entrei no banheiro chegou em segurança gritando comigo olha o que que tu fez no banheiro seu porco imundo ceboso nojento que não sei o que sai daqui vai embora mete o banheiro segurança era negro? não era branco branco era branco mas deu pra saber que foram os caras que chamavam segurança pra me tirar dali porque não era pra um branco estar ali naquele momento mano eu fui escorraçado eu fui escorraçado até a rua mano o blusão sofre muito preconceito eu já vi ele sofrendo preconceito de verdade não um hate de gente boba mas teve um dia depois de eu falar que não tem racismo contra o branco ele tava muito mal vestido que não é difícil ele tava de regata e chinelo e carção e a gente foi num restaurante de granfino e o garçom maltratou ele aí eu fui lá no gerente na gerente não fui? foi e falei um monte falei ó tão tratando meu amigo mal ali falei um monte e eu fiz o cara tomar uma advertência e dei nota baixa e não paguei os 10% um restaurante que eu frequento há muitos anos um restaurante famoso em São Paulo deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui ó torrou o canal de vocês seus filhos da puta vai fazer piada com criança rapaziada de São Paulo espero em vocês ainda nesse corno até agora nós vai caçar ô Dione deixa eu te falar uma coisa vai tomar no olho do seu cu antes que eu me esqueça dois se você não entendeu a proposta do canal o canal não tinha nada a ver com criança você que é um depravado pervertido de achar que aquele canal era pra criança porque não era e se fosse não teria nada de mais aquele era um canal contra o politicamente correto caso você não tenha entendido era um canal de humor já explicamos isso um bilhão de vezes mas essa sua mente doente de uma pessoa burra semi-analfabeta que não sabe escrever e acha legal usar nome falso pra ficar ameaçando os outros pela internet você é um merda o problema do Brasil são pessoas como você então vai se fuder e você é um merda você quer ameaçar alguém bota teu RG aí bota tua cara seu pau no cu do caralho vai se fuder você acha que eu tenho medo de babaca agora voltando vai se fuder vai tomar no olho do teu cu quero que você se foda manda aí manda aí que eu quero manda lá no meu inbox do meu instagram manda teu nome e teu endereço se você é fodão que eu vou aí na tua casa e você me xinga na tua cara babaca deixa eu ver aqui como é que pode ser acusado de cometer crime contra criança sem ter contato com nenhuma criança não tem que não tem que dar a bolsadia pra esses filha da puta aí que eles também tão fazendo graça sem graça vai se fuder puta de um babaca do caralho crianção otário que corno meu filho eu fico com a minha mulher o dia inteiro eu sei da vida dela você que é um corno do caralho e fica botando pra fora a raivinha que você tem de ser o merda que você é xingando os outros na internet você é um fracassado você é um bosta você não tem merda no cu pra cagar puta pau no cu fala teu nome manda seu RG de verdade seu bosta resumindo vai tomar no cu tá vendo eu também era assim no início tava todo mundo bem tocava ideia era legal que todo mundo cara fica falando que vai me matar só xingamento só xingamento só xingamento depois tu não entende porque que a pessoa fica revoltada da vida ó eu também era assim já tava todo mundo bem lembra como é que ele era no início eu vou aí na tua casa você vai me xingar e eu vou fazer um vídeo de você xingando na minha cara fechou Johnny eu vou aí e você vai me xingar na minha cara você vai ter um debate comigo e provar que eu tô certo ou que você tá certo fechou esse apelido vai pegar de você o cara pode me zoar do que quiser você só sabe que eu achar o cara pode e o pior de que você existe que eu acho o cara só porque o cara tá do rolo ô Johnny ô Johnny manda lá no seu inbox o seu nome e me xinga lá disso daí que você tá falando me xinga lá meu nome você já sabe o meu nome o meu nome você já sabe porque eu não escondo a minha cara e nem meu nome meu nome é Taiguara Torro não acreditou joga no Google então vai tomar no meio do seu cu e fala o seu nome verdadeiro lá no meu inbox e manda o teu endereço que eu vou aí filmar com você e quero ver se é macho pessoalmente ou se você só é macho na internet pau no cu do caralho é o cara ele ficou ofendendo na sentininha peraí que eu dei não isso aí não vocês não são brancos na Europa deixa eu te falar ô Javali você tá certo e eu vou te falar sobre racismo porque eu já sofri racismo eu sou filho de negro com branco meu pai é branco minha mãe é negra e eu quando tô lá nos Estados Unidos lá eu sou negro e pronto não tem conversa aqui no Brasil eles falam que eu sou branco mas lá nos Estados Unidos falam que eu sou negro e tinha uma vez que eu tava na fila de um brinquedo lá da Disney e tinha uma menina americana que começou a conversar comigo que tava eu e o Muilaerte Fernando Muilaerte né aí ela começou ah em inglês né nossa que legal vocês são de onde são do Brasil uau começou a me chavecar e me dá mole e eu tipo conversando com a menina de boa mas trocando ideia de repente vem a irmã dela uma gordona escuta aqui eu não quero saber de você falando com latino essas baratas do caralho você tá conversando com macaco eu não quero saber de você perto de macaco mas me esculachou eu achei muito engraçado não vou mentir pra você eu vi mas eu achei engraçado porque deixa eu ver aqui o que que ele tá falando ô John ninguém fez piada com criança eu tô fazendo piada com você ser um cara ridículo e tudo que você falar de mim é porque você é duas vezes aí a mulher começou a me xingar de macaco não sei o que e ela tirou a menina da fila e a menina ah desculpa minha irmã é uma racista aí eu falei ah tudo bem deixa ela pra lá o então assim ó a a menina que era racista ela era racista e eu acho que ela é um lixo de pessoa mas cara isso só falava sobre ela o que ela saiu da boca dela não falava nada sobre mim entendeu não falava nada sobre mim eu sei quem sou eu entendeu o developer falou tá agora fala sobre a sua experiência na Telvox Telvox é uma empresa aí que eu trabalhei faliu a Telvox só que a Telvox como é que ele sabe é uma empresa de era uma empresa de tecnologia que vendia ringtone toque pra celular é só jogar meu nome que tem na internet isso aí é e a Telvox fazia toque pra celular óbvio que esse bagulho de toque pra celular não ia dar muito certo agora você toma muito enquadro pra caralho cara principalmente quando eu tô com carro caro quando eu tô com carro de pobre não me param muito mas quando eu tô com carrão me param muito mas não tenho mais carrão ai que saco eu vou ter que banir esse John aqui pra não ver mais a cara dele com preguiça de responder esse sacaninha de merda peraí ai John você vai ter que me obrigar a abrir o chat aqui entra aí ô John eu vou aí na tua casa você não é o machão me manda o teu nome e o teu endereço você não tem que me procurar eu vou aí na sua casa vou desarmado vou com uma câmera nós vamos fazer um vídeo junto e você vai falar isso daí que você tá falando na minha cara não vou aí pra te bater não mandou? então você me espera aí que eu vou aí caralho fechou eu vou aí nós vamos trocar ideia esse cara mora no Amazonas não ele falou que mora no sul dá pra ir de carro no sul vou lá nós vamos filmar um vídeo juntos e eu vou que ó só que é o seguinte você não vai arregar hein nós vamos nós vamos fazer um debate ó o que ele falou aqui ó pago 20 anos de cadeia suave pra te furar na bala ô bonitão você me ameaçou hein ai caralho palma no cu do caralho machão de internet tá deixa eu ver a porra do pizza moleque eu só não escrever mano ameacei com você é criança que é isso aqui tá certo não é eu que falei errado vai voltar de rio caralho falei errado tô com sono ameacei com você mesmo com comida é ameacei tá certo escreve direitinho então ameacei peraí que eu vou pra outra janela e já volto voltei voltei pra ler a mensagem pra ler a mensagem que tava lá é e é o daniel kriepriek que mandou um pix aí muito obrigado salve daniel kriepriek ele falou que é muito fã do blusão salve não tá travando não é porque eu saí da janela o developer falou porque você não colocou no seu linkedin tá agora cara eu nem tenho linkedin se tiver algum lá é fake não é meu tá ligado né tá ligado eu não tenho linkedin aqui no sul pedófilo não passa ô Johnny o único pedófilo é você seu pau no cu do caralho você tá achando que você vai passar em branco com as merda que você tá falando você mexeu com o cara errado seu pau no cu do caralho você vai pagar por tudo isso daí que você tá falando se você for homem manda teu endereço lá manda teu endereço lá que eu quero ver se você é homem de verdade hoje tem sim manda a foto do teu RG já que você é machão tá tudo no ponto que você tem eu tenho o que linkedin ah mas eu não mexo em linkedin eu tenho ou não tem eu sei lá se tiver eu não uso eu não ligo pra linkedin o que que falaram aqui ó tá agora tem grana deve receber mais de 5 mil por mês se você só fala de fezes hein coitado de vocês tá agora tá ligado que o comando vermelho vai decidir a vida do blusão cara olha só a gente veio pra cá a gente comprou água e miojo deu 200 conto 100 Jones Jones 5 mil a sua sorte é que eu não tô achando eu vou pegar o celular só pra te banir pra não ter que ler mais sua mensagem Rogério empresta seu celular aí só pra eu banir um retardado aqui eu vou por favor anda aí obrigado com você eu só converso pessoalmente tá um beijo pra você devolve remover remover silenciar pronto ele não vai mais poluir o chat com a babaquice dele só que é o seguinte ó só pra avisar brincar xingar fazer graça pode fazer agora covarde com nome falso acusando os outros de crimes horrorosos que eu sou contra eu por mim eu sou a favor de pena de morte pra quem faz essa merda aí que ele falou então assim ó as coisas tem limite e o que ele tá fazendo não é piado o que ele tá fazendo ele tá sendo um pau no cu e um desgraçado então se ele mandar o nome dele ele vai ter que falar essa porra na minha cara e eu vou até lá deixa eu ver lógico que eu sou a favor de pena de morte pra pedófilo tá louco ah tomar no cu pau no cu do caralho ainda vai tomar um processo de graça porque eu já tô processando um monte de gente todos esses canais que ó vem cá falar mal de mim pode falar falar que eu sou sem graça falar que gostou não gostou falar que acha certo que acha errado faz o que quiser agora acusar de um crime gravíssimo e botar como verdade aí não tá agora você bebeu claro que não cara que eu tô muito puto pra te falar bem a verdade Rafa tô muito puto e hoje eu tive reunião com o advogado sobre as coisas que estão fazendo com a gente né a gente tá processando o youtube estamos processando as pessoas que falaram que imputaram crimes na gente resumindo a história a gente fez um canal de humor e algumas pessoas é falaram como se fosse notícia falaram coisas nada a ver vocês estão ligados o que que é não quero falar essa palavra aqui porque eu acho até essa palavra um negócio horroroso então assim é é isso o ilusão vai virar vereador não sei o xaropinho sem zoeira isso aí é um se eu fosse você eu não ficava falando isso porque você parece ser um cara muito engraçado então eu vou fingir que o que você falou foi zoeira então não entra na do Johnny não porque o negócio tá bombando até agora brigando com o público pra mim não deixa eu ver isso ah você viu o que o cara falou calou exagerou né forçou a amizade odeio aquele Gustavo Lázaro cara eu nem conhecia ele pra ser bem sincero e não tô me perfazendo não realmente eu não conhecia ele eu conheci porque ele falou merda da live agora por que que eu não gostei do que ele fez porque ele fez o público dele que é gigante acreditar que o canal que a gente tava fazendo era pra ludibriar a criança ele fez as mães ficarem revoltadas como se fosse um canal infantil sendo que ele não é otário o cara ficou assistindo um videozinho infantil pra fingir que o Youtube tava recomendando um videozinho infantil nosso canal não tava cadastrado no Kids nosso canal tava tava registrado como não é conteúdo pra criança a gente tomou cuidado que não tem babaca não tem otário entendeu então assim o que ele fez foi movimentar uma galera muito grande a uma mentira só que assim a galera via as merda que estavam falando por aí e entravam no nosso canal quando entravam no nosso canal mas tinha aviso Giovanni tinha aviso no vídeo tinha aviso na descrição do canal é impossível entrar pelo Youtube Kids agora sabe o que que aconteceu teve gente que clonou o canal pegaram o canal baixaram todos os vídeos e postaram de novo e cadastraram no Kids aí eu fui lá e derrubei esse canal tá teve gente que pegou frases do que a gente falou e cortou e misturou assim tipo um pedaço do Blusão for Kids um pedaço de um negócio que o Blusão fez em outra época e tirou de contexto e misturou tudo e contou uma mentira por cima só que a sacanagem maior foi quando o Youtube deletou o canal o Youtube deletou o canal por conta de uma pessoa dentro do Youtube ou seja alguém influente né passou a letra pro Youtube o xaropinho para aí alguém de dentro do Youtube deletou o canal quando deletaram o canal foda-se o canal foda-se o canal foda-se de verdade porque eu não não ligo a gente tava fazendo aquilo por zoeira e pra lutar contra essa política do politicamente incorreto que ninguém deixa a gente mais fazer piada ninguém mais deixa a gente falar a nossa opinião ninguém mais deixa a gente brincar eles querem decidir o que a gente pode ou não pode falar em cima de um palco de stand-up eles querem decidir o que a gente pode ou não pode falar então aquele canal ele tinha um cunho de zoar o politicamente incorreto exagerando no politicamente correto então o que os dois palhacinhos estavam fazendo era falando que tudo era incorreto era só isso não tava fazendo mais nada do que além disso tava falando que tudo era politicamente incorreto então assim é como é que hoje eu tô hoje eu tô sentando o dedo no no like ah nego fica fazendo esse plan de coisa chata tá muito irritado se fuderam vocês me pegaram o cocô virado hoje então ó então assim ó não cara ó sinceramente assim ó a gente tomou todos os cuidados pro canal não ter nada de errado e não ser banido mas mesmo assim ele foi banido e foi injustamente existe um processo pra um canal ser banido ele tem que tomar strike aí você tem direito à defesa aí você tem que tomar três strikes pra ser banido o que aconteceu o rock set falou tem um galo cantando aí pior que tem a Jé deu PT ela tirou uma sonequinha ali na rede então assim o alguém do youtube foi lá dentro ele deletou o nosso canal tem como recuperar o canal eu nem quero recuperar o canal porque a gente não tem interesse naquele canal a mensagem que a gente queria transmitir já foi transmitida e quem é inteligente entendeu entendeu o nosso objetivo maior aquele canal pode parecer que era um canal retardado mas não era aquilo foi uma piada só que foi uma piada super inteligente uma piada super inteligente onde a gente fazia uma crítica social ao exagero do politicamente correto muita gente entendeu e deu risada muita gente tava curtindo muita gente achou tosco achou uma bosta achou um lixo muita gente ficou chocada de falar caralho o blusão fazendo um canal desse que aí clicar ah não é isso todo mundo entendeu aliás os influenciadores os influenciadores de opinião os canais de opinião todos entenderam só que porque que eu não gostei do cabeludo porque o cabeludo depois que já tinha saído em todos os lugares ele viu que tava dando muito viu falar do canal porque era um assunto que tava dando 200 mil views pra todo mundo mesmo quem não tinha 200 mil views tava tendo 200 mil views e ele começou a descrever o canal como se fosse uma ameaça às crianças e nunca foi aquele canal era bloqueado pra criança a única maneira de uma criança entrar no blusão for kids era se a criança pegasse o celular do pai ou da mãe com o youtube desbloqueado com uma senha falsa e entrasse e se a criança fizesse isso primeiro ela não ia gostar porque o assunto não tinha nada a ver com criança a gente tava falando coisas chatíssimas de velho lá tava falando coisa cringe piada de trocadilho não tinha nada que ia ferir a moral e os bons costumes da família brasileira dois a criança não ia se interessar por aquilo tá a criança não ia se interessar por aquilo e três tem muita coisa na internet perigosíssima pra criança canal do Enaldinho que meu filho assiste fala um monte de palavrão fica ensinando trollagem fica ensinando uns negócios perigosos o muçulmano botou uma piroca no lugar do nariz da Peppa Pig aí fez uma musiquinha e você com esse nariz aí achando que isso é o nariz não passa de um porco com um pau mole um pau mole na cara e aí apareceu o Peppa Pig com o maior nariz que é uma piroca e tava o vídeo lá quase duzentas milhões de visualizações o Enaldinho não fala a maioria com certeza que viu foi criança o Vitor o Enaldinho só dá mal o exemplo e eu digo mais eu não acho que o canal do Enaldinho tem que ser deletado não não é isso que eu tô falando o canal do Enaldinho não deve ser deletado e o meu filho assiste o Enaldinho só que eu como um pai consciente o que que eu fiz quando eu percebi que meu filho gostava do Enaldinho eu fui assistir junto com ele e as coisas que eu achei que não eram legais eu expliquei com meu filho eu falei ó filho isso aqui que ele tá fazendo trolar isso aqui é zoeira não é assim porque meu filho é pequeno e eu tive que ensinar pra ele o que que podia o que que não podia tinha uns negócios lá desafio de virar figurinha na copa ele começou a exagerar fazer umas brincadeiras e se a criança tenta reproduzir é uma merda então assim o Enaldinho conversa com crianças o Blues and 4 Kids não conversa com crianças quantos filhos quantos anos seu filho tem hoje eu tenho um filho de 8 anos uma filha de 19 uma filha de 23 tenho 3 filhos você não mostra suas lives pra ele né lógico que ele não assistiu o Blues and 4 Kids ele até sabia que existia ele sabia das fantasias tal mas é lógico e outra ele não tinha o menor interesse porque gente a gente recebe o relatório de quem assiste o YouTube mostra o relatório de quem tá assistindo primeiro 0 a 13 é proibido tá no YouTube primeiro segundo se a gente falasse assim ó puta que pariu vou comer você vai se fuder isso é palavrão palavrão a censura no Brasil é 16 anos pra você ter uma censura mais 18 você tem que ter violência extrema e sexo explícito e a gente tá num país onde a molecada joga GTA o Blues and 4 Kids não tinha nada tinha dois caras velhos de palhaço mal vestidos de palhaço fazendo piada de trocadilho agora ver um filho da puta falar de pedofilia vai tomar no cu desgraçado quer xingar xinga eu adoro ser xingado eu acho engraçado eu acho engraçado quando vocês ficam falando que minha mulher me trai quando vocês ficam falando os apelidos ridículos vocês me dão que eu sou feio pode xingar à vontade agora imputar um crime e obrigar as pessoas a acreditarem que a gente tava cometendo um crime aí vai tomar no cu e o canal foi deletado não eu não pretendo recuperar o canal mas eu já estou processando o Youtube nós já estamos processando o Youtube já já estamos com tudo rolando que a gente tá processando também os canais de opinião que acusaram a gente de crime de pedofilia e sim alguns haters também que falaram coisas acerca desse desse assunto vão ser investigados e vão pagar também pergunta pro blusão porque ele gostava de ficar sozinho com a Estela não sei quem que é a Estela agora tu não acha que o nome blusão for kids pegou mal e contribuiu com tudo Carlos claro que pegou óbvio que pegou só que se você entrar no Youtube Carlos escrever aí filme kids escreve um filme que o nome do filme chama kids é um filme que só tem droga e sexo com criança e tá no Youtube procura aí vai ver se os fiscais da moral e dos bons costumes estão fazendo alguma coisa o filme kids tá postado no Youtube então assim a gente fez uma paródia de um programa infantil inclusive o nome do e-mail que a gente fez foi blusão só para baixinhos que era o primeiro nome que a gente tinha pensado se chamaria blusão só para baixinhos zoando xuxa só para baixinhos e a gente chegou a pensar pô vamos fazer um canal pra criança de verdade a gente pensou não é legal sabe por que que não é legal porque se as crianças forem buscar outros conteúdos do nosso nome vão ver que não é coisa legal entendeu então e a gente também falou não a gente não é nossa praia a gente não é apto para isso não vamos fazer isso porque a intenção era só chocar mesmo a gente falou não vamos fazer um negócio legal pô não foi um negócio assim que a gente cagou numa panela e fez até a xuxa infantil tinha umas coisas meio pesadas o pessoal é chato pra caralho cara todas as as coisas de criança são pesadas tem uma música do patati do patatá quem duvida entra lá no canal do patati do patatá que eu gosto mas a música é assim pula pula de galho e gosta de banana pra caramba é a música do macaco pula de galho e gosta de banana pra caralho aí tem esse trocadilho pra caramba patati patatá é pedófilo não não é pedófilo pelo contrário os caras são sensacionais toda a obra do patati patatá é maravilhosa então assim os trocadilhos as pequenas piadilhas o trem da alegria falava patapeta pita pota puxa tanto pato né então assim tento convencer o blusão a recuperar o canal o canal do blusão foi um pouco mais grave do que o blusão 4 kids porque assim o blusão 4 kids é mediante a falsa acusação do cabeludo muitas pessoas fizeram denúncia e devido ao número de denúncias eles decidiram apagar o canal já o canal do blusão foi deletado sem motivo simplesmente deletaram um canal com 13 anos de história eu até entendo que tinham coisas que o blusão fazia lá no passado que talvez hoje não esteja dentro das regras do do youtube né mas assim qual que seria o correto seria o youtube apagar os vídeos não o canal mas o leste o problema não são os haters os haters são divertidos a gente dá muita risada a gente adora haters se a gente não tá aí aqui né agora ouvindo vocês xingando a gente a gente adora a gente dá muita risada o problema não são os haters normais que são pessoas que estão rindo junto com a gente estão gostando do nosso trabalho e fazendo graça o problema é quando estão mentindo e criando uma narrativa mentirosa e não estão fazendo piada eles estão levando isso pra fora do vídeo e trazendo pessoas de fora acreditar coisas que são mentira o nome disso não é hater é filho da puta quem comete crime é filho da puta entendeu? e quem é filho da puta tem que pagar então assim o machão aí que eu deletei ele é machão na internet só que se ele me mandou o endereço dele eu vou lá na casa dele não é pra bater nele não eu vou lá na casa dele pra ver se ele quer gravar um vídeo comigo debatendo comigo agora o cara falou que vai me matar então eu vou ter que ir com a polícia junto pergunta pro blusão porque ele gosta de ficar só ah, para de falar esse negócio cria um canal novo não, a gente já fez muitos canais novos mas agora o canal que tá bombando é o pamonha e palmito pamonha e palmito o macaco falou blusão comeu sua esposa tenho foto seu corno vende você vai ficar rico caralho vai dar muito dinheiro se você vende aliás eu compro desde que eu comecei a acompanhar o blusão eu sempre só fiquei zoando com a cara dele nunca ameacei ele de nada nem desejo o mal dele eu gostava do canal dele é, então é lógico, né, cara pelo amor de Deus crucificar Jesus no processinho Gustavo merece cara a nossa ideia foi vamos fazer uma coisa que seja viralizada vamos fazer as pessoas comentarem sobre o assunto vamos chamar a atenção e quando a gente chamar a atenção vai ter um conteúdo lá dentro maquiado maquiado pro YouTube não percebeu o que a gente tava falando e a nossa mensagem principal lá era sobre o politicamente correto quem assistiu sabe do que a gente tá falando agora passou já a minha raiva daquele débil mental podemos voltar a falar fezes fica falando aí que vocês querem comer minha mulher que eu acho engraçado eu gostava do canal o Kazem a gente odiava o canal um pouco mas aí a gente começou a gostar aí quando o Adam falou talvez privou os canais só pra chamar a atenção não foi não, Adam foi deletado mesmo pior que não é piada foi realmente deletado esqueci o que eu tava falando Gustavo Lázaro é um herói nacional salvou muitas crianças do ogro ô macaco se você estivesse falando sério joga no Google o nome do Gustavo Lázaro eu convido você a jogar no Google o nome do Gustavo Lázaro e olha lá o que ele mesmo falou sobre ele mesmo não tô falando o que eu tô falando dele vai lá escreve lá Gustavo Lázaro Motel que vai ter um vídeo onde ele fala sobre a própria vida dele ele falando dele mesmo Matheus Soares falou até agora fala pro blusão que ele é meu youtuber favorito o blusão foi notificado pelo YouTube quando derrubaram ele não, derrubaram direto o blusão for kits também não foi notificado a gente foi monetizado sete horas da manhã deixa eu pegar meu carregador carregador tá te carregando? falei pra tu? ah, mas a gente ficou quatro horas voltamos voltamos porque a bateria caiu eu precisei ir buscar o carregador vocês estão aí ainda? manda um oi aí pra eu saber que vocês estão vivos aquela galera que fica assistindo mano, não é possível isso aí são pessoas que começam a assistir e dormem com a lágrima ligada ah, deve ter gente que faz isso voltou, voltou, voltou agora falem alguma coisa interessante porque eu só falei coisas chatas nos últimos momentos e eu quero falar coisas pra eu dar risada porque eu fiquei com depressão de falar muitas verdades eu não gosto de falar verdade eu gosto de falar piada tem 22 pessoas ao pouco tá voltando caiu porque coisou a internet chamou ela tá iguara tem como tu recorrer ao youtube sobre o canal deletado? carlos tem só que veja bem é o meu maior interesse não tá no canal blusão forks nem no dublusão a gente meio que tinha uma missão a nossa missão era transmitir a nossa mensagem do exagero do politicamente correto a gente conseguiu transmitir essa essa mensagem só que tem pessoas provavelmente extremamente esquerdistas que deturparam o que a gente fez e tentaram imputar na gente uma mensagem errada que não era o que a gente queria a gente tá em Ubatuba caramba na pousada já falei até passei o endereço aqui pra vocês mandarem comida mas ninguém mandou mandem coisas pagas porque eu não tenho dinheiro pra pagar agora vamos falar de coisa legal vai o Victor tá ficando entediado com esse papo vai vamos falar de coisa boa vamos falar da iogurteira top turn eu vou falar um negócio de véio que eu sou cringe sabe que eu fico triste da gente tá véio eu tá véio né porque o os ícones que eu achava ícones pessoas assim que eu gostava tudo morrendo tudo morreram eu sinto saudades do Clodovil morreu do Taeb Camargo morreu agora é a nossa vez será que a gente vai morrer logo? acho que 70 30 anos ó o chamo é o verdadeiro tá aí fala aí chamo é tudo bem? eu sou seu tio hein a gente caiu porque acabou a bateria acabou a bateria tem o Silvio Santos o Adam ali falou é mas o Silvio Santos ele é o ele é o cara que eu mais gosto no entretenimento inteiro assim sem brincadeira o que pegou todo mundo de surpresa foi um monte do Hugo é o Hugo era um cara gente mas não faz sentido o cara é milionário cheio da grana porque o cara ia subir no telhado pra consertar a telha eu vi uma história você deve ter ouvido você sabe na verdade não o que saiu na mídia é que ele subiu pra consertar uma telha mano eu sou multi isso aí foi o que saiu na internet ele subiu pra consertar a matéria quebrada caiu e morreu o bagulho não eu por exemplo eu 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 tô que consertar aquela filtração lá não tem que consertar aquela filtração tem que ser daqui que eu leio a matéria fora do lugar eu não quero eu quero pagar alguém pra fazer mas é perigoso mesmo o Gugu morreu o Gugu era um apresentador antigo de TV é é só comprar uma escada subir lá em cima e botar a telha no lugar livepix.gg então ó eu vou te falar o que o Rafael Willian falou tá o Rafael Willian que falou não fui eu ele falou lá numa entrevista que ele deu no Chupim na Metropolitana ele disse que o Gugu tava no Brasil e aí alguém falou pra ele ah seu filho tá usando droga aí ele pegou um avião foi pros Estados Unidos e meio que foi procurar droga muqueada do filho e aí ele se escorregou pra ir bater a cabeça vamos procurar droga em cima da telha parece que o filho tava muqueando maconha sei lá o que isso é o que o Rafael Willian falou essa foi a história o Rafael Willian era amigo dele e tal então parece que que foi isso agora não sei se foi isso é mais fácil acreditar nisso é mas parece que foi isso pelo menos eu se o Rafael ele mentiu eu acreditei que mais aí que alguém falou deixa eu ver tem muita paranoia essa dele até agora as filhas tá querendo dinheiro a mãe das filhas tá querendo dinheiro e tem um marido aí na jogada do Gugu aí você não tem como provar que tá casado com o Gugu provou provou como? foto, conversa, tudo ele já era tipo o namorado do Gugu há muito tempo namorado? é sacanagem expor o Gugu né? depois de morto porque ele sempre ficou enrustido apesar de que todo mundo sabia né? é que era uma coisa que não se falava muito mas quer dizer acho que todo mundo falava mas não publicamente só não falava em casa né? esse cara acho que do seu vida ela sou o que não esteja em direito não e outra coisa por que isso pra mim não entra na minha mente o cara beleza o cara mulher e tal tá com o cara beleza 10, 20, 30 anos namorado namorado por que que namorado ele de namorado ele de namorado tem que ter direito quando é casado mora junto não quando é casado mora junto tem filho você sabe que é o que é o problema é o problema eu vou te falar namorado eu vou te falar o que acontece as pessoas quando votam elas votam no partido ou votam em qualquer pessoa ou votam por causa do santinho e tal e quem fica criando essas leis imbecis São os políticos que a gente vota Entendeu? E de repente nem namorado era De repente era um professor de tudo Era um garoto do programa dele Que ele via toda vez E quando o cara pagava Olha o papo Eu acho que assim Ele realmente tinha um romance com o cara Mas não dá pra saber se era marido Ou se o cara era um contatinho Entendeu? Um contatinho Mas parece que pela longa Ah, eles tem foto juntos E aí os filhos não queriam aceitar Aí o cara tinha vídeos íntimos Aí o cara não expor os vídeos íntimos Com o Gugu Acho que deram um calabouca lá pra ele E ficou quieto O cara gravou a relação com o Gugu É, mas acho que o Gugu sabendo Tipo Nossa, mas o pessoal adora falar de Lula Escreve aí só pra eu saber É porque falar mal de Lula Tá dando cadeia Escreve aí se vocês torcem Por Lula ou por Bolsonaro Só pra gente ver Se vocês são petista ou bolsonarista Falar mal de Lula Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre Lula? Eles querem que fale Pra depois mandar Ai Lula Olha o pessoal falando mal de você aí Nós estamos fodidos, né? É isso que eles querem O áudio tá ruim O áudio tá ruim É que a gente tá falando baixo O Rocket É dos meus Caralho Eu nunca que alguém imaginar Que fala mal de um presidente Daria cadeia Porra, lembra a Copa do Mundo? A galera O estádio em peso gritando Xingando a Dilma Na Copa do Mundo Porra, se fosse hoje em dia Eu não gosto de nenhum dos dois também Se eu pudesse escolher Eu não escolheria nenhum dos dois Mas Eu acho que o outro era melhor Hoje a gente tá na pousada A gente não tá na Em casa A gente Caralho, a galera deu uma volta E voltou de novo 5 horas da manhã Voltou, voltou Giovanni Tá coberto de razão Ali Você é amante Do Flausino Quem que é Flausino? Rogério Flausino? Do Scannic? Quem que é esse Flausino? Eles estão no motel juntos Você tá falando Que eles estão no motel? Está no motel Recanto das Chibatas Estamos confundindo com motel Motel Recanto das Chibatas Cadê o espelho na parede Então Tem Aqui tá pra lá É no teto Falem coisas interessantes aí Para de falar de política Que é muito chato Falar de política Lula e Bolsonaro na presidência Me deu saudade do Temer Pô, o pessoal fala muito Pra gente fazer canal de jogo Mas quando eu faço Gameplay Ninguém assiste Ninguém assiste Vocês não gostam De gameplay não Uma vez um cara Me pagou Acho que 100 reais Pra eu construir um puteiro No Minecraft Puta, deu um trabalho Ué, mas de repente Agora que você tá mais conhecido Quem sabe dele Que não dá certo Você gosta de fazer live Jogando Minecraft? Eu gosto de Minecraft Quase é Mas acho que não é mais moda Minecraft Sei lá Tá todo mundo falando Que eu sou O cara mais amado Entre os haters Do blusão Porque foi só eu chegar Perto dele Que ele perdeu tudo Perdeu o esposo O canal Ai, caralho Acho que eu tô adormindo Eu fui livramento O Neymar Neymar, se escreve Tantas palavras erradas Que eu não consigo Entender Que você tá falando Ixi, olha o domingo Agora eu vou te passar a ideia O bagulho é fazer Um jogo do blusão Caralho Já existe É chamado GTA Pra quem tem som Leve esse galo aí Imagina o dono do galo De um morango Do lado desse galo Cantando Toda hora Ah, mas quem tem galo Acorda cedo Acorda três horas da manhã Pra tirar o ovo do galo Tem que ordenhar Pra tirar o ovo do galo Deve ter algum Mod do Do blusão Será que não tem? Deve ter skin do blusão Outro dia eu vi uma skin do blusão Em algum jogo Esqueci de te mandar Jogo? É Fizeram uma skin Tem, pô? Abre um cassino online Ordenhar galinha Não, ordenhar galinha Agora eu tô sem internet Não tinha mostrado Tem um monte de jogo Vou ligar aqui Vou ligar aqui Mas aí não vai cair a live? Não Já carregou já Eu vou ligar aqui Peguei Jogo do blusão Tá aí, cara? Coloca sua filha Nas lives Cara, coitada A gente divulgou a live dela A gente já destruiu O canal dela Só de divulgar Vocês são Você não, né, Dark? Os caras que foram lá Encher o saco dela São uns espírito de porco A menina fazendo live De joguinho O nego foi lá Pra, em vez de ajudar Foram lá pra derrubar A live da menina Fizeram ela ser banida Da Twitch Ela foi? Foi, mas recuperou Ela foi banida Da Twitch? Foi Os caras compraram o seguidor Porque quando você compra O seguidor na Twitch Você é banido O azeite culpa Que ela tem Então, isso que ela falou Pra Twitch Ela explicou a situação E a Twitch devolveu Menina Se animou De fazer alguma coisa Na vida Vocês foram lá E desestimularam ela Ela é muito jovem Ela ainda não tem Psicológico Pra aguentar O bullying De vocês Eu e o Blusão Nós fomos criados Nos anos 80 Nada do que vocês falarem Vai atingir a gente Pessoalmente Eu só Ah, o Neymar chegou Ah, Neymar Espera mais um pouco Aqui Daqui a pouco eu desço Pra te dar um beijo Nada do que vocês falarem Vai Abalar a gente Psicologicamente Eu só fiquei Puto com o cabeludo Porque Olha o Blusão No GTA Ah, era Eu falei que tinha Mas eu vi uma skin Que fizeram De alguma coisa Que você já tava Com a barba Com a barba E o cabelo rosa Olha o Blusão No GTA Tem mesmo E tem um rato Busão no GTA Muito gostei mesmo Eu nunca vi graça Desse jogo GTA É, tem um rato E o rato se matou O maluco O Victor Falou que foi ele Que fez o Blusão No GTA Se eu fosse um desenvolvedor De jogo Eu faria um jogo Chamado Deep Fight Já tem Um jogo O que ele faz? Estilo Street Fighter Já tem Já tem É Cara Você pode fazer Já tem É, mas faz outro O que? Eita porra Já tem Já tem Caralho O Blusão Solta o poder E tudo Ela Você sabe que Eu criei o Chaves Na verdade Eu não desenvolvi Eu tive a ideia De criar o Street Chaves Lá dos anos 90 Antes de não sair O que é dele Não, aí o O programador Que fez pra mim O primeiro Street Chaves Fui eu que criei Blusão Como se sente Sabendo que Quando você morrer Ninguém vai ficar triste Ô Miguelzinho Mano Coletaram o canal Nele Todo mundo ficou triste Imagina se o Blusão Morrer Coloca uma coisa Na tua cabeça Cara Eu vou estar morto O que me importa Os outros Quando eu estiver morto Vocês tem uma ideia De Girico Morreu Acabou Ah Eu só não Quero morrer Porque Eu fico pensando Nas pessoas Que ficariam triste Mas ninguém que pode É Porque eu tenho filhos Tá muito chato Viver nesse mundo É muito chato O filho perder o pai Agora se eu morresse Eu não tava nem aí Imagina o Blusão Morrendo E nascendo Em um Isekai O que é Isekai? Isekai Isekai é É Do Itigo O Itigo Quando você O Itigo é Blit Jogia do Blit Ah Tá Isekai Não tem Quando a alma dele Sai Aí fica só O corpo da pessoa Que é um boneco Pra uma alma É um boneco Pra uma alma Entendi É tipo aquela Hana Aí a minha alma Entra na Hana E a Hana Gana Viva A Hana seria Isekai Caralho Que bizarro Mas isso aí É bagulho de Blit Pô Os pessoal Tão viajando Agora Alguém aí Falou que ninguém Ficou triste Que o final Do Blusão Foi o Arquíde Mentira Porque o que eu recebi De mensagem De gente Tristona Perguntando se a gente Não vai repostar Ou fazer outro Tipo Várias pessoas Estavam começando a gostar Mas a gente não fez Pra ninguém gostar A gente fez Pra transmitir a mensagem Mas muita gente gostou Sabe que no final Eu tava começando a Porque assim Eu comecei a enxergar Outras coisas Que davam pra fazer Naquele canal Aí eu comecei A planejar Assim umas coisas Mas ainda não deu tempo De executar Mas o canal Eu tava enxergado Já Ele foi um canal Que a gente começou Ele deve ter propado Tantas denúncias É A gente começou Aquele canal Sabendo que ele não teria Uma vida longa útil A gente começou Pra ser muito sincero Eu achei que ele Ia cair no primeiro vídeo Eu achei de verdade Que ele cairia No primeiro vídeo Mas ele durou 20 vídeos Isso que foi Mais incrível E o mais engraçado A gente não escrevia O que a gente ia falar Nem pensava E nem conversava Antes A gente só ligava a câmera E saia falando E vários dias O blusão Tava lá na casa dele Trabalhando Tava na minha Então quando eu entrava Sozinho E todo mundo me xingava Que eu tava sozinho É porque eu A gente tinha que Postar todo dia Pro YouTube Manter o engajamento Então todo dia Eu tinha que postar Um vídeo De pelo menos 10 minutos E eu saia Falando qualquer coisa E curiosidade Eu nunca Aqui Isso aqui Ninguém critica Isso aqui Ninguém critica Bizarro Oi? Bizarro Mas por que bizarro? Do que eu tô falando? Ah Nessa cena inteira Não, mas O que eu tô falando aqui? Não, entendi Olha a roupa Que a mulher tá usando Pra gravar com uma criança Ah Mas não é Não, não é Mas eu tô falando Olha lá Parece que ela tá Sem calcinha A gente saiu Ontem No Bande Coruja Inclusive falaram Da gente No Bande Coruja Ontem A gente chegou a sair Em alguns canais De TV Local Pergunta para o Luzão O que aconteceu Com aquele fantasma Que aparecia na casa dele O que aconteceu? Sei lá Ele tava vendo um vídeo E se a gente Fizesse isso? A repercussão Que é da Pegar uma mulher Botar uma mulher vestida Desse jeito Fazer mesmo mesmo É um vídeo É um vídeo No Instagram Não, é no YouTube É no YouTube? É no YouTube Tem uma mulher Com roupas duvidosas Mas caralho Ganhando com uma criança Neymar falou Que se o Luzão morrer Vai ser o periado nacional E vai acabar com a criminalidade Cara Eu acho que Muita gente Vai ficar triste E vocês Eu morrer de tédio Também Porque Não tem nenhum YouTuber Que seja parecido Com o Luzão Não tem ninguém Por exemplo Sei lá Eu gosto muito Do canal Coisa de Nerd Que é do Nem comparação Tem vários canais Que falam as coisas Que eles falam Embora eles sejam Muito carismáticos Eu gosto muito De assistir eles O assunto Que fala lá Falam em vários Outros canais Eu gosto muito Do vinheteiro Ele é pianista Mas se eu quiser Ouvir música clássica Música de desenho Tem um milhão De canais Que tem música De piano E de desenho Agora As coisas que o Luzão Produziu na internet Vocês tem que dar O braço a torcer Ele foi o cara Que mais Produziu conteúdo Exclusivo E diferenciado E chocante E maluco Por exemplo Teve gente Que comparava ele Com o Jack Cass O canal do Luzão Era muito mais Rock and Roll Do que o Jack Cass O VT Era ruim Era ruim O cara O cara Amarrava A porra De uma carne Na piroca E ia mergulhar Com crocodilo Com tubarão Você é louco Jamais faria isso Alguém falou Que o vinheteiro É o maior do mundo Ele é Ele é um dos meus Melhores amigos O vinheteiro Eu jamais faria isso Marrar carne Na piroca E mergulhar Com tubarão E mergulhar Com crocodilo Jamais Eu acho que cada um Tem seu limite Foram excluídos E o pior Muita coisa Foi perdida Tem algumas coisas Do blusão Que tem por aí Na internet Ainda Clipada De pirateiro Só que O filé Tem muita coisa Lá que não tem Não tem O Carlos falou Verdade Eu nunca vi Ninguém comendo Pouco com bosta Ah, isso daí Foi na época Que o YouTube Pedia Pra que os YouTubers Apelassem Pra conseguir Viu Tanto que Ele nunca mais Fez isso Só é que Ele apelava Estão falando Que você quer Comer minha filha E se fosse Viu Acompanho o blusão Desde quando Ele zoava O PC Siqueira Foi o primeiro Inscrito dele Vou contar Um negócio Pra vocês Gente Eu conheço Muitos YouTubers E o PC Siqueira Eu tive o desprazer De conhecê-lo Eu conheci ele Deixa eu ver Que ano que era Não sei o ano que foi Mas faz Foi um pouco antes Da pandemia Tá Um pouco Faz uns seis anos Acho Que eu conheci Eu já conhecia ele Assim de De corredor De o Pix Mas que eu conheci Conheci de sentar E que eu trocar ideia Com ele E mano O cara era bem babaca Agora te dou Cem reais No Pix Agora Se vocês der É um selinho Manda aí Livepix.gg Barra Torro Manda cem reais No Pix Eu concordei Porque eu sei Que você não tem Por isso que eu concordei Os caras do Jack Cash Também tão velhão Ah Mas eles fizeram Um filme bom Aqui ó Eles fizeram Um lance do Crocodile Esse é do último filme Não é? Sei lá Esse é do Louco Não Esse é do filme De 2002 Que a gente tá vendo O cara tá de cueca Numa corda bamba Com carne Enrolada no pau E vai cair Num poço De crocodilo É ó Caiu Isso mesmo Caiu Os caras Tão lá dentro Já Ó Mas que porra De crocodilo é esse Não tem coisa errada aí Que porra De crocodilo é esse Que o cara tá Dentro da piscina Com eles E o crocodilo Não ataca É treinado É crocodilo treinado Só que eles comem A comida que o cara joga Né Mas Não pode mostrar Senão toma strikes Senão a gente mostrava Mas é só vocês jogarem Aí crocodilo Jack Cash Que vocês acham Mas não vale a pena Não é um dos melhores O vídeo que eu fiquei Mais impressionado Do Jack Cash Ele caiu Ele caiu É então Não acontece nada É Mas ó O cara fica com um pedaço De pau na mão Tem um treinador Ali na jornada Então O vídeo que eu fiquei Mais impressionado Do Jack Cash É um que eles Trancavam o cara Dentro do banheiro químico Aí pegava o banheiro químico Com um trator E sacudia Como se fosse um coquetel E o cara ficava Cheio de bosta Se machucava Aí eles botavam O banheiro químico No estilinho E tacava longe Esse vídeo Foi o que eu mais me impressionava E outra coisa Por que esse vídeo Não é derrubado O cara tá pelado Ah Vídeo 12 anos Você tá aparecendo Vídeo 12 anos Quase 10 milhões De visualizações O cara pelado E por que Não tô aqui Não tá no ar ainda E detalhe Detalhe Nem restrição De idade Tem Não tem problema Nem restrição de idade Tem Agora pergunto O que aconteceu Com o processo Que o blusão Deu no produtor Da logo Sei lá Sei lá Não pode comentar Coisas Que estão em processo O blusão Tá ficando velho Mesmo O que Claro que eu tô O blusão Ele é todo certinho Na vida real Vocês acham que ele é Porra louca Mas ele é muito certinho Eu Fiquei assustado Quando eu conheci você Pessoalmente Porque eu acho Que eu sou mais Porra louca Que você Eu sou de outro Eu sou sensato Eu sou sensato O blusão Não briga com ninguém Na vida real Só briga no YouTube É Você tava querendo arrumar Compusão No chão Eu falei Agora Fala sério Já que o cara Quer que tire Capazer Tire a compazer Eu adoro brigar Não queria mais fã Não Ah Sabe que eu sou no Red Bull Red Bull Deixa eu ver Eu aceito um Vai pequenininho Blusão Ah Eu não vou Ler isso aí Que você falou Que é uma palavra Muito feia Vocês são loucos Pra foder a gente Puta que pariu A gente fica aqui Três horas e meia Tentando entreter Vocês Aquele cara lá Me deprimiu Só que ele achou Que eu não vou Atrás dele Eu vou atrás dele Vou atrás dele Vou gravar vídeo Lá na casa dele Viu É por isso que eu não bebo água Eu não bebo água Eu não bebo água por causa disso aqui Bebo suco Bebo refrigerante O canal O canal Pamonha e Palminha Já está no ar Já tem dois vídeos postados São longa metragens Cada vídeo Dura mais do que O Senhor dos Anéis Versão estendida O macaco Falou Carlos falou Tu acha que o maluco Passou o endereço real dele Eu não sei Eu vou pedir pra polícia Checar Ele passou um dia? Diz que passou Eu não fui nem olhar Depois eu vou ver Se for verdade Eu vou lá Mas não vou brigar Com o cara Já falei pra ele Que eu não vou brigar Com ele Só que ele falou Que ia me matar Que ia pegar 20 anos de cristão Eu acho tão feio Essa cultura Do maluqueiro Eu acho tão feio Tão brega Criança Criança Fazendo marra Sabe É Que é bandido Eu acho brega Mulherada se amarra Ah Mulherada se amarra Uma mulher feia Que gosta disso Mulher bonita Não gosta disso Calou Macaco Eu Eu brigo muito pouco Na vida real Mas se precisar Me defender Eu me defendo Alguém aí Perguntou O que o cara Ah Um cara que me irritou Aqui no chat Ele tava falando Umas coisas frias Da gente Tipo assim O hate O que eu tava explicando O hate A gente acha engraçado Só que o cara Fica Fazendo Apologia Coisas que eu não concordo Então eu não tenho paciência Pra isso Desafio do ovo cru Aqui no hotel Não tem ovo Senão eu faria Cara Mas a gente faz Outro dia A gente compra Ovo E faz Eu vi um vídeo Seu Mordendo um ovo É um ovo de cacho cru Nossa Eu mostrei pra tanta gente Vocês me xingaram Por que? Eu compartilhei aquilo Com todo mundo Não tem ovo Onde o levo Tá cheio daqueles ovo Lá pra pra de lá Não Tá maluco Cadê a menina ruiva Que você tava aí com vocês Não Tem a menina de cabelo Rosa Que é a minha esposa É a Jé Ela tá dormindo Aqui do lado Ela tomou uma garrafa de vinho Ficou bebaça E dormiu A Jé só dorme Quando ela bebe Ela só dorme Não sei nem como A cabeça não fica girando E quando bateu o sol Ah mas aí Ela vai embora Ela vai pro quarto O blusão já fez Muita merda na vida Ela parece que tá mudando Cara Mano Eu não fiz nada de errado Eu acho que Eu acho que o blusão Fiz quase nenhuma merda Na vida Principalmente nos últimos Eu não fiz nada de errado 15 anos Comenta aí O que que eu fiz de errado Vai Sem piada Tenta segurar a piada Por um minuto O que que eu fiz de errado E qualifica pra mim O que que eu fiz de errado E fala alguma coisa errada Que ele fez O que que eu fiz de errado Vai Eu sei de alguma coisa errada Que você fez Mas eu não vou afomentar eles Foi uma só Que eu acho que você fiz de errado Cadê? O que que eu fiz de errado? Vai Quero saber o que que eu fiz de errado Nasceu Eu tenho prints de conversa Ah lá Falando melhor Ah bagulho da luta Que eu abandonei Isso aí tava Não O da luta Que você abandonou a luta Sei lá Ó Matou os cachorros Nunca matei cachorros Ficou com o menor Nunca fiquei com o menor na internet É tudo mentira isso daí Deixa eu ver Nossa do cachorro é tudo mentira Abusou do jojo É mentira Cadê? É só mentira O único erro dele Foi amar demais Puta Você é um gênio Quem falou isso aí Passou rápido Deu cebola pra cachorra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai Vai Dá cebola pra cachorra Valeu Valeu Dá cebola pra cachorra Valeu Deserdou a filha Sabe que não dá pra deserdar ninguém Mesmo que você odeie seu filho É impossível deserdar Não Eu quero ver alguma coisa errada Realmente errada que eu fiz Não tem Não tem nada de errado que eu fiz Nada Não Eu acho que as coisas erradas Que eu vou falar De crime você nunca fez Apoiou em sexto Mano Vamos lá Em sexto não é crime Primeiro que em sexto não é crime E eu falei Mano Vocês são maiores de idade O problema é deles Eu não tenho nada a ver com isso Aliás Também não fiz nada de errado Continua noção do erro O que mais vai Eu não sou Dois cpf Não tenho dois cpf É engraçado isso daí que eles falam Não tem Não tenho Eu não fiz nada de errado Eu acho que uma coisinha ou outra Você fez errado Mas nem o crime O que que eu fiz de errado Nada Não Você falou no errado O que você fez Você tomou decisões erradas Contra você mesmo Não Mas quando eles falam Com a nada errada É bagulho de crime Crime Não Crime Nunca vi Não fiz nada de errado Não fiz nada de errado O xingar Os outros Falar mal dos outros Que todo mundo faz Só isso Abandonei Papai alemão É mano Ele abandonou a própria filha Eu tinha o cara como meu pai Mas era O cara era como meu pai Vamos falar disso O cara abandonou a própria filha Aí eu pensei Porra Se o cara abandonou a própria filha Então o cara não tem O mesmo sentimento que eu tenho Por ele Como pai e filho Tá ligado Então o povo meteu meu pai Para seguir o caminho Você mora com um cara Vamos lá Você mora com um cara Você mora com um casal Com um casal O cara te acusou De derrubar o avião E se mamou Nesse caralho É Você mora com um casal Você mora com um casal O casal Você tem eles como seus pais E eles vivem dizendo Que tem você como filho Aí acontece uma merda Lá com a filha Lá Que eles tem que Juntar dinheiro Viajar para o exterior E pagar um advogado Para a filha Aí vai me mandar Ah não é porra nenhuma não Ela que se vira Problema dela Não quero ela aqui Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que O que tu vai pensar Porra Vocês estão cagando Andando para a filha de sangue deles Então não me consideram Como porra nenhuma Eu falei Quer saber Vou meter o pé E meti o pé Eu fiquei Eu fiquei sentido pela garota Só que eu não tinha como ajudar ela Então foda-se Falaram uma coisa feia Que eu não vou repetir Ah todo mundo sabe disso Noticiaram É verdade? Ela matou o cara Sim Mas ela matou o cara Porque ela tem problema mental Matou o marido Ela tem problema psicológico Que pesado Uhum Ela deu um surto E matou o marido Lava essa toca suja Puta Eu já quis jogar Essa toca no livro Aí Anos Aí Meses depois Quase um ano depois Ele foi lá Aí tu pensa Foi lá ver a filha Não Ele foi lá Pra tentar pegar a herança Do marido Que ela matou Foi escorraçado Pela família dele Do marido Que ela matou Lá atrás do dinheiro Roubei o notebook da Veroni O notebook que eu comprei Que eu cheguei Tinha uma mina Que morava comigo Tinha uma mina Que morava comigo Que eu comprei O notebook Pra ela Trabalhar Eu falei Se eu te der o notebook Você vai trabalhar Vou Vou trabalhar E quase um ano depois Ela foi embora Porque eu parei De bancar o cigarro dela Uma viciada de cigarro Aí ela queria levar as coisas Eu falei O notebook você não vai levar não Por quê? Porque o notebook não te pertence Eu falei Que ia te dar o notebook Pra você trabalhar A gente fez uma coisa Se você trabalhasse Eu ia te dar o notebook Você nunca trabalhou Então como você nunca trabalhou Eu tô pegando o notebook de volta Não é do meu direito não? Não sei Ué? Como assim? Não sei Se você tá dizendo Vamos lá De novo Cedeu ou emprestou? Tu tem a tua filha Tu tem a tua filha Minha filha é uma coisa Não, é um exemplo É um exemplo Você também pode ter uma coisa de filho Você tem um exemplo É um exemplo A tua filha Ah pai Me dá um notebook Tá Vou fazer um trato contigo Vou te dar um notebook Se você trabalhar com ele Se você usar o notebook Pra trabalho O notebook é seu Fechado? Fechado Pode me dar que eu vou trabalhar Tu dá um notebook pra ela Passa esses seis meses Ela tá lá usando o notebook E trabalha o que é bom A promessa que ela cumpriu Porque ela falou contigo Não tem nada Zero, zero, zero Não cumpriu com a palavra Você cumpriu a tua parte E ela não cumpriu a dela Desacordo Aí ela vai Ah, vou embora Vamos embora com meu namorado Aí você tem um acordo E ela descumpriu o acordo Você ia deixar ela levar o notebook caríssimo Você ia pegar de volta Não, ela tem que cumprir o que foi acordado Então, eu acho que a Verônica ganhou a televisão E eu deixei ela levar Deixei ela levar a televisão Deixei ela levar um monte de coisa que ela ganhou Só falei pra ela No notebook você não vai levar Porque eu te dei Com a promessa que você ia trabalhar Como você nunca trabalhou Você me enganou Eu tô pegando o notebook de volta O notebook é meu Pronto, peguei de volta Não fiz nada Não fiz nada de errado E detalhe A Verônica não tinha direito A porra nenhuma Nunca foi minha mulher Eu nem sei quem que é A mina que foi lá pra casa Pra trabalhar A maioria era assim Mas quem que é? Essa aqui eu não tô lembrando Como é que é É chamada de brusete Mas era a que fazia sopa ou não? Ela fazia live Não, mas não é uma que fazia sopa? Sopa? Caldo de quenga? Não, essa é a lua Tô falando lá no Rio de Janeiro Ah, no Rio eu não lembro Já começa por aí Ah, brusão Deixa eu morar aí Que eu quero trabalhar contigo Aí trabalhava direitinho Uma semana No máximo um mês Depois de uma semana Depois de um mês Não queria trabalhar mais E queria ficar lá em casa Lá em minhas custas Eu sustentando Eu bancando Eu fazendo a porra Toda a mulher Nada de me ajudar pro trabalho Só aí já era motivo Pra mandar embora Só aí já era motivo Pra mandar embora Eu nem tentava Eu nem tentava comer as porra Ele foi preso Ele foi preso por manter um cara em carceria privada Ele foi preso Ele puxou um ano de cadeia Um ano de presídio Ele tá respondendo Ele tá em liberdade provisória Aguardando julgamento Ele tem a cara do filho de Bolsonaro Ele tá Ele é filho de político do pessoal Por isso que conseguiu tirar ele da cadeia Mas ele é Ele foi preso Que nem o engraçado Ele foi preso É drogado Completamente drogado Via droga já comendo o cérebro dele Engraçado Esse cara não tem nada Ele ficou um ano no presídio Por ter agredido um cara com problema psicológico E mantido o cara em carceria privada E roubou 6 mil do Pix dele Roubou 6 mil reais do PicPay dele Que horror Não deu teu celular aí Aí passou por 100 mil Aí chegou lá na delegacia Ele foi lá na delegacia Tudo que os caras perguntaram Ele confessou É filho mesmo Filho mesmo Peguei Peguei Ele achou que não ia ser preso Um ano Um ano porque Ganhou uma liberdade provisória Aguardando o julgamento Um ano porque Ele foi preso Em fragante Não teve julgamento Ele estava preso Ele estava preso Aguardando o julgamento Tá ligado? Aí o pai que é político E fazendeiro Cheio da grana Lá da cidadezinha Pequena onde ele mora Conseguiu Depois de um ano de luta Soltar ele Aí está com uma liberdade provisória Aguardando o julgamento Não sei Tem chance de ser preso de novo Caralho O cara sequestrou Alguém Não sei Ele não sequestrou Ele não sequestrou Ele mandou o endereço O cara foi até a casa dele Mas ele trancou Então sequestrou Hum Cara Esse lance de cárcere privado É uma coisa Meio 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 Contraditória Tá ligado? Que ele agrediu O cara Ele agrediu Ele fez Ele fez a galera pagar Ele fez a galera pagar Para o cara ficar com a namorada dele O cara ficou com a namorada dele Gostou E queria ficar mais Aí ele começou a bater no cara Começou a bater no cara Aí O que alega É que o cara queria ir embora E ele não deixou o cara ir embora E isso ele já tinha roubado O dinheiro do PicPay dele Sacana Isso é roubo o cara Isso tem leonato Será o que é? É roubo Ele roubou Ele pegou o celular do cara O dinheiro que o cara tinha Porque o cara tem problemas mentais Então ele ganha a aposentadoria do governo Ele foi lá e Caralho Ele roubou Aposentadoria Que pesado Roubou Roubou Aposentadoria Por deficiência mental Ele roubou Ele foi lá no PicPay do cara E passou todo o dinheiro do cara Para ele Roubou E ele mostrou em live Foi assim que prenderam ele Que ele roubou Ele roubou o cara E mostrou Aqui galera Acabei de pegar o dinheiro dele aqui Passei para o meu PicPay E mostrou Ele mostrou Drogado Drogado Aí no que ele mostrou Ligaram para a polícia Aí ligaram para a polícia Denunciaram ele Ah ligaram nada Olha como o cara foi burro Ligaram nada Ligaram nada É mentira É mentira Quer ver Eu vou provar Eu vou provar Que ninguém ligou para a polícia Eu vou lá na polícia Perguntar se ligaram Lá me criticou Mas o cara é completamente tanto Não Eu respondi ele assim Por um segundo Lá no Instagram E ele colocou uns vídeos engraçados Eu falei Caralho Que cara engraçado Mas eu percebi Que ele era meio doido Dá ideia não Mas eu não imaginava Que ele tinha feito Dá ideia não É a sanguessuga Aproveitador É individualista Não empatia zero Só ele é o centro das atenções Dá ideia não Não tem respeito por ninguém Tá ligado Agora Eu vou te falar uma coisa Tem um monte de gente perguntando De um monte de nome aí Que eu não conheço Mas deixa eu falar Não Para a gente terminar rapidinho Aí ele foi preso na hora Só que ele foi para a cadeia Não foi para o presídio Aí o que o cara faz A polícia esqueceu De tomar o celular dele Aí dentro da cadeia Ele começou a transmitir uma live É gente Vocês estavam falando a verdade Acabei de ser preso Aí a polícia soube E mandou ir para o presídio Na hora O presídio deve ter comido O brioquinho dele Ah Ele fazia programa lá Com os homossexuais Na cidade dele Em troca de droga Ah então ele já era bicho Já Já era O ruim é quando você é convertido Compulsoriamente Mas se você dá o brioco Que você quer Aí é uma delícia Eu estava acostumado já Agora deixa eu falar um negócio Estou falando de um monte de nome Que eu não quero saber detalhes Mas assim Um erro que você cometeu Foi dar muita moral Para metrizes diversas Algumas Não Tinha umas que eram legais Mas algumas não eram tão legais Eu gosto de mulher Ah eu também gosto Mas Você dá muita confiança Às vezes Para umas mulheres Antes de Puxar a capivara delas Tem que puxar a ficha Ah cara Às vezes Às vezes Às vezes não é tão ruim assim não Não Mas Tem umas que Que são De todas as mulheres Com que eu morei De todas as mulheres Com que eu morei Não precisa falar Eu falo Não tem que ter essa não As melhores de conviver Foi a Verônica Sabe uma pessoa Uma garota quietinha 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 Não enche o saco Se tu não Sei lá Se você não chegar É Tipo É Tão quietinha Tão quietinha Que você nem percebe Que a outra está lá E a Lu A Lu também era quietinha Só que a Lu tinha um defeito Muito grande A Lu De madrugada Ela nem que sai do caralho Aí um dia eu cheguei Para ela e falei Pô Lu De boa Olha o local Que a gente mora Olha esse deserto Olha o deserto Se toda hora Entrando e saindo De madrugada Entrando e saindo De madrugada Sabe o que pode acontecer Pode por mais que aqui Seja seguro Pode ser que um dia Quando você estiver entrando E estiver saindo Algum ladrão Te aborde aí Entre aqui em casa E roube tudo Por tua causa Porque você fica entrando E saindo de madrugada Então você escolhe Então você escolhe Ou você para Ou você para Essas saídas Todo santo dia De madrugada Ou você O que ela ia fazer Ou você Arruma um lugar para morar O que ela ia fazer Ela vendia Diz ela que ela saia Para vender Mamita Na rua De madrugada Será Quando a gente não estava Fazendo nada Ela não chegava Só que ela Entrava e saia Entrava e saia Fiquei com nojo Mas para falar a verdade Lá naquele podre Crest Eu tinha nojo Até de beber água Eu tinha bastante nojo Porque tinha um Afon, Otaco E tudo era meio sinistro Mas ela morou comigo Mais de um ano E nunca deu dor de cabeça E subpassiva Mano, mulher passiva Sabe uma mulher passiva Passiva, passiva Nunca bateu de frente Nunca tentou mandar em nada Nunca questionou nada Tanto faz Que quando eu dei um intimato Para ela Ou você para De sair de madrugada Ou você vai Em outro lugar para morar Ela Com menos de uma semana Ela arrumou Outro lugar para morar E foi uma conta própria Não param de falar De Aster Aquela mulher Com o nome de planeta Também eram boas Nome de planeta Caralho Como é que a mulher Chamava? Júpiter, Marte Sei lá Vendo urânio Ilusão O que aconteceu Com a Azrest Azrest Puta Vocês não viram o disco Eu nem sei Quem que é a Azrest Eu nunca sei de falar Eu falei Qual é o negócio Da lâmpada mágica Lá Lá ele caiu Vou fazer mais uma pergunta Qual é o melhor seriado Que vocês já assistiram E que vocês estão assistindo agora O melhor que vocês já assistiram E o melhor que vocês estão assistindo agora Ou o último que vocês assistiram Sei lá O melhor E o atual Eu estou assistindo agora Por causa da Jé Tudo seriado que eu assisto ultimamente É por conta da Jé Que ela assiste mais E aí eu chego lá no quarto Ela está assistindo Eu assisto um pouco Alguém falou Breaking Bad Os Sopranos Better Call Saul Breaking Bad Só porque é drogado Ah cara Eu assisti o Breaking Bad Foi legal Mas não foi o melhor do mundo Para mim Os caras consideram o Breaking Bad O melhor do mundo É maconheiro É maconheiro Bando de maconheiro Pagando pau Eu achei bom O seriado Mas não achei o melhor Eu achava ele meio chato Meio depressivo Eu gostei do Lost Aqui Essa mina está bombando Na internet Olha o vídeo que ela faz Subir em cima de Ferrari Na Lamborghini E pisoteando Capulha na Lamborghini Ah Está bombando Na internet Só fazendo essa besteira Estão falando do Mandavoy Bom Essa mina é gostosa Gostosa do que A mina parece um cabo de vassoura Brasileirinhas A Jé morreu Não está viva A mina parece um cabo de vassoura Breaking Bad É metanfetamina Não é maconha Cara Breaking Bad é legal Mas Fraco Eu gostei do Lost Para mim O melhor seriado Que eu já assisti na vida E ninguém Dá valor Para esse seriado Foi o How I Met Your Mother Como eu conheci sua mãe Meu Que seriado foda Você dá risada Você chora Você tem mistério Tem um monte de coisa boa Os personagens São todos bons Os atores São todos bons Você dá risada E ninguém liga muito Com esse seriado É muito bom How I Met Your Mother Bem melhor do que Friends E o pessoal fica falando Bem de Friends Friends era legalzinho Lá na época Mas é nostalgia Gostar de Friends Que porra de telhada é esse Que porra de telhada é esse De teto de carro é esse Olha lá Olha isso Parece que é pedido de papel Olha lá É fibra de carbono Pô Mas quem que é um carro desse Aí cai uma pedra em cima do carro Lá perto de tu morre Mas é tipo conversível Acho que é retrátil Mas a mina está de brinques O pessoal está falando de Seinfeld Cara eu gostava de Seinfeld Mas hoje em dia eu tentei reassistir E é meio chato Mas eu gostava O Seinfeld foi o único humorista de stand-up Que ficou bilionário Olha lá no escritório do carro De propósito Ó Acho que é pra provar que é blindado É mas que porra de carro é esse É um carrão blindado Sabia que no exterior não tem muito carro blindado? O Extremamente falou Seinfeld é de 80 ou 90 Cara eu assisti nos anos 90 Mas É legalzinho assim Mas achava grandes E toda hora era um carro diferente Agora é uma BMW Ah você está que sacanagem Que o porta-malo da BMW Parece papel também Que porra de carro Sabina deve ter 45 quilos Ah E ela deve ganhar Mais do que uma BMW Pra fazer isso Dependendo dos Ver quantos seguidores ela tem 2 milhões e meio Aqui no Instagram Mas ela tem no TikTok Tem no Kawai Tio Anna Hoffman Era engraçadinho também Mas era meio pra TV aberta Mas era engraçadinho Mike Tyson Rollyfield Mike Tyson Tá louco Rollyfield é fezes Mas eu gostava do Jorge Foreman Por causa da frigideira Que porra de carro é esse? Tesla É um Tesla? É, mas é um mais caro É um Tesla bem caro É novinho esse carro aí Mal foi lançado Custa caríssimo esse carro The Flash The Flash Cara O seriado do The Flash Eu assisti Eu gostei Vocês vão pra cadeia Alguém vai ter provas Não se preocupe Vai pra cadeia Vai pra cadeia Pelo que? Qual o motivo? Vai pra cadeia Tiago Tem que cometer um crime Você acabou de cometer Mano, olha o tamanho da mina A mina é do tamanho De um carrinho de mercado Falando Ela deve pesar 40kg Ela deve ter o tamanho Da outra lá Da maluca Um pouquinho mais alta Olha lá O carrinho de mercado É quase da mesma altura Que ela Estão falando de Black Mirror Black Mirror Tem coisas legais E coisas chatas Mas eu vi Algumas coisas legais No Black Mirror Mas é cópia, né? Do Além da Imaginação O Além da Imaginação Era legal pra caramba Mulher gostosa Tem facilidade De arrumar Outra mulher gostosa Pra gravar Cara, essa mina tá rica Vê quantos Deve ter mais de 10 milhões É Quantos milhões ela tem? 2 milhões 2? É Até que é pouco Não, aqui, né? Tem o Kawaii dela Tem o TikTok dela Deve ter YouTube também Deve ter Pri Você deve ter Ornilho Pães Mas fala de Seriada Todo mundo odeia o Cristo Olha aqui o tamanho dela Cara, se esse negão comer ela Ela explode E tu acha que não come? Deve dar pra usar ela De Tenga Egg Ah, ela tem uma bunda maneira, né? Você gosta de umas magricelas, né? Eu gosto de mulher com bunda Uma bunda É, você viu? Eu tô tentando falar sério De seriada E ele fica falando da bunda da anã, ó Só pra menina Vê esse tamanho Tem um negão Vê esse tamanho Aqui, aqui que mais Olha aqui Mostra pra eles um pedacinho Pode mostrar Ó, olha a menina Ela fala que é uma criança No meio de dois adultos Quer ver? Não, ela é adulta já Só que ela fica pulando Em cima de uma Ferrari, ó Mostra ela pulando no carro É muito bizarro isso aí Que ela faz Ela é do lado mesmo Ela tá fora Não, alguém falou Todo mundo odeia o Cris aí Não sei quem foi Que falou Olha a menina Fulando na Ferrari Ferrari, Lamborghini A porra toda Tá certo é que ela não pulou, não Então Todo mundo odeia o Cris Eu sei que é bom Mas eu não assisti Chaves Chaves é a melhor coisa Que já foi inventada Essa aqui ela vai pular Ó A menina é doidona, ó Doido é o dono do carro, né? Doidona Ah, se bem que compra Uma merda de um carro desse Você já entrou nesses carros? Horrível Fica lá dentro A menina apetada, né? É carro pra no máximo Duas pessoas O cara compra isso aí Só pra comer alguém Então se a menina Pular em cima do carro Você é ateuzinho Eu já li isso daí Agora você é ateu, não Não sou ateu, não Cara, eu acredito em Deus Só que a minha Que ela tá funcionando Não, eu não faço fake, não Se eu vou fazer eu faço de verdade Conserto ela Aí Se tiver conserto, né? Aí passo um dia Mas que ela deve tá funcionando, né? Ela meteu a faca na televisão A própria Ana Eu acredito em Deus, sim É assim, eu fui criado Em colégio de padre Minha mãe era católica Meu pai era espírita Kardecista É E aí Eu acredito em Deus Eu só não acho que as coisas são igual Falam nas religiões Eu acho que as coisas são um pouco diferentes Mas eu acredito em Deus, sim Eu acho que a religião tem muita influência do homem Mas esse é um papo muito cabeça Pra esse chat maluco aqui Um dia eu faço uma live falando disso Por mais que você não acredite em coisas Quando você vê a lua Bem pertinho, coladinha No céu Aí tu fica Que porra é essa? Tem uma bola gigante Por todo mundo no céu Você acredita no Henrique Cristo? Cara É, é real Eu vou te falar uma parada Eu não acredito Não acho que o Henrique Cristo seja Jesus Mas ele me fez filosofar uma coisa O que? E se for? Como assim se for? Todo mundo tira barato da cara do Henrique Cristo Porque fala Ai, que maluco Mas já falou pra pensar Que existe assim uma chance Em um em um milhão De ele realmente ser Jesus? Você nunca pensou nisso? Não Não acredito nem em Jesus Mas Jesus existiu Como é que você sabe? Historicamente existiu Os judeus que são os judeus O povo dele não acreditam nele? Não Eles acreditam Mas acham que ele não era o Messias Que ele era um homem bondoso Só isso É Ele era tipo um Um homem bondoso Mas um padre lá em Cuduário Então se o povo deles não acredita nele Porra É a mesma coisa Se o Henrique Cristo for o verdadeiro Jesus E tá todo mundo rindo dele É a mesma coisa É os americanos acreditarem em Saci Pererê E o brasileiro Porra Tá que sagrado Você tá acreditando em Saci Pererê, né? Não, não 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 é assim Não é Não, assim Uma coisa é fato Essa porra toda veio de algum lugar É isso que eu acho que isso é incontestável Pode vir o gordo do foguete lá dos podcasts e falar o que quiser Mas é muito complexa a existência humana Ué? Não surge um demônio todo ano na internet? Surgiu a momo Surgiu os lendemann Que os pessoal começam a acreditar que é real? Boato, pô Não conta pra um que conta pra outro Que conta pra um que conta pra outro É Tô falando que o mundo existe O mundo O quê? O nosso universo aqui existe Então alguém De alguma forma Eu não acredito que seja um acaso Não cabe na minha cabeça Pra que que eu vou querer saber como é que era? O que que era? O que que eu vou ganhar com isso? Não Tô só filosofando Eu acredito que existe um Deus Agora Dizer que Deus não gosta de saia curta Só gosta de mulher de cabelo comprida Aí eu já acho que é falta de vergonha na cara Falar de arca de Noé De Adão e Eva Aí eu já acho que é besteira Se foi verdade isso Não foi Deus que criou a roupa? É Todo mundo era peladão Não Não, falando sério Eu acredito em Deus sim Só que eu acho que Deus Ele A gente não entende ele Só isso Você acha que Covid foi um castigo de Deus? Por zoarem ele no carnaval? Não Eu acho que o Covid foi feito em laboratório E que muita gente lucrou com ele Principalmente quem criou Eu acho que o Covid nunca existiu A maioria da Calma, existiu Nunca existiu A maioria das doenças Eu saia na rua Eu andava sem mágica Eu Não, mas é cara Eu nunca dei Eu nunca tirei Eu não peguei Eu e nem a Gerson Eu me via na rua Mas o Adam pegou A rua deserta Qualquer equipezinha Qualquer gente filial Eu falava que era Covid Não, eu acredito Não, não fala isso aí Que é negacionismo Caga lá Ah, é crime falar isso Não, esqueci Esqueci nessa porra Mas eu Não, acho que era crime Na época que estava Agora acabou isso já Acho que era crime Na época que estava Rolando esse esforço Não é? Agora ninguém troca uma organização Ninguém nem lembra mais disso Até eu tinha esquecido Eu acredito Em Em Deus Mas eu não acredito Em pecado Nem Nem em diabo Eu não acredito Em diabo Nem em pecado Acredito em Deus Acredito que ele fez Esse universo aqui Não sei se ele é uma pessoa Ou se ele é uma força Ou se ele é o que E eu acredito Que esse sistema Tipo como se fosse um jogo Tá ligado? Programado Esse sistema Que a gente vive Tem ação e reação Entendeu? Se você jogar um bagulho pra cima Vai cair Saca? Ação e reação? Uhum Eu acredito nisso E acho que tem um sistema Que faz as pessoas Se darem bem Ou se darem mal Se você for De uma determinada maneira Se você for um cara do bem Fizer tudo certinho Não encher o saco de ninguém Não fizer o mal Ah, eu sou uma pessoa certinho Não encher o saco de ninguém Ninguém me deixa em paz Encher o saco de todo mundo Como que eu encher o saco Nem saio de casa, cara? Você que foi me buscar Se você não ia ser me buscar Eu ia nem sair de casa Como é que uma pessoa Que não sai de casa Perturba alguém? Você xinga as pessoas na internet Eu xingo Mas eu faço o vídeo E posto na internet Eu não vou acabar Mas aí você está sendo castigado Castigado por quê? Porque o sistema é assim Você xingou Pessoas na internet Então você atraiu os haters Ah, eu te cara que me xingava Primeiro Não interessa Traiu os haters Blusão Fala daquela vez Que não sei quem Fez não sei o quê Pambá Você acredita em alienígenas Agora eu acredito Cara Eu acredito Não só acredito Como eu acho que Esse lance de alienígena É mais grave do que parece Caralho Porra Eu assisti uns documentários Numa discovery De alienígena Um blusão Você começa a assistir Tem uma hora que você fala Caralho Não, mas o que que tem? Teve alienígena na terra Tem um negócio de pirâmide e tal E aí tem Sabe aquele Esqueci o nome Que tem umas pedras assim Alinhadas Stonehenger Stonehenger lá Pô, eu assisti um documentário Inteiro daquilo Eu falei Caralho Tem coisas sinistras Em volta Explica Como Stonehenger surgiu É, mas tem outras coisas ali Históricas assim Tem um lance que, por exemplo É O povo daquela região Sumiu Na Inglaterra Em volta Em volta ali Tinha um povo lá Antigo E aquele povo sumiu E o DNA daquele povo sumiu Na Inglaterra É Em volta ali Era um povo Não chamava Inglaterra ainda Tinha um povo E o DNA daquele povo sumiu E foi aparecer em outro lugar Muito longe Que seria impossível Na época de você ir Ir num lugar Que tem outro Então tem meio Uma história de portal Não, sei lá É meio sinistro Não dá pra entender Esse microfone Tá bom Ou tá quebrado? Tá quebrado Tá quebrado Tem um negócio O negócio afundou pra dentro Aqui É Ele tá quebrado Esse microfone É muito doido A marca dele é BM800 Ele é tipo Microfone Código aberto Qualquer um pode fabricar Como assim? Se você quiser fabricar Um igual Você pode É Open source Sabe? Olha Eu botei a mão No negócio O negócio afundou pra dentro E o conector Tá aqui Mas acho que dá pra você Empurrar por aqui Não Eu quero consertar Mas eu acredito Em ET E eu acho que Ah, foda-se Já que todo mundo Já acha que eu sou maluco Eu vou contar a história inteira Que eu acredito Eu acredito em ET E eu acredito Que o ser humano É DNA de alienígena Tu acredita que é terra plana também? Claro que não Que o ser humano É DNA de alienígena Os alienígenas vieram Botaram o DNA deles aqui Misturaram com o macaco Sei lá o que E a gente É resultado De uma experiência Porque não tem explicação Cara Mas por que tem que ter uma explicação? Não Mas tô falando científica Descobriram que o DNA humano É muito mais antigo Que o da Terra Isso já é um fato científico Pô Então a gente veio de outro lugar Mas por que tem que ter uma explicação? Porque ele sempre Só no livro Deixa eu falar Deixa eu falar Olha A explicação daquele desenho no céu Não É um buraco na nuvem Mas assim Reptilianos E crerão morro Cara Então Se você acreditar em alienígena Eu tenho uma história comprida Pra falar sobre alienígena Quer ouvir? Fala Fala Tá Não deveria falar Porque toda vez que eu falo de alienígena Alguma coisa sinistra acontece Mas eu vou falar Eu tenho um primo aí De segundo, terceiro grau Que morou na casa dos meus pais Quando eu era mais novo E assim Ele era de um lado da família Que era muito rico Aí uma época ele entrou pra uma seita Chamava Gynose Gynose Nova Gynose Disse que ele entrou pra essa porra aí Dessa seita Aí A galera dessa seita Falou assim Ah, você vai ter que abrir mão Da sua família Do seu dinheiro De tudo Larga tudo E você vai ter que viver Em função da seita Você topa? Ah, eu topo E foi pra Inglaterra E ficou morando lá Num castelo da Inglaterra Trabalhando com os loucos Dessa seita maluca aí Aí Ele me contou, né Depois que ele voltou Ele falou assim Teve um dia que me acordaram De madrugada Acordaram a galera E falaram A gente vai contar a verdade Pra vocês da vida Aí diz que eles foram lá Pro alto de um morro lá Aí tinha uma luzinha no céu E eles falaram Tá vendo aquela luz? É um disco voador E são alienígenas Aí ele Puta que pariu Fui enganado Puta piada Aí diz que a luz Veio, cresceu Virou um disco voador Pousou na frente deles Desceram os ETs E prazer, tudo bem? Como vai? E ele ficou anos Vivendo com os ETs No castelo Os ETs desceram Prazer, tudo bem? Como é que você vai? E ele ficou tendo aula Com o ET E conversando com o ET Pode rir Porque eu acho Essa história sinistra Isso tudo Que eu tô te falando O que é fato Da ilusão? O fato é que Ele realmente foi Pra essa seita E ele realmente Ficou alguns anos lá E os ETs Falavam Oi, tudo bom Prazer E aí Pelo mal Com o rebidinho No rosto Foi tipo isso Caralho Ele falou Que os ETs Conversavam com ele Por telepatia Aí Eu pensei assim Porra Ou ele usou drogas Ou asca Alguma coisa assim Ou é verdade Ou ele é esquizofrênico Que são As possibilidades Comecei a enumerar As possibilidades Mas ele acreditava nisso Sinceramente Se o ET chegasse Descesse Eu acreditaria Se o ET saísse da nave Eu acreditaria Mas agora O 8 do bem Como é que vai? Como é que você tá? Aperta a mão aí Ele tinha aula com o ET Caralho Ele falou que ele tinha palestra Essa aí Foi difícil de engolir Cara Juro pra vocês Que ele acredita nisso Ele acredita nisso Enfim Aí Diz que os ETs Selecionaram Algumas pessoas Pra ir viajar Com eles E diz que na hora Ele foi um dos selecionados Ele ficou com medo E não quis Diz que ele amarelou Porque ele não ia mais Voltar pra terra Quem fosse Entendeu? Ah Tem mais um detalhe Sinistro nessa história Outro fato Ele não deu Nenhum centavo Pra seita A seita A seita bancou ele Todos esses anos E ninguém dava dinheiro E Eles davam Tudo o que ele queria Você fala assim Eu quero um patinete elétrico Você fala Ah vai ser bom pra guinose? Ah eu sinto que vai Então top Ah eu quero comer macarrão Na Itália Você acha que isso vai ser bom pra guinose? Vai Que eu vou ficar mais feliz Então pode Eles davam tudo E sustentaram ele De maneira bizarra Por muitos anos Então isso é um fato Outro fato É que ele falou Que foi chamado E desistiu E veio pro Voltou pro Brasil Aí eles só falaram assim Não mexa com a guinose Que a guinose não mexe com você O nome da seita é a guinose É guinose Só que tinha um sobrenome É que eu não me recordo Seita é guinose É Nova guinose Sei lá Um negócio assim O caso do ET de Varginha Eu vou falar Porque eu fui lá Pra Varginha Investigar isso aí Fui em Varginha Onde é que é essa Varginha? Rina Gerais Cita é guinose Fui eu, o Thalisson, o Michel e a Gé A gente fez um documentário Um pouco Eu vou perceber Tá até aqui na porra Da Wikipédia Então mas ô Essa É que tem um outro tipo De gnose Que é de gente agnóstica Que é outra coisa O do De Varginha Eu investiguei É real Não é zoeira Tá? Mas deixa eu terminar De contar a história Desse meu primo Aí ele voltou pra cá E ficou meio louco, né? Porque ele ficou perturbado A família dele Era de São José do Rio Preto Ele foi morar Lá em São Paulo Com a gente Por uns anos É, realmente Tem bagulho de ET aqui Cara Ó Um Ele não é um cara maluco Igual eu, o Guzão A gente é meio artista Meio lunático O artista é muito criativo Né? Ele não Ele é um cara que é engenheiro E piloto de helicóptero Tá? E ele É um cara cético É um cara quadrado Ele não é um cara divertido Ele é um cara meio chato É, mas Ó Gente comum Essa parada é perigosa É Prega Que o mundo havia sido criado Com uma divindade imperfeita E que por isso A vida na Terra Era apenas uma forma maléfica Usada para aprisionar O espírito humano No caso É uma prisão E a única forma De se libertar Não Isso é o Wikipedia Que tá falando Ué Não é o Wikipedia não Não Que site que é? Você vê se não é bagulho evangélico Não É o próprio Google Ah Mas o Google é Google Aqui é uma prisão Eles acreditam que aqui na Terra Não é isso não E a única forma De você se libertar É Sair dessa prisão Usando o nível espiritual Não Outros falam Quando você morre Não Ué Não tem um monte de seita Que costuma Tem Mas não é isso Essa seita não é isso Essa seita aí Que ele falou Ele chegou a explicar A história toda Tinha Resumindo Tinha ETs do bem Que cuidavam da Terra Mas tinha uns ETs do mal Puta que pariu Superman e Braniac E esses ETs que roubam O Panaca e tal São os do mal Que abduam E tem os ETs do bem Enfim A questão É que ele voltou Desse lugar Ele realmente foi Para a Inglaterra Ele realmente foi Por essa religião Tudo isso é fato A única parte Que não dá para saber Se é verdade ou não É essa interação dele Com os ETs Só que ele realmente Acreditava nisso E aí Meu Imagina o quanto De perguntas Eu ficava enchendo ele Eu ficava o dia inteiro Enchendo o saco dele Perguntando detalhes E tal E aí Um dia Ele falou assim Cara Eu acabei de receber Uma informação Que é para eu parar De falar Aí eu Ah Não acreditei Aí Eu fui Tipo assim Na casa dos meus pais Tinha o quintal Tinha uma escada E uma biblioteca Sabe quando a porta Tem grade E tem vidro Aí a porta Estava trancada Por dentro Da biblioteca Eu fui lá Para a biblioteca Porque meu pai Pediu alguma coisa A porta Estava trancada Por dentro Eu bati na porta Não tinha ninguém E tal Aí Eu Abri o vidro E a porta Estava trancada Por dentro Aí eu enfiei A mão Assim Dentro da porta Fui Abri a porta E uma mão Segurou Meu braço Assim E na hora Que a mão Segurou Eu puxei No que eu puxei Meu braço Ficou todo cortado Assim Mas Não sei Não É escuro Era escuro Eu enfiei a mão Aí tipo Eu puxei Doeu Aí Eu Voltei com a chave Abri Entrei no escritório Não tinha ninguém Mas eu fiquei Todo marcado E tinha a marca Dessa garra Aí ele falou Que era um ET Que tinha me arranhado Aí eu fiquei Meio impressionado E aí eu parei De falar disso Fiquei com medo De ET Por muitos anos Então essa foi A história do meu primo Bizarra E não é mentira O ET do mal Cara Cara Não sei Mas ele falou Te arranhou Então Ele falou Que era pra ele parar De contar Ele falou Que quando ele saiu Falaram assim Não mexa com a Gnose Que a Gnose Não mexa com você E ele fala Que os ET Estão Estão Controlando Tudo O tempo todo O tempo inteiro Tudo Tudo Que eles estão em todo lugar Que eles são Meio alma Meio tudo Enfim Essa é a história Do meu primo Agora eu vou contar Outra história Era o chupa cabra Chupa cabra macho O melhor time Ele falou Que eu contei Uma história Com muitos detalhes Cara Eu contei Um resumo Dessa história Que era longuíssima Tem muitas coisas sinistras Tinha ele visitando Tribo de índio Ele falou Que viu índio Xamã Que virava Águia Uma puta história cabeluda Você não está entendendo Mas tudo bem Agora eu vou te falar Uma outra coisa Que aconteceu comigo E qual louco Isso aí Que eu vou Eu juro por Deus Isso que eu vou falar Para vocês Estava tomando Tomando banho Lá em São Paulo Na minha casa E o meu banheiro Tem uma janela Eu moro no 20º andar Aí no meu banheiro Tem uma janela Eu fico vendo Né Os outros prédios As ruas Quando eu estou no banho Eu fico olhando pela janela Aí eu vi Num prédio Que é meio próximo Eu vi um ET Numa sacada Caralho Mas era meio perto Mais perto Do que aquele prédio Era perto E eu vi o ET Aí quando eu olhei Eu pensei assim Caralho Alguém fantasiado De dia Ah de noite Não De dia Aí eu falei Alguém fantasiado De ET Né E achei engraçado Eu vi Tipo o ET clássico Sabe aquele ET Olhudo Cabeçudo Porra No percurso cobrido É Tipo os Grey Aí o ET assim Ele abaixava Pegava um negócio Assim E meio que Redava uma flor E mexia no negócio E estava tipo Fazendo alguma coisa Aí eu fiquei olhando aquilo Eu falei Caralho Eu não sou uma pessoa Essa porra O braço é muito fino É muito comprido A proporção Estava esquisita Sabe Aí eu falei Caralho Essa porra É um ET E eu fiquei olhando E eu comecei a falar Já é Já é Já estava no quarto Tipo assim O banheiro É dentro do quarto E uma janela É do lado da outra A janela do banheiro É do lado Do quarto Aí a janela Falou assim O que é Olha aquela janela Ah, estou ocupada Não, é sério Olha aí Estou ocupada E a janela não olhava Caralho A janela não está vendo isso Ela fala de mim Mas faz a mesma coisa É Mas cara Aí ela não olhava Não olhava E começou a me dar bizarro Maiva Caralho Só eu estou vendo essa porra E meu celular Estava em cima da pia Aí eu vou falar assim Vou pegar meu celular E vou filmar Porque ninguém vai acreditar em mim E vão falar que eu sou louco Igual eles devem estar falando Agora aí no chat Aí No que Ó O ET estava aqui Aí na hora que eu falei Vou pegar meu celular E vou filmar Juro pra você Ele fez assim Ele virou pra você E olhou pra mim E me encarou Na hora que ele me encarou Ele não estava longe? Estava longe Estava longe Mas ele me encarou Assim Na hora que ele me encarou Veio uma voz aqui Na minha nuca Juro por Deus Pra você E falou assim Você está me vendo Se você pegar o celular Eu vou embora Então não pega Se você quiser continuar me vendo Cara Meu corpo congelou Arrepiei Eu falei Caralho E a reação que eu tive Foi simplesmente Abrir o box do banheiro E catar meu celular Aí eu catei meu celular Olhei Ele não estava mais Fim Resultado É o prédio Na frente do meu Eu vi Aí eu contei Pra todo mundo Se eu não for Que eu estava esquizofrênico Se eu tinha bebido Se eu tinha usado droga Eu acho engraçado É Ninguém acreditou em mim E todo dia Eu olho lá Pra aquele lugar E O lugar O apartamento Que ele está É um apartamento vazio Aí ele está morando Num apartamento Estava né Isso já tem Algum tempo já Tem uns dois anos Acho que isso aconteceu Mais ou menos Aí Eu 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 Não sabia o que fazer Isso aconteceu E ninguém acredita em mim E E Eu sempre fico olhando Pra lá E assim É bem estranho Aquele apartamento Porque está sempre fechado Geralmente você vê A TV O pessoal andando O varal Mas é um apartamento Que está fechado Ou seja Deve estar vazio Anos depois A minha filha Começou a namorar Com o namorado dela Anos não Pouco tempo depois Ela começou a namorar Com o Melancia Que é o Melancia O apelido do Melancia É ET ET Por quê? Porque ele mora No prédio do ET Ah Aí quando ela começou A namorar com ele Eu falei Você está namorando o ET Repete ele Não Vai vendo E ele Aí eu falei Pô Eu chamava ele de ET Agora o apelido dele É Melancia Mas antes era ET Aí eu falei assim Mano Vai lá e bate Na porta lá Pergunta pro porteiro Quem mora lá Descobre Quem que mora A gente não vai com ele Não Vai com ele Vai com ele Eu não Vou lá Você não quer saber Vai com ele Resumindo Resumindo Ele nunca foi lá Vai com ele Então estão comendo Sua filha Claro que estão E Melancia Grande Ninguém come Sozinho Pior Tem uma Melancia Grande Comendo minha filha Sozinho Aí O que que acontece Teve uma vez Que foi Halloween E eles foram pedir Doce ou travessura No prédio Eu falei Porra Já que vocês foram No Halloween Bate na casa do ET Caralho Por que que não vai com ele Caramba Eles esqueceram De passar No apartamento do ET Tipo Eu falei Eles passaram No prédio inteiro E inconscientemente Eles pularam Aquele andar Vai com ele Não Eu não vou nem fudendo Por que não Não é você que quer saber Não Eu fiquei assustado Vamos de dois Vamos 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 Eu vou E você vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Na casa do Eu vou Por que eu Não posso Na casa do O ET Vambora Não Agora Mais um Caso do O ET Eu já vi Dispo voador Pajé Tipo De ver De perto E a gente Não usa droga Nem bebe Aí eu vou Te contar Outra Eu não bebe Que que aquilo Não A gente é bebe Eu não Mas ela bebe e dorme Ela não vê ET Aí Mais uma história de ET Foi a de Varginha Nós fomos pra Varginha Assim uma menina Que é de Varginha Que é produtora de evento Ela convidou a gente Pra ir pra Varginha Pra fazer show Pra andar Grava um vídeo Falando isso aí Caralho Se dá audiência Grava um vídeo Posta no canal Vamos Vamos falar amanhã Disso aí O que? De ET Ah, mas amanhã Tu nem lembra mais disso Amanhã não, hoje Não lembro Isso tudo é verdade Isso tudo me traumatizou Então, mas uma menina De Varginha Chamou pra gente Fazer show E lá A gente tinha hotel De graça Restaurante de graça A gente foi Pra Varginha Ela é muito gentil Tá onde tem ET de Varginha É, aconteceu o caso Do ET de Varginha Como eu gosto muito De ET Eu resolvi fazer Um documentário Filmar E investigar A história do ET de Varginha Então eu entrevistei Várias pessoas Foi nos lugares Onde o ET foi E tal E etc Então assim Vou falar pra vocês O que é Que a gente conseguiu Descobrir Que é fato Que é verdade Que aconteceu Primeiro O caso do ET de Varginha Muitos de vocês São jovens E não lembram Primeira coisa Que aconteceu Alguma coisa aconteceu Seja lá o que for Aconteceu Por que que aconteceu Porque o exército Foi lá De Varginha É Ó Primeiro eu vou te contar O caso Que foi contado na TV Três meninas Estavam andando Vira porra do ET Ficaram desesperadas Saíram correndo Veio outro cara Viu o ET Chamou a polícia Veio o delegado Viu o ET Chamou o exército Veio o exército Pegou o ET Prendeu o ET Levou o ET Para um hospital De um hospital Transportaram ele Para Campinas Para a faculdade de Campinas Veio um avião E transportou a criatura Para os Estados Unidos O avião era dos Estados Unidos Um avião gigante Então o que que é fato? Foi vendido Para os Estados Unidos O ET de Varginha Não Os Estados Unidos Veio e buscou Não De graça? Não sei Então o que que é fato? Esse avião Veio para o Brasil Para o exército Tudo isso tem filmagem A Globo foi lá Filmar na época Uma Globo Sim Tem reportagem Tem tudo De todos os canais de TV Mostrando o exército Correndo A população E tal Então o que que é fato? As pessoas que tocaram Nessa criatura Morreram Todo mundo que tocou No ET morreu Quem tocou Sem luva Nesse ET Morreu Morreu de que? Morreu O delegado Realmente morreu O policial Que botou ele no caminhão Morreu O médico Que analisou ele Morreu Todo mundo que tocou Morreu De que? De morte De morte Morte súbita Morreu Isso é fato Outro fato Várias pessoas Que viram o ET Não foi uma pessoa Ricardo Sérgio Não Elas fizeram Elas foram para a polícia E fizeram o retrato E falaram Todos eles são idosos São idênticos Então a criatura Era uma criatura Marrom Com corpo de ET Um olhão vermelho Que parecia um tomate Só que ele não falava E não era inteligente Então A teoria É de que o Acho que tem 20 anos Tem 20 anos Não A cidade toda É baseada no caso Do ET de Varginha O ponto de ônibus Tem formato de disco Voador É muito doido Aí ó Todo mundo morreu Todo mundo morreu Então é fato Que o exército Foi lá É fato Que tinha uma criatura Os animais Do zoológico Da época Morreram Vários animais O ET chegou a pular Bem do zoológico O ET? É E aí vários animais Morreram Vários bichos Que tinham contato Com ele morreu Morreu Quem tocou nele Só que muita gente Viu Foi uma histeria Coletiva lá Só que viu Muito de perto E tinha filmagens A polícia filmou A questão é Que a polícia Deu uma declaração Oficial Para a imprensa Dizendo Que tinha o ET Depois que o negócio Ficou sério E o exército Americano Começou a intervir Eles negaram A existência Do ET E esse avião Americano Veio Levou A movimentação Para a faculdade Aconteceu E o cara Que fez a utópsia Lá no ET Sei lá A perícia Foi o mesmo Cara que fez O PC fare Tinha um monte De conversa Mole em volta Agora eu vou te falar O que a gente Foi fazer lá Eu fui entrevistar As pessoas E conversar Com elas Eu conversei Com um dono De hotel Que era um Velho Que mora lá Desde sempre E ele Era o melhor Amigo De um dos caras Que era do exército E aí ele contou Ele falou Cara Era um bicho Não era da terra Teve um disco Voador Que sei lá Por que cargas D'água Caiu numa fazenda E esse ET Era tipo Um animal Deles Não era o ET Inteligente Era tipo Um pet Tipo o cachorro Do predador É Uma coisa assim E ele era hostil E caiu lá Se era hostil Por que não atacou No ele Atacou Eita Atacou Só que ele tava Machucado E tal Capturaram ele Você não tá entendendo Capturaram o ET E acho que tinha dois Não era um só Pegaram o disco Voador Pegaram um monte de coisa Aí assim Eu conversei com esse cara Ele me contou Toda essa história E tal Conversei com o pessoal Do zoológico Inclusive com o cara Que vende pipoca Na frente do zoológico Que é um tiozinho Já um veinho Ele acompanhou Toda a operação Na época E ele viu Ele viu o ET entrando Ele viu Os animais morrendo E tal É Eu tenho foto Com isso aí Mas ele fica Meio encolhido Igual um macaco Tipo ele conseguia Ficar em pé Igual um humano Mas ele ficava mais Era mais Estátua dele Tem várias Na cidade Ó Todo mundo Que fez o retrato falado Foi assim Mostra pra eles Pra eles ver O ET de Vardinha Esse aí O ET de Vardinha É isso aí Ó E ele é marrom E tinha o olho vermelho Então O que que é fato? É fato Que muita gente viu É fato Que a polícia Se envolveu nisso O exército Foi chamado pra isso É fato A movimentação Dos caminhões Do exército Até Campinas Até a universidade É fato Que Alguma coisa Aconteceu As pessoas Mais céticas Acham que era Um animal É Sabe Com má formação Macaco Aleijado E todo mundo Ficou impressionado As pessoas Mais céticas Acham que é isso Agora É estranho Um monte de gente Ter morrido A polícia Ter negado A versão que deu O exército Desmentiu E tal Então assim Eu nunca entendi O porquê Essa necessidade Em desmentir Tudo que é de alienígena O que que os caras Tem essa O caso Roosevelt Foi muito estranho Também Nos Estados Unidos Tinha foto Tem muita gente Falando aqui De viajante no tempo Uma das teorias Sobre alienígenas É que esses Greys São humanos Daqui a milhões de anos Que viajam no tempo E os discos voadores São Máquinas do tempo Existe essa teoria Mas é bizarro Bizarro Ah cara Eu já tive medo De ET De ficar paranoico Depois que eu vi O último ET Eu não tive mais medo Tu já viu outros ETs Diz que o voador Eu já vi vários Mas ET Eu só vi esse E o outro prédio E cara Eu comecei A cismar Eu falei Cara O que você vai fazer um canal Sobre isso Não tem tanto assunto E ninguém acredita É faz um Faz caçando Fala Tô indo lá pra Varginha Agora pra mostrar pra vocês Muito longe daqui Varginha Também igual eu E a gente estuda E a gente estuda essas coisas E se ele não topa fazer um canal contigo De parceria Subter Tipo Será que ele gasta dinheiro com isso? Não Ele não gosta de Ele não gosta nem de gastar dinheiro Nem de O que adianta ter dinheiro Você não pode usar? Ah Eu acho Ele pode patrocinar Caramba Você acredita em obras? Eu acho que Em Varginha Aconteceu Alguma coisa bizarra E É fato Tudo assim O exército tava lá Que transportou A imprensa noticiou Tudo isso é fato Agora Tem um caso mais bizarro Que esse eu não estudei a fundo Porque é muito engraçado Pra levar a sério Mas é ideal O que? Tem um ET que chama Chupacu de Goianinha Chupacu de Goianinha Você vai falar? O que é que é? O Chupacu de Goianinha Eu sei que tem uma piada Esse bagulho de Chupacu Não O Chupacu de Goianinha é um ET Ele ficava em cima do telhado Eu acho que tem até Chupacu em Buzes É um ET também? Eu acho que tem Que ele é Chupacu de Buzes Acho que tem O Chupacu de Goianinha Ele ficava no telhado das pessoas E aí se você dormisse pelado Ele entrava no seu quarto E chupava seu cu Que porra é essa? Pesquisa Você vai ver que existia Esse eu não estudei Mas eu ainda vou pra Goianinha Não falei? Eu morei lá em bairro e falavam disso Mas é um cara ou é um ET? Não sei Eu morei um ano em Buzes E falava essa história lá em Buzes Que apareceu um Chupacu lá Em Buzes, não falei? Cara, o Chupacu Quer ver? Chupacu de Goianinha Peraí que eu vou mostrar pra vocês Que é verdade Caralho, eu não sabia que em Buzes Teve um Chupacu Chupacu de Goianinha É engraçado isso Mas é verdade É um Chupacu de Goianinha Tudo que você precisa saber Para entender o misterioso caso Do Chupacu de Goianinha Tem um Chupacu de Buzes também É uma nova criatura Meu Deus Chupacu Foi na TV Marisol Que publicou um post Onde o Chupacu foi encontrado E tinha ainda a foto do Chupacu O Chupacu Acho que mataram o Chupacu Aí tem um monte de Os Estados Unidos não veio atrás não Não, aí tinha um monte de fake news Em volta disso Mas as pessoas estavam falando Que o Chupacu Isso aqui é maravilhoso A véia A véia Fiz o retrato falado Da porra do ET Mas o ET Chupacu Chupou o cu dela Parecia o Super Gêmeos Chupacu de Goianinha Mas é real Esse caso do Chupacu Eu não estudei ele Mas ele existiu O único Chupacu que existe É o Arthur do Mamãe Falei Que ele queria que as PM Cagassem na boca Puta que bizarro Chupacu de Goianinha Mas agora falando sério Eu acho o seguinte Eu não vou falar do ET Bilu Porque aquilo é mentira Tem ET Bilu também? Não, ET Bilu A galera ia entrevistar ele ET Bilu O Danilo Gentili Na época que eu andava com ele Que ele era meu amigo Ele foi entrevistar o ET Bilu Ele entrevistou o ET Bilu Mas ele falou que era bizarro ET Bilu? É Por que que era bizarro? Não, era feio Era um cara atrás da árvore Com uma lanterna Aí, por que que ele não Mais colocou o cara então? Eu perguntei exatamente isso Ele falou que tinha muita segurança Se a gente ficou com medo Que eles atirarem na gente Ah, o ET Bilu Tinha muita segurança É, porque você pagava Pra entrar numa fazenda Você ia trocar ideia com o ET Mas era bizarro Tem vídeo do ET Bilu No É ET Bilu é Palhaçada Só que assim O ET de Varginha Foi um caso real O Chupacabra Foi um caso real O Chupacu O Chupacu de Goianinha Foi real também Fala coisas de ET séria Eu tô falando Fizeram até uma música MC Bangu Fiz uma música Chamada Chupacu Foi de Goianinha? Chupacu Chupacu De Goianinha Pega um Pega geral Que nem chatuba De mesquita E bom de sexo anal O Chupacu É um ET Boa só alucinação Caralho Olha isso É loucura MC Bangu Não tem que levar a sério Só que aí Deixa eu te falar um negócio É O lance é o seguinte Muita gente já viu Disco voador Muita gente já viu Alguns devem ser avião Alguns devem ser Outras coisas Só que muita gente já viu luz Mano tem outra aqui Melô do Chupacu De Goianinha Hoje Marchelo Tem a cifra Em Escoianinha Eu dormia numa boa Mas de repente Uma coisa diferente Eu senti E não foi na minha proa Uma bicada Uma picadura Uma paita armagura Caralho mano Pessoal tem a mesma coisa que você Não mas aí Começaram a falar Que era um tarado Que tava em cima do O cara tá contando a história Do bicho Que chupou o cu dele Caralho meu Isso é engraçado Mas eu Eu não consigo acreditar muito No Chupacu De Goianinha Então eu acho Que era um tarado Que tava chupando o cu Das velhas Mas O ET de Varginha Não Porque tem um vídeo Aí rolando agora Do ET de Varginha Tem? Tem VHS Meio mal filmado Mas Tem Mas não tinha celular Naquela época? Há 20 anos atrás? Não tinha celular Como hoje não Então como é que conseguiram filmar? Filmaram com VHS Porque o lance Tudo era Cadê a porra das imagens? Porque a polícia Filmou a operação Entendeu? E apareceu aí O vídeo agora Estamos falando Alguém aí Falou no chat Que é falso Cara Mas se eles não querem Que 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 diga Que é verdadeiro O lance é o seguinte Você acredita Na maldita Perreira Que porra é Essa Isso é água demais Estão falando Que é falso Mas cara Se o vídeo atual Do ET de Varginha É falso Mentira Parece verdadeiro Pra mim Pra mim se mexendo Tá deitado Não se mexe E eu tive VHS Era ruim assim Acabou Só isso Não Mas tem um mais longo Que eu li Tem um até que ele fala Mas sei lá Cara Eu acho que Que se existe ET E eles Controlam a terra E tal Não tem como a gente Saber mesmo A gente é muito arrogante De achar que a gente Sabe de tudo É Bizarro Nem se mexe Tem um outro Que se mexe Parece que tá deitado No chão Parece que tá Mas tem um que se mexe Tem um que ele dá uma mexidinha Costa na risa Tá Mas e por que Que as pessoas morreram Que ele era meio Venenoso Ah Sabe aquele bicho Que mexeu muito Que é o Esqueci o nome Daquele bicho Lemuri Sei lá Acho que é Lemuri Se você fizer carinho Num Lemuri Você morre Porque o pelo dele É venenoso Sério É Se você vai criar Lemuri em casa Você tem que arrancar As glândulas de veneno Dele Com cirurgia Isso aqui Já não Já tá diferente Tá esquisito Agora tem muita gente Que fala Ah por que Que Vídeo de ET É tudo merda Cara Já tentou filmar Uma estrela Ou a lua É impossível Fotografar Não dá Tenta fotografar Um avião Ou filmar um avião Quando você desver É impossível Fica uma merda Agora Outra coisa Que eu já vi aqui 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 em Iubatuba Eu vi Eu tava na piscina Olhando pra cima De noite Nadamos Como o Homer Simpson Olhando pro céu Olhando pras estrelas Lá em São Paulo Não tem muita estrela Né Aí eu tava vendo as estrelas De repente Tinha uma estrela Que começou a andar Aí eu falei Caralho Aqui não é rota de avião Que porra é essa Aí a estrela veio E tipo Eu mostrei Pra várias pessoas Todo mundo viu E não ligou Isso que eu achei Mais estranho Ninguém ligou Ninguém deu a mínima De repente Ela começou a vir pra cá Aí de repente Começou a ir pra lá Aí começaram a ir O cérebro Quando você vê Alguma coisa É Sobrenatural O cérebro Começa a criar Explicação Aí começa Ah é um balão Ah é um avião Ah é um helicóptero Eu vi uma letra O Você viu? Tinha uma letra O Aí ela tava parada Aí eu pensei É um balão Aí fez assim Foi assim que eu pensei Que era um balão Fiz assim Ih o balão vai cair Aí fez assim Ih meu irmão Vai cair o balão Aí voltou pra posição normal Aí foi Agora Não sei qual era a cor Era uma letra O Não são Acho que Não dá pra ver Acho que Não pode ser pretendo De noite E uma vez Eu já vi várias coisas Eu já fiz um disco Falando sobre isso A letra U E quer ver Aí detalhe Aí o U foi embora E foi devagarzinho Foi embora Aí depois passou um disco Rapidão atrás dele Isso aí foi a única coisa Que eu vi Então Todo mundo que vê Qualquer coisa Não Mas isso aí Igual o que você Falou aí agora O cérebro Para de pensar nisso E começa a justificar Não Eu não justifiquei não Porque eu vi Mesmo acabou Vi uma letra O Voadora E um disco Vou atrás dele É exatamente o que você Acabou de falar Você não falou Que o negócio se mexeu Repete de novo O negócio se mexeu É Mas era uma estrela Igual a uma estrela Tinha uma estrela Tinha uma estrela Aí começaram a falar Ah mas é o satélite Do Elon Musk Não sei o que Aí eu comecei a baixar Um monte de programa No meu celular Que rastreia satélite Inclusive tem um programa Que você baixa Da própria Space X Que você consegue ver Se o satélite Tá passando por você Tá Mas não é satélite Aí a meta de perder canal É isso O vídeo é um clássico Do brusão Na época Todo mundo adorou o vídeo Você viu o vídeo Eu fiz o vídeo Eu fiz o vídeo contando Cadê Não tem mais Mas ó Eu acho que tem coisas Que a gente não sabe Eu acho que o planeta Terra A classe científica É muito arrogante Cheio de querer cagar regra Não consegue achar a cura da Isis Mas acha que sabe O que que é Deus E o que que não é O gordo do foguete Ele é muito arrogante A forma que ele prova Que as coisas não existem Não é prova de nada Tipo assim Ah e esse vídeo De aqui Ah isso aí pode ser montagem Porra Ah e depoimento De todo mundo Ah isso aí É o ser humano mente Tá mas Pessoas diferentes Fizeram retrato falado Do Eterno Ah isso aí que se foda O cara não acredita em nada Também pô Se enfiar um ET dentro do rabo dele Ele vai falar que é um pinto Tomar no cu Tem que acreditar Pra você Pesquisar um negócio Você tem que minimamente acreditar Você tem que levar a sério o bagulho Entendeu Tem vídeos de militares Que viram luzes Que foi pra lá Você já viu esse vídeo aí Não Nunca viu Joga aí Eu nunca procurei Tentando achar O vídeo que eu contei Estava Não Procura o negócio Dos militares Que viram luzes Você já viu isso aí Mas o Sacane Que é o gordo do foguete Ele era ufólogo E de repente Ele é um cara Que fica refutando Ufologia Só que com argumento bosta Ele não refuta Com argumento bom Aliás Eu não estou falando Que ele não é um cara inteligente Ele é legal pra caramba Eu assisto todo podcast Que ele vai Porque eu me interesso Muito por esses assuntos Só que eu acho Que ele caiu Numas De Negar Pelo Pelo prazer De negar E pra se achar O gostosão De tá negando Entendeu Caso do Claudio Porra Eu não sei que caso Que é esse Eu gosto do Sacane Também É o gordo do foguete Tem que chamar ele De gordo do foguete Ele é gente boa Pra caralho Ele é muito simpático Só que quando ele refuta É As opiniões De criação do universo E tal Ele não tem Embasamento nenhum Científico Ele fala qualquer merda Só pra gerar corte E pra ficar E também os caras São foda Falar assim Vamos falar Um evangélico E um cientista Pra falar Se Deus existe Ou não Porra Manda um puta burro Lá Um pastor De meia tigela Que não sabe nada Não sabe nada De nada Fica citando a Bíblia Porra Tem que botar Um médium Cabeludo lá Um médium Que fala com o espírito Todo mundo é ateu Mas todo mundo Fica com medinho Quando o blusão Comeu macumba Todo mundo ficou Meio arrepiado Meio com medo Você não ficou Meio Não Meio abalado Quando você comeu macumba Você não ficou assim Meio Não Você teve aquela vez Que o charuto soca Debochando E deu um piripaque No chão Só Nunca mais Mesmo assim Continua comendo macumba Quando você mora Na cidade do interior Então Coisa que tu mais Ver com as histórias É cara Mas eu não entendo Por que o cérebro Do ser humano É Automaticamente É programado Para a gente Não acreditar em nada Repara Eu acredito No que eu vejo Eu acredito Numa letra U Voando E acredito Num disco Que eu estava Indo atrás dela Isso aí eu vi Tudo bem Eu pensei que era um balão Ele fez 360 graus Ele estava assim Cadê? Era uma letra U Era de noite Era meia noite Mais ou menos Aí eu pensei É um balão Ele estava lá Ele fez assim Em detalhe Foi logo depois Ele estava de boa Paradinho Aí quando eu falei Irmão Que porra Deve ser um balão Foi eu falar Deve ser um balão Ele fez assim Aí eu pensei Irmão O balão vai cair Aí ele fez assim Aí ele fez assim Aí voltou para a posição Normal e seguiu também Ele fez um 360 graus Completo Ele foi embora Bem de nada Aí depois passou Um disco Rapidão Atrás dele Mas na sua cabeça O que você acha Que poderia ser chutando Eu vi uma letra U E vi um disco voando Atrás dele Um disco voando Mas é uma letra Mas é uma letra O que a letra É mano Um balão não era Mas eu sou daquele tipo Assim tá ligado Eu vi Mas foi assim Não me interessa Eu quero saber o que é Eu confiso de contar Da história E passou Já é o que Eu tinha 18 De 19 anos De 19 anos Quando eu vi O do ET de Varginha Eu fui investigar Porque Eu fiquei intrigado Porque eu descobri Que é um dos casos De ufologia Mais famosos do mundo É Os Estados Unidos Fez um filme sobre isso Então Extremamente Ele tá falando Todo mundo tem drone Mas esse daí Que eu vi Não era drone Não Naquela época Não existia drone Não E drone é uma coisa Mais ou menos nova Eu já sou velho E no caso do ET de Varginha Não tinha nem celular E era muito alto Só se fosse um drone gigante A altura Era alto pra caralho Deixa eu ver aqui Eu tenho Varginha Filme Já tenho filme E o Chupa Cabra O Chupa Cabra Foi real Também é real O que é o Chupa Cabra? Então a questão é a seguinte O Chupa Cabra Vamos lá Tinha as fazendas Ali no México O México Teve no Brasil Teve no Brasil Porque foi na Foi toda a América Latina Que ele caminhou O Chupa Cabra Só que o que ele fazia Ele sugava Todo o sangue do gado Todo o sangue Ficava sem nenhuma gota de sangue Olha o nome do filme O Momento de Contato Vamos fazer filme Ou já teve? Vamos fazer Já teve Já teve Momento de Contato Estreou mundialmente Em outubro de 2022 Ah não Mas não vi não Vou assistir Tô com medo de ver Mas vou assistir Por quê? Ah sei lá É meio sinistro Eu acho que não é Pra gente saber Dessas coisas Eu até acho que não era Pra gente estar falando Por quê? Cara eu não sei Mas eu acho que Por exemplo A gente até brincou Esses dias Mas eu falei Meio sério Do arquivo X Vou ver Vê se tem na UNITV O arquivo X Foi um negócio Que jogou Merda no ventilador Pra falar sobre Ih tem um cara famoso O P.T. Coyote P.T. Coyote Famosão Vamos assistir depois Tem na Praia Tem um IT que é o Chupa Cobra Cuidado hein Aqui ó Tem na Praia Ah vamos assistir Mas é documentário Ou é filme Documentário Vamos assistir Mas eu acho que Não é Tá aqui ó Exploração Tratado dele Vamos assistir Tem na Praia Ó Eu acho que O arquivo X Eles pegaram A informação De ET E jogaram No ventilador E misturaram Com fatos Mentirosos Pra confundir Nossa mente Quem fala Sobre isso É tido Como maluco O nosso cérebro É meio Programado Pra não acreditar Nas coisas Entendeu Então o que acontece Eu não sei se vocês Já viram hipnose Ou se vocês Já foram hipnotizados Tipo a hipnose Do Pyong Quem nunca foi hipnotizado Tem a oportunidade De ser hipnotizado Que vocês vão ver Que é um negócio Bem bizarro Bem bizarro É uma experiência Bem bizarro Eu faço hipnose De entretenimento No show Hipnotizo as pessoas Mas Quando você estuda Hipnose Você descobre Que Tudo que a gente Tem no nosso cérebro Tudo que a gente Acredita Tudo que a gente Acha Meio que foi implantado Dentro da nossa cabeça A gente gostar De um tênis Da Nike Ou gostar De futebol Ou de afutebol Ou gostar De uma cor Ou gostar De uma comida Tudo são coisas Que foram implantadas Na nossa cabeça Que dá pra mexer Você pode fazer Alguém parar De fumar Com hipnose Então se a gente A gente que é humano É tosco Consegue influenciar Outras pessoas Nesse nível Imagina um ET As três meninas Que viram o ET Ficaram loucas E tem até o Como é o nome Daquele cara Que morreu O mestre do terror brasileiro É o Praticamente É o Zé do cachorro Caralho Caralho É um bagulho Que foi tão impressionante Assim que os Estados Unidos Fez filmes sobre isso Cara O exército americano Veio recolher a criatura E por que Que os brasileiros Deram pro exército americano Tem registro Tem vídeos Tem fotos Tem um pedaço Do disco voador Tem muita coisa Tem metal Que caiu na fazenda As meninas que viram Tem um lugar lá Que foi visto o ET Eu cheguei aí No lugar Tem três dedos Vamos assistir Essa porra Não Foda Essa live Não, mas O negócio é chato Vai estar de onde? Eu tenho Aqui Nossa Só que eu acho Que não tem em português Não Pera aí vocês Vocês estão aí Eu não estou vendo vocês Achei Aqui 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 No YouTube Livepix.gg Tá dublado? Não sei Deixa eu ver Porque Às instantes Eu fiquei Sem acreditar Eu falei Duas horas de duração Vamos assistir Você vai parar Pode ligar live? Não Pode assistir Aí tu vai tomar Porra Aí tu vai tomar Não Tu vai tomar A gente fica mudo Não é que na de São cinco horas da manhã? Fala da boqueteira fantasma Ah, era uma prima minha Mas toma cuidado Que toda vez que você boceja Um fantasminha Enfia a rola dentro da sua Nós vamos assistir Nós vamos assistir Agora o filme do ET E vocês podem Ficar vendo O nosso Net infinito Que eu vou apertar Mudo enquanto a gente Assiste Tá com bateria? Se não tiver Põe aqui Não, a gente vai assistir Aqui o ET de Varginha E a gente vai Fomentando De frente em frente O que que tá pegando Vou deixar aqui Pra vocês verem A nossa cara de merda E aí E aí E aí Nós estamos assistindo Documentário de Varginha Pra falar pra vocês Aqui se é verdade ou não Mas peraí Porque Olha o Bial O Bial Mano, muito estranho Peraí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto